...deve voltar a votar os destaques que alteram pontos do texto base do projeto de lei que legaliza os jogos no Brasil, tais como cassinos, bingos e jogo do bicho. Em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Obrigado. ...de presenças. O período de breves comunicações é um período destinado a discursos parlamentares por até três minutos de deputados que se inscreveram previamente pela plataforma Infoleg da Câmara dos Deputados. Senhores e senhores deputados, hoje mais um guerreiro vai para o céu. Hoje mais um guerreiro vai para a legião daqueles que lutaram durante toda a vida. Eu me refiro ao nosso estimado Valdenilson Alves de Lira, mais conhecido por Lira. Lira, um companheiro metalúrgico, trabalhou na Volks, trabalhou na Brastemp e foi um dos importantes dirigentes dos trabalhadores a partir da Scania, onde ele fez lutas e grandes conquistas. Depois se transformou em um líder regional, através do nosso sindicato, do ABC, como também se transformou em um dirigente estadual, sendo membro da Confederação Estadual dos Metalúrgicos da CUT, e depois dirigente nacional, sendo membro da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT. O nosso querido companheiro Lira, potiguar, como eu, inclusive estive na casa dele, no município de Alexandria, faleceu ontem. Sepultamento será daqui a pouco. Esse companheiro Lira, que tem uma história magnífica daqueles que são imprescindíveis na jornada, ele deixa a sua filha, Andréia, a sua filha Itamara, o seu filho, Adriano, e os seus netos, Annalice e Ana Júlia. Conversando ainda há pouco com outro Adriano, que genro dele, filho do nosso grande guerreiro Expedito Soares, um outro fundador do PT e da CUT, ele me contava a situação do nosso companheiro Lira. Eu estive no hospital, visitando o companheiro Lula, estive na casa dele. O Lira é de um carinho, de um compromisso, e ele ainda doente naquela situação em que ele estava, ele manifestava esperança de ver o Lula presidente da República. Ele manifestava esperança, ele dizia, Vicentinho, o nosso povo vai voltar a ser feliz de novo. Ele manifestava indignação, indignação santa quanto à insensibilidade e à falta de compaixão do governo Bolsonaro, além da falta de competentes. Este companheiro Lira é um dos irmãos que fazem parte da nossa gloriosa categoria dos metalúrgicos. Orgulho de todos nós. Este companheiro Lira faz parte, é uma estrela do sindicato dos metalúrgicos, que tem toda uma história que vocês sabem em defesa dos direitos da classe trabalhadora. Portanto, eu não posso deixar, como companheiro do meu irmão Lira, não posso deixar de fazer aqui a minha modesta homenagem. Foi com o Lira, senhor presidente, eu peço mais um minutinho para que eu possa concluir meu raciocínio. Foi com o nosso companheiro Lira que nós fizemos muitas greves, muitas lutas em defesa da classe trabalhadora. Foi com o companheiro Lira que nós fomos à Brasília várias vezes, lutando pelos interesses da classe trabalhadora, especialmente dos metalúrgicos, categoria da qual eu faço parte, tenho orgulho de pertencer a esta grandiosa categoria de homens e mulheres que sempre lutaram pela vida. Por isso, estimada família, que vocês tenham o conforto de Deus para levar a vida adiante, porque Deus já acolheu o Deus da luta, o Deus da misericórdia, o Deus da coragem, o Deus do amor, o Deus da justiça, já acolheu o nosso querido companheiro Lira, que agora está indo para outra dimensão. Que Deus conforte sua família, que Deus conforte seus amigos e a todos nós. Companheiro Lira, presença. Ouvimos a fala do companheiro Vicentinho. Agora nós ouviremos com muito prazer o deputado Ottoni de Paula, do Rio de Janeiro. Querido presidente Célio Moura, folgo em vê-lo na nossa presidência hoje, na presidência da casa dessa sessão. Eu gostaria de, nesse momento da tribuna da Câmara, parabenizar a Convenção das Assembleias de Deus no Estado do Rio de Janeiro, a SEADER, que foi a primeira convenção organizada das Assembleias de Deus no Brasil. A SEADER é uma convenção histórica e agora ela passou por um processo eleitoral, já que de tempo em tempo, de acordo com seu estatuto, a SEADER promove eleições, oxigenando assim a presidência e fazendo com que cada um de seus membros tenham o direito de fazer parte da sua história, compondo a sua mesa diretora. Um dos seus mais brilhantes integrantes, agora, tomou posse da presidência da nossa querida SEADER. Eu falo do nosso pastor Flávio Marinho. Pastor Flávio Marinho tem um histórico lindo dentro da SEADER. Começou, ainda muito novo, a labutar, a lutar e fez parte de vários departamentos, de várias áreas da grande SEADER. E agora, aprouve a maioria dos eleitores e dos pastores desta grande convenção, colocar o pastor Flávio Marinho em um lugar de destaque, liderando, portanto, a nossa SEADER pelos próximos dois anos. Dessa tribuna, eu quero parabenizar o pastor Flávio Marinho e a nova diretoria da SEADER. Parabéns à SEADER. Parabéns ao pastor Ottoni de Paula, pai, que dirigiu com muita competência essas eleições por determinação judicial e que, a mão de Deus, continue sobre todos os companheiros da SEADER. Como diz o lema, uma vez SEADER, SEADER para sempre. Sr. Presidente Célio Moura, o segundo assunto que me traz a esta tribuna, eu estive na cidade de Seropédica, no Rio de Janeiro. A cidade de Seropédica é cortada pela BR-465 e o TCU decidiu salvaguardar o direito de ir e vir do cidadão de Seropédica, dando a ele a isenção da cobrança de pedágio ali na BR-465. Só que agora, com o novo contrato da concessão, o que está acontecendo é que o povo de Seropédica está vendo o seu direito sendo ameaçado e a cobrança de pedágio, esse fantasma voltando. Se a cobrança de pedágio voltar realmente, deputado Célio Moura, nós teremos simplesmente uma destruição de Seropédica. Só para se ter uma ideia, a vice-prefeita que mora no bairro São Miguel para chegar na prefeitura terá que pagar pedágio. Quem mora no bairro de Belvedere para chegar no posto de saúde Santa Sofia ou no posto do quilômetro 49 terá que pagar pedágio. Nós já estamos em contato com o TCU para que se mantenha a liminar do direito do povo de Seropédica não ser roubado e não ter que pagar o pedágio. Isso já foi concedido pela lei, isso já foi amparado por uma decisão do TCU. O que nós queremos é que o TCU apenas mantenha o direito de Seropédica. Vocês daí de Seropédica e eu daqui de Brasília, junto com o prefeito professor Lucas, estamos lutando pelo direito do povo de Seropédica. Deputado Célio Moura, muito obrigado pela benevolência do horário. Obrigado, deputado Antônio de Paula. Agora vamos chamar para falar o deputado Sidney Leite, do Amazonas. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. O brasileiro, na sua grande maioria, tem convivido com o resultado da pandemia, com o empobrecimento, com a fome e uma inflação que para essa grande maioria de brasileiros, ela é uma inflação dobrada, se for pretende. E um dos itens que tem contribuído sobremaneira para o aumento da inflação é a disparada dos preços de combustíveis e derivados de petróleo. E isso tem causado transtorno, principalmente para essa grande massa de brasileiros. Na contramão disso, e nada contra, a Petrobras, ano passado, ela fecha um faturamento de mais de 100 bilhões de reais. Desse volume, 101 bilhões serão pagos em dividendos para os seus acionistas. Lembrando que a produção do pré-sal aumentou de forma significativa, e essa exploração é mais barata. Infelizmente, todos esses investimentos por uma estatal, lembrando que tem a participação do Estado brasileiro, não tem servido para atender principalmente a quem mais precisa. É necessário que esse parlamento reveja a política da Petrobras, criando alternativas. Eu sou autor de um projeto que não trata especificamente da questão dos derivados de petróleo. Trata também disso, mas trata da energia, trata da telefonia e da internet, que reduz a tributação. Porque a carga tributária no Brasil, quem paga é o trabalhador, quem paga é o pobre no consumo. Mas só isso, com essa escalada de preço da política adotada pela Petrobras, não será suficiente para inibir esse aumento de preço, que atinge diretamente todos os brasileiros. Por isso, senhor presidente, eu venho hoje aqui a esta casa, para que nós possamos discutir esse conjunto de projetos, tanto da Câmara quanto do Senado, fazer a interlocução necessária com quem for preciso. Mas nós não podemos mais ficar de braços cruzados, vendo a inflação a cada dia aumentar e penalizar o povo brasileiro, a economia, o desenvolvimento desse país, a retomada do emprego e não agirmos nessa direção. Eu entendo que isso é uma prioridade, para que a gente possa levar a oportunidade de milhões de brasileiros de trabalho, de emprego, de renda, mas principalmente de ter uma oportunidade de comer. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado e solicito que a minha fala seja divulgada no canal dessa casa. Vamos ouvir agora o nosso companheiro lá da Paraíba, Frei Anastácio Ribeiro. Sr. Presidente, colegas parlamentares e telespectadores da TV Câmara, Sr. Presidente, chega de ser humilhante para o povo brasileiro. Para o povo brasileiro, vê a Petrobras anunciando lucro de 106,7 bilhões de reais no ano passado, esse é um lucro retirado do bolso sofrido do povo brasileiro. Enquanto essa empresa anuncia aumento constante nos preços dos combustíveis, o povo vai diminuindo o seu poder aquisitivo e a Petrobras esbanjando lucro e o povo se atolando na pobreza. Esse lucro da Petrobras representa uma alta de 1.400% no ano passado. Mesmo com o povo sofrendo com a pandemia, com o desemprego, com as mortes, com a fome, com a carestia, Bolsonaro não muda essa política de exploração do povo brasileiro. Bolsonaro não faz nada para barrar essa exploração porque não se preocupa nunca com o povo. Mas, aguardem, Lula vem aí para mostrar como resolver esse e outros problemas que o governo da destruição causou. Senhor presidente, eu quero também, eu resisto aqui os parabéns para o nosso partido dos trabalhadores pelo lançamento da campanha de combate à violência política. É uma iniciativa importante de quem tem preocupação com a integridade e felicidade do povo brasileiro. A violência política é uma das formas perigosas de ataque à democracia que cresceu e muito no governo Bolsonaro. O principal culpado por isso é o próprio presidente, que dissemina ódio desde que assumiu o poder. Essa campanha lançada pelo Partido dos Trabalhadores, além de viabilizar o acolhimento de denúncias, será mais um canal de proteção e monitoramento da violência política em nosso país. Fora Bolsonaro, não a todos e a todas as formas de violência e viva a paz com Lula, presidente. Senhor presidente, peço que esses dois comunicados sejam divulgados na Voz do Brasil e nos vejo a comunicação da Câmara. Muito obrigado. Obrigado, deputado Frei Anastácio e por intermédio de Vossa Excelência mando um abraço para o ex-deputado Luiz Couto e da Paraíba. Agora nós vamos ouvir o deputado federal da Bahia, companheiro Cláudio Cajado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, diante da posição de presidente do grupo parlamentar Brasil-Ucrânia e diante dos últimos acontecimentos ocorridos no dia de ontem onde a Rússia invadiu as cidades de Donetsk e Lukánsk além das já ocupadas Crimeia e Dombás promovendo portanto uma injusta agressão e iniciando uma inoportuna e inaceitável guerra contra a Ucrânia trazendo graves consequências socioeconômicas com perdas de vidas humanas e danos irreparáveis à comunidade e à humanidade que ainda sofre os efeitos da pandemia da Covid-19. Apelo portanto para que a comunidade internacional através de seus inúmeros organismos ajam para que essa injusta agressão cesse imediatamente. O mundo não pode aceitar uma guerra onde a Rússia impõe ou deseja impor à Ucrânia uma postura de intervir em sua soberania e autodeterminação do seu povo obrigando-a a não seguir o caminho que a Ucrânia deseja de unir-se à comunidade e à União Europeia fazendo portanto com que haja através de iniciativas de guerra uma postura para impedir que a Ucrânia desenvolva como deseja uma parceria mais proativa com o Ocidente. Essa atitude derrespeita todas as leis e princípios fundamentais das nações e povos contidos na Carta das Nações Unidas não podemos deixar a Ucrânia à própria sorte pelo contrário apelo nesta oportunidade de forma veemente para que a comunidade internacional se manifeste e ajude a Ucrânia na sua justa defesa além de impor à Rússia as sanções econômicas necessárias contra essa atitude inaceitável e incabível. Senhor presidente senhoras e senhores deputados esta é uma postura que exige dos parlamentos principalmente daqueles que defendem a democracia uma posição firme nós não podemos aceitar que a Ucrânia sofra perdas de vidas num momento crucial onde a humanidade tenta ultrapassar essa pandemia da Covid-19 todos estão assistindo a injusta agressão que a Ucrânia sofre e eu apelo não só ao Brasil mas aos países que são signatários das Nações Unidas para que ajude a Ucrânia não deixemos ela na própria sorte porque a Ucrânia faz parte de uma forma e absolutamente injusta de ser tratada pela Rússia de forma indevida daí porque esse apelo espero que tenha a aceitação não apenas do Brasil do nosso parlamento mas acima de tudo das nações que pensam e querem a paz no mundo muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Cláudio Cajado e agora com muita satisfação vamos ouvir o deputado coronel Tadeu de São Paulo ausente da sala virtual convido a deputada Luísa Erundina por favor deputada Luísa Erundina senhor presidente senhoras e senhores parlamentares a data de hoje 24 de fevereiro marca um fato extremamente importante na vida das mulheres brasileiras estamos a celebrar nesta data 90 anos da conquista do voto feminino exatamente em 1932 as sufragistas foram as mulheres que promoveram uma grande mobilização uma luta de anos em defesa do direito à cidadania política das mulheres brasileiras ou seja entre outros direitos o direito de votar e de ser votado foi uma luta ou continua sendo uma luta gloriosa mas ao mesmo tempo com muitas perdas com retrocessos a depender de que governo está dirigindo o país e a depender da força do movimento de mulheres no Brasil essa luta senhor presidente já apresentou muitas conquistas além do direito de voto e de ser votado pelas mulheres nós somos dessa casa apenas 15% dentre os representantes de um segmento da sociedade que é mais de 50% do conjunto dos habitantes do país além disso temos apenas uma governadora a companheira Fátima Bezerra governadora do Rio Grande do Norte e só tivemos até hoje uma única presidente do Brasil eleita democraticamente em dois governos tendo concluído o primeiro e o outro foi usurpado num golpe parlamentar em 2016 o que realmente frustrou a luta das mulheres porque a primeira e até hoje única mulher a exercer a presidência da república foi traída foi golpeada pelo parlamento e pelo próprio presidente da república na época Michel Temer de lá pra cá o Brasil desandou e hoje se encontra na situação em que se encontra apesar disso nós temos razões de sobra pra continuarmos a luta porque a discriminação da mulher não é só no mundo da política é no mundo do trabalho é no mundo da sociedade é no mundo da família é no mundo da violência contra a mulher enfim há muita luta sendo travada e com poucas conquistas por isso a data de hoje tem que ser celebrada com muita festa e com muita disposição de luta pra rescatarmos os destinos do nosso país e nele a soberania política do nosso povo e a soberania e cidadania política das mulheres brasileiras eu lembraria que duas sufragistas emblema do conjunto das mulheres que travaram essa importante luta ao longo dos últimos 90 anos eu falo de Almerinda Farias Gama uma nordestina de Alagoas trabalhadora sindicalista que foi a primeira mulher em 1933 a exercer o direito de voto ao eleger os deputados da Assembleia Constituinte de 1933 e a Constituição de 1934 eu lembraria do outro polo social a a Berta Lutz uma paulista que se também notabilizou pelo compromisso com essa luta então nos dois polos da sociedade de classe Almerinda Berta Lutz são expressão da luta de milhares se não milhões de mulheres pelo país afora desde da década de 20 e até um pouco antes da década de 20 até os dias de hoje mas esses direitos ainda estão muito aquém daquilo que como cidadãs como brasileiras e como alguém que constrói a história do nosso país o desenvolvimento do nosso país a reprodução das gerações desse país lamentavelmente não somos consideradas e tratadas concluo deputado a ponto de ter garantido uma maior representação nos espaços de poder obrigada presidente pela tolerância e vamos ao longo deste dia e deste mês até o final dele a mencionar essa data e ao mesmo tempo celebrar as heroínas as brasileiras que se organizaram se mobilizaram e lutaram por esses direitos que estão expressos na disputa pelo poder e na conquista dele para que outros direitos das mulheres sejam assegurados obrigado senhor presidente obrigada ouvintes que nos acompanharam obrigada deputada Luísa Arundina vossa excelência representa a luta das mulheres brasileiras foi prefeita de São Paulo uma deputada brilhante que honra muito a câmara dos deputados vossa excelência quando usa a tribuna fala do coração e mostra ao Brasil que a luta da mulher é uma luta necessária ao parlamento brasileiro e a todos os organismos que necessitam da presença da mulher vamos ouvir agora com muita satisfação o deputado professor Israel Batista aqui do Distrito Federal professor Israel senhor presidente deputado senhor presidente eu fico feliz em vê-lo presidindo a sessão de hoje e o que eu trago aqui é um assunto extremamente relevante um assunto muito importante para o nosso país que é o fato de que as categorias do poder executivo federal e outras categorias já estão com uma defasagem salarial muito grave e no dia 21 na segunda-feira o presidente da república em evento ligado aos profissionais de segurança pública declarou que os servidores públicos federais que não fazem parte da segurança pública deveriam se resignar deveriam ter compreensão e aceitar que não teriam reajuste semelhante ao da segurança pública em 2022 eu acho que os profissionais de segurança pública polícia federal polícia rodoviária federal o DPEM tem direito a esse aumento esse aumento é importante essa recomposição das perdas salariais e eu como presidente da Servir Brasil que é a frente parlamentar mista em defesa do serviço público estou pronto para defender esse reajuste mas não é possível que outros servidores não sejam também contemplados no final do ano passado o governo federal se articulou e aprovou no congresso uma reserva de quase 2 bilhões de reais para reajustar os salários específicos dessas categorias e isso despertou uma insatisfação enorme dos demais servidores é importante que a gente se lembre que outras categorias como servidores da saúde da educação das carreiras de estado como os auditores os servidores do banco central enfrentam congelamentos que já acumulam perdas reais de 25% pelo IPCA quase 65% pelo IGPM com essa inflação elevada essa assimetria no serviço público é inaceitável o governo federal dá um tiro no pé ao não fazer uma proposta sólida de política de recomposição salarial para todas as categorias senhor presidente eu vi aqui alguns colegas que festejavam um ano de autonomia do banco central que falavam sobre o PIX o open banking o sistema de valores a receber e todo mundo aqui para pegar o exemplo da carreira do banco central tem muitos elogios a fazer a essa carreira mas todo mundo é unânime ao elogiar os avanços do banco central mas ninguém tem entusiasmo para defender que os servidores daquela autarquia não sofram com uma assimetria salarial eu pego o exemplo do banco central mas isso se aplica a diversas outras categorias como os auditores fiscais nós não podemos ter essa assimetria porque senão algumas instituições como o banco central passam a ser um estágio de luxo os melhores servidores os melhores prestadores de concurso aqueles que fazem as melhores provas obviamente vão buscar as carreiras que tem vantagem e aí senhor presidente deputado sério o que nós vamos ter é uma disputa entre órgãos do poder executivo pelos melhores servidores de modo que o servidor do banco central vai passar por ali como se aquele fosse um estágio apenas um passo rumo a outro cargo talvez na polícia federal então é preciso manter a assimetria salarial das carreiras do serviço público um governo sério não pode fazer uma proposta de recomposição de poder de compra apenas para uma categoria eu peço senhor presidente que esse discurso seja incluído na voz do Brasil e nos outros meios de comunicação para que a gente preserve a simetria salarial do serviço público brasileiro e para que o estado não faça uma competição no seu próprio seio muito obrigado obrigado professor Israel Batista representando o Distrito Federal mando um abraço do meu irmão professor Donizete da UNB que é seu admirador e amigo do seu pai com muito prazer vamos convidar para fazer uso da palavra esse mineiro esse torcedor do Atlético Mineiro esse grande deputado que nos orgulha muito na Câmara dos Deputados companheiro Rogério Corrêa deputado Rogério Corrêa presidente Célio Moura que prazer viu ocupar a tribuna com vossa excelência na presidência aqui da nossa Câmara de Deputados Célio Moura a Petrobras está agora alardeando um lucro de 106 bilhões e diz que vai distribuir 101 bilhões de dividendos acionistas estão rindo a toa é o governo Bolsonaro um governo fraco um governo refém na política do Centrão na ideologia dos neofascistas e no caso do liberalismo do mercado o mercado que só quer lucro esse é o governo Bolsonaro um governo fraco refém escravo do mercado e a Petrobras então está alardeando vai distribuir 101 bilhões de dividendos para os acionistas eu estou apresentando um requerimento para saber quem são os 50 maiores acionistas da Petrobras e quanto vão receber cada um desses acionistas vocês vão ver que são os banqueiros que vão encher o bolso de dinheiro estes mesmos que o governo Bolsonaro presidente genocida foi falar bobagem e ameaçar a democracia dizendo que ele tem que ser eleito de todo jeito para garantir o lucro destes banqueiros foi o discurso que ele fez ontem um genocida ameaçador um neofascista tudo para garantir esse tipo de lucro e as custas de que? as custas de preços altos os caminhoneiros feitos de bobos com diesel às alturas a gasolina está quase chegando a 7 reais e com isso o que nós temos? inflação alta o povo não pode comer carne que saudades do presidente Lula e aí o genocida Bolsonaro outro dia dizendo eu reconheço que a carne era mais barata claro genocida você deixa o preço da gasolina e as alturas e a inflação disparar esses acionistas não pagam lucro e dividendos Célio Moura tem um projeto de minha autoria em 1.285 de 2019 que nós colocamos a cobrança de lucro e dividendos desses acionistas só isso daria para a gente em torno de 15 bilhões da taxação de lucro e dividendos só do que enviado para o exterior e cerca de 50 bilhões de contribuição no imposto de renda então nós teríamos dinheiro para fazer isso que o professor Israel acabou de falar dar aumento ao conjunto dos servidores que estão arrochados por 5 anos contribuir com a fome do povo brasileiro voltando com o Bolsa Família que o genocida destruiu parar de tirar dinheiro da saúde e da educação os reitores e reitoras estão sufocados eu peço mais 30 segundos deputado Sérgio Moro porque a indignação toma conta do Brasil e o presidente genocida anunciando satisfeito vou entregar 101 bilhões para os banqueiros que é os lucros e dividendos agora da Petrobras ao invés de fazer uma política justa de preço e olha as coisas vão piorar com a guerra imperialista que se avizinha agora infelizmente que é um assunto que depois eu vou querer tratar aqui na nossa Câmara dos Deputados Sérgio Moro nós temos que unir forças contra esse governo genocida fazer distribuição de renda no país felizmente nós temos eleições este ano não é à toa que o presidente Lula está na frente das pesquisas disparadas porque de um lado este genocida que destruiu a saúde pública brasileira e levou o país a este caos econômico e de outro um juiz ladrão desmoralizado fora Bolsonaro vamos fazer com que o Brasil volte a crescer e dividir renda muito obrigado obrigado deputado Rogério Correia e mando um abraço a todos os mineiros já que eu sou mineiro também e represento o estado Tocantins vamos convidar para fazer uso dos breves comunicados o deputado Jones Moura do Rio de Janeiro obrigado presidente presidente eu quero aqui presidente fazer menção a um guarda municipal de nome Piu lá da cidade de Casimiro de Abreu presidente eu vou falar aqui sobre os problemas que aconteceram em Petrópolis quero fazer menção a esse guarda e falar daquelas ocorrências das chuvas de Petrópolis que mataram muitas pessoas e devastou aquela cidade mas algumas famílias ainda estão sobre os escombros procurando seus familiares que foram soterrados esse guarda municipal pegou seus cães que ele adestra ele trabalha com esses cães farejadores foi com toda uma equipe de guarda de Casimiro de Abreu lá para Petrópolis e eu fiz menção também a toda essa equipe lá no meu Instagram assistam lá e esse guarda municipal chamado Piu ele com o seu cão condutor desse cão ele conseguiu encontrar ainda dois corpos de familiares que estavam ali naqueles escombros tentando encontrar os seus entes queridos para pelo menos fazer um enterro com dignidade parabéns guarda municipal Piu da cidade de Casimiro de Abreu e toda essa equipe que está fazendo um trabalho extraordinário e a essas famílias que esses corpos foram encontrados nossos sentimentos presidente presidente ainda no tempo que me resta quero aqui alertar aos guardas municipais da cidade do Rio de Janeiro capital do Rio de Janeiro os guardas municipais da cidade do Rio de Janeiro foram a única guarda municipal contemplada do programa BIT Seguro um programa para subsídio da casa própria aos guardas municipais esse programa BIT Seguro da da medida provisória 1070 foi votada aqui no Congresso Nacional e infelizmente foi votado com diversos tipos de requisitos para as guardas municipais afastando as guardas municipais então desse programa que seria para a segurança pública mas no estado do Rio de Janeiro com mais de 80 cidades que tem guardas municipais só a do Rio de Janeiro foi contemplada porém ainda assim o Ministério da Justiça exigiu algumas informações da cidade do Rio de Janeiro e isso estava causando um empecilho para que os guardas tivessem da Caixa Econômica Federal acesso a esse programa por fim conversamos com o prefeito Eduardo Paes que prontamente já elaborou a documentação o ofício de informações ao Ministério da Justiça e essas informações já estão já foram enviadas no dia de ontem para o Ministério da Justiça assim então cumprindo essas exigências finais e os guardas municipais da cidade do Rio de Janeiro poderão ir à Caixa Econômica Federal e não mais passar constrangimentos acompanhe nossas redes sociais nós vamos estar informando o momento em que a Caixa Econômica Federal finalmente liberará para esses guardas da cidade do Rio de Janeiro poder fazer parte desse programa e aos demais guardas municipais a nossa luta ainda não terminou nós vamos dar continuidade a essa batalha e nesses 30 segundos finais presidente quero fazer menção também a uma pessoa muito importante morador da cidade de Irajá ali na cidade do bairro de Irajá na cidade do Rio de Janeiro que é o professor Zé Paulo o professor Zé Paulo está sempre me procurando pedindo ajuda àqueles moradores Vaslo, Irajá bairros adjacentes eu perguntei um dia por que você faz isso ele me disse porque eu amo o lugar que eu moro e as pessoas que eu dei aula professor de educação física professor Zé Paulo um abraço aqui direto do Congresso Nacional obrigado muito obrigado deputado Jones Moura eu vou pedir ao meu amigo Zé Zé Neto que eu vou colocar a deputada Adriana Ventura na sua frente já que ela tem uma outra atividade agroal mais rápida a executar uma palavra deputada Adriana Ventura da nossa querida São Paulo muito obrigada presidente caros colegas hoje comemoramos 90 anos do voto feminino no Brasil e assim é até engraçado falar que faz só 90 anos que as mulheres adquiriram esse direito adquiriram a voz isso temos que valorizar o trabalho das sufragistas e depois em 1893 a Nova Zelândia foi o primeiro país que deu voz para as mulheres porque é isso que representa o voto feminino é quando a gente tem voz é quando a gente passa a decidir é quando a gente começa a ter poder sobre a nossa realidade sobre quem nos representa e aí eu vou entrar numa outra parte aqui é muito importante exercer a cidadania através do voto é através do voto que nós colocamos as pessoas que vão decidir por nós que vão nos representar então às vezes eu fico muito incomodada quando a gente encontra pessoas e elas falam ah não estou com vontade de votar vou votar branco vou votar nulo gente você está se anulando e está dando carta branca para quem está aqui não faça isso esse ano é ano de eleições e chamo também aqui para convidar as mulheres a participar da política nós estamos no mês de fevereiro vocês sabem que as mulheres representam 52% do eleitorado e aqui nesta casa na Câmara dos Deputados nós temos somente 15% de participação feminina 15% isso porque está aumentando muito então é importante que a mulher saia da sua zona de conforto mude a sua maneira de pensar e se coloque à disposição para transformar a realidade eu sou professora de empreendedorismo e cada vez mais eu acredito nesse poder de transformação da mulher onde quer que tenha uma mulher as coisas se transformam o ambiente muda aqui não é guerra de sexos aqui não é mimimi aqui a gente está falando de participação de homens e mulheres são complementares tem visões diferentes sobre mesmos temas sobre economia sobre engenharia sobre qualquer política pública então é muito importante que as mulheres sim exerçam a sua cidadania hoje comemorando os 90 anos de voto feminino mas participem da política exerçam esse papel que é tão fundamental para transformar a realidade precisamos empreender na política e isso quer dizer sair da plateia e exercer o papel de protagonista isso é empreender é fazer é mover para a ação para a transformação então mulheres contem sempre com outras mulheres que já estão na política porque só nós temos o poder de transformar sendo assim o voto é a sua voz é a sua maneira de pensar e é o que você decide para o seu país para o seu bairro para o seu município tá bom muito obrigado presidente bom dia bom dia deputada parabéns pela fala agora nós vamos ouvir o baiano lá de feira de santana deputado zé neto com a palavra companheiro zé neto senhor presidente é um prazer falar com vossa excelência na presidência deputado zéreo quero aqui tratar de um assunto por demais absurdo a Bahia terá uma redução de 62.5% da verba que mantém os leitos de UTI covid no estado isso foi anunciado pelo ministério da saúde no Brasil inteiro eles vêm reduzindo os valores de investimento nos UTIs e de pagamentos dos leitos inclusive já anunciaram que vão reduzir o valor do pagamento dos leitos e o valor da contratação ou seja do volume de contratação é um governo negacionista irresponsável porque graças a Deus e graças a vacina que eles estão contra que eles foram contra mas que os filhos deles se vacinaram que ele também na minha opinião se vacinou escondido que os ministros deles se vacinaram mas eles no comando do presidente Bolsonaro continuam a avançar e a tratar de forma absurda a pandemia a Bahia vai perder 60 62.5% isso está previsto agora para a massa só que nós estamos com os leitos de UTI grande parte deles grande parte dos hospitais lotados a pandemia está matando menos mas ela está contaminando muito mais e nós não sabemos ainda seu presidente o desenrolar dessa pandemia esses altos e baixos portanto fica aqui o meu repúdio e espero que esta casa se manifeste de forma veemente contra esse absurdo que nós estamos a viver a viver nesse instante senhor presidente um outro tema que nos traz preocupação é o petróleo o gás que graças a essa política absurda desde tema para o Bolsonaro piorou o nosso preço do petróleo nacional o nosso preço do combustível nacional está sendo aferido pelos preços internacionais o mais recente reajuste de preço da Petrobras foi atualizado no dia 11 de janeiro sabe quanto custava o barril de petróleo 83 dólares depois da invasão ontem está custando 105 dólares nós estamos à beira do caos no Brasil e essa briga lá na Rússia com a Ucrânia vem de um processo de briga por energia por gás por petróleo e por interesses energéticos infelizmente o nosso Brasil está entregue a nossa soberania o nosso gás o nosso petróleo a nossa Petrobras sendo fatiada e esse governo irresponsável agora nos coloca na situação senhor presidente absolutamente absolutamente gravíssima porque nós não podemos pensar a Petrobras pensar a Petrobras servindo primeiro ao lucro dos banqueiros em detrimento do serviço da soberania e da valorização do nosso poder de rio energético nacional fica o nosso repúdio e essa casa tem que mudar essa política de gás tem que mudar essa política de petróleo tem que mudar essa política que nós estamos vivendo senhor presidente porque essa política de reajustamento de dolarização só atende a interesses que evidentemente não são os interesses da nossa economia e do povo brasileiro claro que vai haver um impacto grande com essa situação da invasão russa no mundo inteiro mas o Brasil graças a essa política equivocada e irresponsável infelizmente haverá de sofrer mais obrigado deputado peço que coloque na voz do Brasil esse depoimento senhor presidente será atendido seu pedido nobre colega José Neto e agora vamos ouvir outra mulher que representa muito para esse congresso para essa câmara dos deputados já foi senadora deputada federal pelo Paraná e com muito orgulho presidente do partido dos trabalhadores com a palavra a deputada Gleisi Hoffmann hoje venho aqui obrigado presidente Célio Moura colegas da câmara dos deputados a Petrobras a Petrobras deu lucro de 106.7 bilhões de reais em 2021 1.400% de aumento em relação a 2020 dá para comemorar? a quem está servindo esse lucro da Petrobras? não é o povo brasileiro o povo brasileiro paga uma das gasolinas mais caras o óleo diesel mais caro um dos gases de cozinha mais caros do mundo e a empresa pública que foi construída na década de 50 por Getúlio Vargas para garantir a extração do petróleo e garantir combustível para esse país garantir nossa soberania e nosso desenvolvimento está sendo entregue aos interesses privados era isso que o golpe de 2016 queria ao tirarem a Dilma da cadeira da presidência e depois ao prenderem Lula sobre acusação de corrupção e a principal acusação de corrupção era em cima da Petrobras eles queriam exatamente destruir a política que fazíamos na Petrobras que era garantir gasolina diesel e gás de cozinha barato ao povo brasileiro a Petrobras se tornou autossuficiente em petróleo temos um dos petróleos com o menor custo de exploração do mundo e estamos agora com esse preço escorchante dos combustíveis em cima do povo para distribuir 106 bilhões de reais para acionista privado isso é uma extorsão isso aqui é corrupção isso aqui é roubo roubo à luz do dia deixando o povo brasileiro mais pobre o povo brasileiro em maiores dificuldades o Brasil sem desenvolvimento para que um grupo pequeno se beneficie desses juros escorchantes desses lucros escorchantes isso tem que ser denunciado foi para isso que deram o golpe foi por isso que prenderam o Lula não teve corrupção sistêmica na Petrobras como querem fazer crer e a Petrobras nos nossos governos nunca deu prejuízo o único ano que teve um prejuízo contábil foi imposto pela Pricewaterhouse que fazia a contabilidade da empresa auditoria contábil para justificar o que a Lava Jato dizia eles depreciaram tiraram ativos tiraram valores de patrimônio da Petrobras para dizer que tinha prejuízo em todos os outros anos que nós governamos não tivemos nem prejuízo contábil sempre tivemos lucro e lucro compatível com as petroleiras internacionais mas foi com o golpe e com esse governo frouxo do Bolsonaro entreguista um governo que não tem apreço pelo seu povo é que essa política está sendo praticada é uma vergonha isso aqui e vem o Bolsonaro dizer que não pode mexer no preço da Petrobras pode sim seu presidente frouxo pode e deve sabe por que quem está determinando o preço da Petrobras é o conselho de administração da Petrobras nós nunca antes tivemos paridade de preço internacional nossos preços nunca foram dolarizados tinham referência externa mas eram com custo interno que história é essa que não pode mexer que história é essa que não pode alterar porque é interesse de mercado mercado tem que ter o interesse do povo brasileiro corrupção é isso Bolsonaro corrupção está à luz do dia no seu governo extorquindo o povo brasileiro com o preço dos combustíveis e você é um presidente frouxo um presidente que não consegue governar que não tem competência e que entrega sempre os interesses do povo àqueles que tem mais dinheiro é o presidente dos ricos meus protestos aqui presidente nós temos que continuar firmes defendendo o Brasil defendendo o povo brasileiro para que a gente possa tirar o país da lama que ele se encontra com esse presidente de Araque que não tem capacidade e condições de fazer um governo e proteger a população Obrigada Obrigado deputada Eglise e saudá-la pelos 90 anos da entrada da mulher da política que nos honra muito a presença dessas bravas mulheres guerreiras aqui na Câmara de Deputados vamos ouvir agora lá do Piauí companheiro deputado federal que nos orgulha bastante o nosso amigo deputado Borlão e Solano 326 deputados e deputadas já registraram presença no plenário período de breves comunicações e antecede a ordem do dia Sofre com a elevação dos preços dos alimentos com o desenfreio e com o arrocho salarial que fizeram o nosso país voltar ao mapa da fome a Petrobras anuncia como se fosse uma grande vantagem sua enorme colaboração para engordar ainda mais o clube dos poucos bilionários brasileiros e de outros tantos bilionários da Bolsa de Nova Iorque anuncia a distribuição de dividendos na ordem de 101 bilhões de reais perante ao resultado do ano de 2021 sendo que desse recurso apenas cerca de 38 bilhões vai para a União o restante mais de 60 bilhões a maior parte vai para os poucos bilionários brasileiros e outros tantos bilionários internacionais essa política de dolarização dos preços essa política de paridade de preço de importação tem que ser interrompida temos que adotar uma política baseada nos custos efetivos da Petrobras e na preservação da sua capacidade de investimento enquanto isso não vem senhor presidente hoje nós temos a oportunidade de reduzir um pouco o prejuízo do Brasil colocando em votação e aprovando a lei Paulo Gustavo uma lei que vem em socorro de um setor que tem sofrido muito com a pandemia sofreu e continua sofrendo são mais de 5 milhões de pessoas envolvidas na indústria da cultura na indústria da criatividade brasileira esta lei já foi aprovada no senado está em discussão agora na câmara com a relatoria do deputado Guimarães está muito bem estruturada destina quase 4 bilhões de reais para a área de cultura tanto para audiovisuais como para produções artísticas e culturais de uma maneira geral é uma lei que está estruturada com a participação dos estados dos municípios que estabelece critérios para valorizar a participação das mulheres dos negros dos indígenas enfim que procura preservar procura considerar na hora do investimento a questão da diversidade cultural do nosso país devemos votar essa lei para valorizar a cultura que é fator de geração de empregos e também até de preservação da nossa saúde mental num momento tão difícil para o que passa no nosso país e mesmo comum muito obrigado senhor presidente peço que esse pronunciamento seja considerado nos meios de comunicação desta casa será atendido o seu pedido nobre deputado solano lá do nosso querido piauí e com satisfação vamos ouvir a deputada baiana companheira de longas datas foi senadora e nos honra muito aqui nessa câmara dos deputados deputada lide-se da mata ausente da salva em Brasília 10 horas você continua acompanhando conosco ao vivo aqui na tv e na rádio câmara período de breves comunicações deputados tem até 3 minutos para os seus pronunciamentos deputado Célio Moura presidindo esta sessão extraordinária senhoras e senhores parlamentares no final do ano de 2021 apresentei o PL 3891 que trata de um tema que para mim é muito sensível e muito relevante pois ele é importante para os PCDs pessoas com deficiência a proposta garante a validade por tempo indeterminado os laudos médicos que atestam uma deficiência em caráter irreversível é absurdo presidente eu estar dizendo isso e ter que apresentar um projeto de lei para confirmar para consolidar isso ora se o laudo se a deficiência é irreversível é claro que o laudo tem que ser indeterminado e por tempo indeterminado veja bem presidente a legislação exige que para o acesso a direitos e garantias como benefício do INSS insensão fiscais tipo IPI para compra de carros por exemplo acesso até mesmo a determinados medicamentos é preciso que tenha esse laudo só que hoje a pessoa com deficiência necessita apresentar um laudo recente que atenda as condições de saúde mesmo que as limitações sejam de caráter permanente sabe o que lembra isso lembra o famoso prova de vida a famosa prova de vida que caiu projeto da minha autoria e que agora não precisa mais fazer a prova de vida pois o governo exigia o governo do Fernando Henrique do Lula da Dilma do Temer do Bolsonaro exigiu a prova de vida agora a prova de vida caiu é a mesma exigência ridícula esdrúxula esdrúxula tem que apresentar cumprir ou seja eles que tem uma deficiência permanente tem que fazer um laudo e sempre laudos recente para dizer que continua a deficiência é uma coisa assim completamente injustificável que gera transtorno para as pessoas seus familiares principalmente aqueles de baixa renda habitantes em localidades distantes de grandes centros urbanos aqueles que tem dificuldade de acesso a avaliações de perícia acesso da locomoção e o que é pior presidente é importante que a população de baixa renda na média espera para uma consulta para fazer um laudo uma perícia uma espera de um ano dois anos e com a aprovação desse PL nós vamos fazer com que isso acabe fez o exame estabeleceu através da perícia e de laudos que a pessoa tem uma deficiência permanente perder uma perna por exemplo não vai nascer outra perna perder um braço não vai nascer outro braço não tem os dois braços não tem as duas pernas não tem por que fazer um novo exame o estado perde tempo a fila é imensa e as pessoas com deficiência sofrem e sofrem muito então eu quero terminar com esse sofrimento se o laudo da perícia diz que a deficiência daquela pessoa é definitiva não tem mais por que ter novos laudos o direito ideal está garantido a perícia está feita a questão está consolidada e esse direito precisa ser assegurado esse é o meu projeto de lei e eu tenho consciência presidente que a câmara dos deputados assim como nós lutamos para o fim da prova de vida nós vamos e vencemos nós vamos lutar e vencer para o fim de laudos recente para comprovar a deficiência de pessoas que tem deficiência cujos laudos já dizem que essa deficiência é definitiva por conta disso presidente pela aprovação do nosso projeto de lei que apresentei no final do ano passado em benefício das pessoas com deficiência e deficiência definitiva muito obrigado obrigado deputado Pompeu de Matos agora nós vamos ouvir o nosso deputado do Rio Grande do Sul companheiro Bom Gás deputado Bom Gás são dez horas e sete minutos em Brasília deputado presidente vocês estão me ouvindo bem? estamos ouvindo sim pode falar Bom Gás obrigado e honra ter você na presidência hoje dos trabalhos dizer que a pandemia gerou inflação no mundo inteiro mas por que que a inflação no Brasil é das mais altas do mundo? a pandemia gerou mortes no mundo inteiro mas por que que o Brasil é o campeão mundial em mortes por Covid? ora se aqui tem mais desemprego se aqui tem mais inflação mais mortes do que a média do mundo é evidente que alguma coisa impede o país de reagir pois eu vou lhes dizer o que é acontece que o Brasil depois de anos de pandemia continua sendo governado por Jair Bolsonaro sim a grande diferença do Brasil para o mundo hoje é que o Brasil tem um presidente incapaz negacionista privativista irresponsável e insensível no mundo inteiro governos entenderam que pessoas são as maiores vítimas da pandemia e passaram então a tomar medidas que atendessem as pessoas até os Estados Unidos que são capitalistas até o pescoço eles tomaram medidas exigindo ações de governos e gastaram trilhões de dinheiro público mas aqui não aqui o que se faz é usar a pandemia como desculpa para a inflação o desemprego e a morte então a verdade é que esse desastre no Brasil é maior porque o governo é pior aqui o governo atrasou e boicotou a compra da vacina aqui o governo gastou dinheiro com cloroquina aqui o governo não agiu para conter o desemprego ao contrário aqui mesmo na pandemia o governo continuou roubando direitos e reduzindo o salário do trabalhador aqui o governo não trabalhou para aumentar mas para diminuir a renda básica e as raras ações que teve como o Pronamp por exemplo foram mentirosas não havia crédito para os pequenos aqui ao invés de fortalecer a produção da comida o governo abandonou a agricultura familiar cobrou juros altíssimos pelo crédito agrícola agora mesmo milhares no Rio Grande do Sul pela seca o governo não ajudou e ainda retirou o crédito subsidiado então para este governo nós temos que dizer não aqui se vende a Eletrobras não se enfrenta ao tema dos combustíveis aqui se esquarteja a Petrobras e se obriga o povo a pagar um preço dolarizado por um produto nacional isso é criminoso então é fácil entender porque a situação do Brasil hoje é pior do que a maior parte do mundo porque aqui não se enfrentou a pandemia aqui ela foi usada como desculpa para tentar justificar aquele que é o pior governo da história o governo Bolsonaro por isso é que nós temos que ter o fora Bolsonaro e a esperança da construção de um programa que pense no país no seu desenvolvimento na sua soberania e aí que bom que o Lula está de volta ao cenário político muito obrigado nosso líder Bom Gás olha nós vamos ouvir agora que eu tenho outro compromisso agora mais rápido o deputado Guga Peixoto de São Guido Peixoto de São Paulo por favor deputado caros pares dessa casa eu subo essa tribuna para pedir um grande favor a todos pares dessa casa a necessidade da doação de parte de grande parte de suas emendas parlamentares para as entidades filantrópicas eu que já participei de diversas entidades filantrópicas eu sei que os valores as doações recebidas em épocas de pandemia diminuíram em grande forma então esse é o meu pedido principal e nesse meio de pandemia nesse meio das entidades filantrópicas eu quero valorizar um a um das pessoas que doam o seu tempo em dedicação para as entidades filantrópicas eu vejo dois lados aqui um lado positivo e um lado negativo nas entidades filantrópicas nas doações de recursos nas indicações de recursos para as entidades filantrópicas num caso positivo aqui eu não posso deixar de citar assim como eu a deputada federal do estado de São Paulo Carla Zambelli que muitas de suas emendas foram destinadas para as entidades filantrópicas parabéns deputada Carla Zambelli no lado negativo eu não posso deixar de citar na minha cidade natal Tatuí o prefeito Miguel Lopes que retirou pasme você presidente retirou repasses das entidades filantrópicas para dedicar a uma pasta que é presidida que é comandada por uma pré-candidata a deputada estadual quer dizer tira das entidades e coloca numa pasta para essa pré-candidata deputada estadual isso é um horror quanta maldade prefeito de Tatuí Miguel Lopes o senhor está fazendo com as entidades isso me deixa muito triste o Brasil não pode ser assim Miguel Lopes prefeito de Tatuí o senhor já sabe como é que é uma entidade o senhor já visitou alguma entidade filantrópica da sua cidade para saber como que elas vivem para antes pedir para tirar dinheiro das entidades dos repasses das entidades e passar para uma pasta que está sendo gerida por uma pré-candidata a deputada estadual isso é horroroso isso é inadmissível também presidente eu queria falar aqui da minha P.A. de 5104 de 2020 que inclui naquela carteirinha de vacinação os primeiros testes do transtorno de espectro autista para saber se o Nenizinho já tem algum transtorno autista ou não é muito importante que esse meu projeto de lei caminhe e tramite o mais rápido possível aqui dentro dessa casa e eu não posso deixar de dizer do melhor presidente que o Brasil teve na minha história de vida o presidente Jair Messias Bolsonaro que com muita sabedoria montou o ministério de pessoas capacitadas pessoas iluminadas talentos como Damares Alves como Tarcírio de Freitas como Rogério Marinho que estão levando o Brasil para um com certeza num mundo num patamar muito acima do que a gente e para encerrar presidente Sérgio Moura obrigado por esse alongamento do meu prazo aqui presidente Jair Bolsonaro está vivendo um momento de muita luta pelo Brasil meu presidente Jair Bolsonaro conte com seus fiéis escudeiros aqui nessa casa pois nós queremos um Brasil sério e justo fraterno abraço a todos obrigado deputado Guilherme Peixoto vamos ouvir agora lá do Maranhão o deputado Hildo Rocha ausente vamos ouvir agora diretamente da Bahia companheira Alice Portugal Oi deputada agora em Brasília 10 horas e 15 minutos deputado Alice Portugal está se dirigindo para a tribuna para fazer o seu pronunciamento e hoje a Câmara dos Deputados deve dar sequência à votação do projeto de lei que legaliza jogo do bicho e outros jogos no Brasil hoje devem ser votados os destaques vamos acompanhar deputado Alice Portugal a todos que nos assistem na TV Câmara eu gostaria de pedir inclusive que esse meu pronunciamento fosse registrado na Voz do Brasil no Jornal da Câmara nos meios de comunicação do Poder Legislativo ontem o Superior Tribunal de Justiça iniciou o julgamento do que é conhecido como rol taxativo rol taxativo para os planos de saúde nós sabemos que o Sistema Único de Saúde tem dado um show de competência no enfrentamento ao novo coronavírus no entanto os planos de saúde a cada dia tomam decisões unilaterais de subir os procedimentos de cobrar mais alto pelos procedimentos e agora o pior de restringir os procedimentos taxando-os definindo a cada seis meses o que o plano faz e o que o plano não faz conforme determinação da ANS várias ações foram impetradas para impedir que essa natureza do chamado rol taxativo viesse a acumular e aumentar prejuízos na restrição fazendo restrições na cobertura aos usuários dos planos de saúde nessa semana milhares de famílias se perfilaram em todo o Brasil diante da discussão sobre a cobertura dos planos de saúde para os procedimentos listados pela ANS agência suplementar de saúde o julgamento ontem sem dúvida não foi finto mas o Brasil espera os aposentados esperam as mães de filhos com transtorno do autismo que estão atingidos dos seus procedimentos por essa expectativa de plano taxativo aguardam essa decisão outra forma de organização da listagem dos planos é o chamado exemplificativo que permite a ampla utilização dos procedimentos cobertos pelos planos de saúde com a entrada de novos tratamentos já o taxativo que querem impor é restrito sem possibilidade de mudanças até a atualização da lista da agência nacional de saúde suplementar e efetivamente isso para nós é algo muito importante e decisivo para assistência à saúde porque não impacta só aquele aposentado aquele idoso que paga caro nem a todos nós que pagamos planos de saúde impacta sobre o SUS porque quem não puder pagar por fora vai ter que migrar para o SUS e o nível de atendimento crescerá enormemente a nossa expectativa é que não passe essa modificação é que nós tenhamos o chamado rol explicativo e que se possa constituir respeito não somente como pacientes mas como pagadores desses planos de saúde que não cobram barato pela saúde suplementar em nosso país quero abraçar a associação Mães do Autismo lá da Bahia em nome de Marlei de Nogueira que realiza um grande trabalho com todos aqueles portadores do transtorno do autismo inclusive com o esporte uma coisa maravilhosa uma atitude que demonstra que é possível a relação socializada com essas pessoas que tem apenas um transtorno e não uma doença e por isso mesmo nós compreendemos que não é possível punibilizá-los nem a população brasileira que espera e precisa dessa assistência muito obrigada senhor presidente obrigado deputada Alice da Mata aliás Alice Portugal vamos ouvir agora o gaúcho Henrique Fontana com você deputado Henrique Fontana nobre presidente Célio Moura uma honra falar sobre a presidência de vossa excelência bom dia aos demais parlamentares as deputadas que estão conosco e ao povo brasileiro que nos acompanha nesses últimos anos desde o golpe que derrubou de maneira ilegal a presidenta Dilma da presidência que ocupava legitimamente iniciou um processo de privatização da maior empresa pública brasileira a Petrobras esta privatização se dá por diversas formas iniciou com Temer e se aprofunda violentamente sobre o governo Bolsonaro é a perda de soberania é o privilégio para futuros compradores e aqueles que já compraram um pedaço da Petrobras a custa de um enorme empobrecimento do povo brasileiro vejam deputado Zé Ricardo deputada Erundina que o valor do barril de petróleo na época do governo Dilma era semelhante ao valor do barril de petróleo hoje e os combustíveis o gás de cozinha o diesel e a gasolina naquela época eram menos da metade do que custam hoje por que que os preços da Petrobras foram dolarizados e explodiram de valor alimentando uma das mais altas inflações do mundo deputado Leonardo Subiram porque o governo Bolsonaro é um governo que quer entregar a Petrobras é um governo que não prioriza o interesse da população brasileira da economia brasileira é um governo antinacional e por isto mesmo é que ontem nós fomos estarrecidos pela notícia que já era esperada por mim e por quem acompanha este assunto mas a Petrobras acumulou um lucro de 106 bilhões de reais no ano de 2021 este lucro é 14 vezes maior do que o de 2020 alguém poderia se perguntar bom mas que bom uma empresa ter um lucro maior isso é algo até positivo não neste caso não é porque este lucro está sendo obtido por uma empresa que detém monopólio participa de um oligopólio no setor de combustíveis e está sendo garantido por decisões governamentais de Bolsonaro que colocam o preço dos combustíveis nas nuvens e com isto privilegiam este grupo de acionistas minoritários da Petrobras a maior parte deles presidente Célio Moura acionistas estrangeiros que compraram ações da bolsa de nova e eu peço um minuto para concluir presidente por que que eu digo isto a maioria acionistas estrangeiros porque o maior acionista da Petrobras é o povo brasileiro esta empresa é pública tem predomínio de capital público e portanto a política de preços da Petrobras deve ser modificada o povo brasileiro não pode ser asfixiado com uma gasolina a 7 reais diesel quase 6 reais 570 gás de cozinha 100 reais para que um grupo pequeno de investidores receba em torno de 101 bilhões de lucros de dividendos só no ano passado isto é inaceitável e este é um dos grandes compromissos de um futuro governo Lula baixar o preço da gasolina do gás dos combustíveis e mudar a política de preços da Petrobras a Petrobras deve voltar a ser dos brasileiros deve voltar a priorizar o desenvolvimento nacional com investimentos suspender toda e qualquer privatização do seu patrimônio tratar de recuperar patrimônio privatizado de forma ilegal muitos deles inclusive mas especialmente imediatamente mudar a política de preços obrigado presidente obrigado deputado Henrique Fontana agora eu peço ao deputado Guiga que fique no meu lugar enquanto eu faço uso da fala deputado Antônio Brito a nossa exposição é só para agradecer a todas as entidades filantrópicas também ao Ministério da Economia Ministério da Cidadania Ministério da Saúde Ministério da Assistência Social e Educação que tiveram presente no Fórum do FONIF Rumos da Filantropia no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo parabenizar a todos pelo amplo debate da lei complementar portanto que foi aprovada por esta casa 187 essa lei complementar é o marco regulatório de toda a certificação das entidades beneficentes de assistência social tanto o registro é importante desse amplo debate no nosso país muito obrigado senhor presidente Obrigado o grande amigo Antônio Brito agora eu passo a palavra para o deputado Célio Moura do PT de Tocantins Senhor presidente senhoras e senhores deputados venho aqui falar senhor presidente do gasto do presidente da república na última viagem que fez ao litoral brasileiro em Santa Catarina novecentos mil reais gasto nas férias inclusive andando de motonáutica de jet ski fazendo reuniões fora do horário fazendo campanha eleitoral fora do período eleitoral quanto a luxúria e um grande descaso ao povo brasileiro nós sabemos senhor presidente que o povo brasileiro naquela época estava sofrendo com as enchentes na Bahia e o presidente curtindo as praias no litoral brasileiro no litoral brasileiro as suas férias gastando novecentos mil reais e inclusive ele colocou agora o sigilo sigilo dos seus gastos do seu cartão cooperativo enquanto isso senhor presidente senhoras e senhores deputados o povo brasileiro com a maior dificuldade do mundo desemprego assolando as famílias a inflação nas alturas a cesta básica sem condições da mulher ir no supermercado e comprar as coisas necessárias para o seu lar enquanto isso o presidente da república passeia passeava nas praias brasileiras e o povo morrendo nas enchentes na Bahia é lamentável ter que suportar um cidadão que não respeita o povo brasileiro que usa o cartão cooperativo como se fosse uma empresa sua inclusive engasgou lá com camarão que teve que mandar buscar um médico lá no caribe que estava de férias para resolver o problema de saúde do presidente da república mas senhor presidente gostaria que você me desse mais só um minutinho para me concluir quero falar novamente senhor presidente do problema das aldeias indígenas do Tocantins lá no povo craor está faltando consertar pontes estradas nós estamos vendo que o povo indígena a nação indígena passa por sérias dificuldades e agora recentemente senhor presidente lá na aldeia a Pinagé os índios os alunos de 50 alunos indígenas de 8 aldeias o ônibus escolar não está buscando esses alunos eu não sei se é a culpa da prefeitura de Tocantinópolis ou de Maurilândia mas o que acontece na verdade é que os índios os estudantes de 8 não tem transporte escolar e também não tem materiais escolar para os indígenas portanto nós conclamamos ao ministério público que tome conta desse problema com relação aos estudantes indígenas do Tocantins senhor presidente gostaria que a minha fala fosse lembrada na voz do Brasil e será atendido chamamos agora para a a fala o deputado Pedro Oscar de Santa Catarina no PT está presente virtualmente está presidindo os trabalhos nesse momento deputado Guiga Peixoto estamos ainda no período de breves comunicações os deputados têm até três minutos para os seus pronunciamentos deputado Célio Moura do PT de Tocantins retoma a presidência dos trabalhos neste momento e o plenário deve retomar a votação do projeto que legaliza jogo do bicho e cassinos no Brasil ontem o texto base foi aprovado por 246 votos a 202 hoje serão apreciados aqui no plenário Ulisses Guimarães os destaques você quer mais informações sobre a tramitação desse projeto acesse camara.leg.br na página da câmera tem todas as informações ou o nosso código QR que aparece de vez em quando aí na tela da sua televisão excelência presidindo aí o trabalho da câmara mas eu queria que primeiramente me manifestar contrário ao projeto de lei 442 de liberação de jogos que azar foi aprovado ontem eu votei contrário eu considero extremamente negativo para o Brasil a aprovação desse projeto eu sabendo as consequências da questão dos jogos e há uma ilusão de que vai aumentar a arrecadação por conta disso que haverá fiscalização e na verdade está se fortalecendo grupos estrangeiros certamente dos cassinos e que notoriamente fala muito sobre lavagem de dinheiro então nós precisamos gerar emprego no Brasil que não vai ser dessa forma na verdade há grandes interesses por trás desse projeto aprovado aí a toque de caixa ontem um voto contrário meu em relação a essa matéria o que é urgente é aprovar a lei Paulo Gustavo que está na pauta de hoje é um projeto uma relatoria do deputado José Guimarães do Partido dos Trabalhadores projeto para garantir recursos para o setor cultural nós estamos falando de mais de 5 milhões de trabalhadores dessa área e nesse caso a possibilidade de ter 3.8 bilhões de recursos para ajudar um setor parado ainda devido a pandemia portanto são ações ainda emergenciais para o Amazonas são 86 milhões de reais previstos isso é muito importante para ajudar as várias atividades paradas trabalhadores ficarem sem renda nesse período além de que tem um outro projeto também na pauta que é a política nacional da lei Aldir Blanc para fomento à cultura então acho que isso é prioridade isso tem que ser debatido isso tem possibilidade de criar inclusive renda e recursos para tantas famílias que hoje estão sem nada mas senhor presidente também aqui quero me manifestar a favor os pleitos do sindicato nacional dos servidores federais da educação básica e profissional na ZEP a filiada cessando Amazonas me convidou para ver a pauta para reunir os professores das escolas técnicas aqui na pessoa do professor Eurico professor Renildo e a pauta basicamente já foi encaminhada para o Ministério da Economia e que não há retorno primeiro é reajuste salarial há uma defasagem nos últimos anos de 49% na questão salarial e só no governo Bolsonaro já são quase 20% então eles pleiteiam essa atualização esse reajuste mas também se manifestam contra a PEC 32 e pede a revogação da emenda 95 da Constituição essa emenda que congelou por 20 anos nos investimentos públicos o grande atraso do Brasil o governo é um atraso mas essa medida contribui para que o Brasil não invista mais em saúde educação moradia segurança que a cada dia está pior então é importante a revogação da emenda 95 e o meu apoio ao arquivamento da PEC 32 da reforma administrativa e de reforma não tem nada na verdade é uma proposta do governo Bolsonaro de destruir o serviço público e nós não podemos aceitar isso até porque o certo seria fazer o contrário fortalecer as várias categorias os concursos públicos melhorar o serviço público em particular na saúde que tanta população precisa e o sistema único de saúde precisa mais recursos mais gente para poder atender a população tomar o apoio a todo o fórum das entidades nacionais dos servidores públicos federais e aqui em particular os trabalhadores servidores federais da educação obrigado senhor presidente gostaria que divulgasse na voz do Brasil será atendido o deputado o deputado José Ricardo parabéns pela fala vamos ouvir agora o lado Acre companheiro Léo de Brito do PT do Acre 356 deputados já registraram presença pelo InfoLeg nesta sessão extraordinária e deliberativa virtual da Câmara dos Deputados Coro para a abertura da Ordem do Dia necessário é o 257 já temos então Coro logo após esse período de breves comunicações teremos análise dos projetos que estão na pauta da Ordem do Dia no plenário com presença registrada 356 parlamentares que registraram presença no InfoLeg Coro para nós iniciarmos a Ordem do Dia e é preciso e eu uso a tribuna nesses três minutos para chamar a atenção do país de todos aqueles que nas últimas semanas têm se mobilizado por uma causa nacional a causa da cultura o Senado Federal aprovou a lei Paulo Gustavo e a Câmara precisa aprovar emergencialmente essa medida porque ela é fundamental para socorrer aquele setor da economia brasileira que mais sofreu com a pandemia que mais sofre foi o primeiro a ser atingido e é o último a sair o setor cultural do país está praticamente parado em todas as dimensões o pequeno o médio o grande e essa lei que não é lei de partido A ou partido B quis a decisão do presidente da casa que eu relatasse esta matéria são duas leis que estão tramitando aqui que merecem atenção devida do país nesse momento a lei Paulo Gustavo que já foi aprovada no Senado e que emergencialmente vai ajudar vai contribuir de forma descentralizada todos os construtores da cultura brasileira porque os recursos da lei Paulo Gustavo serão implementados de forma descentralizada os estados recebem as capitais recebem os municípios recebem tudo dentro de um conceito absolutamente republicano como foi a LAB 1 a lei Aldir Blanc 1 que nós aprovamos por unanimidade como é a lei Aldir Blanc 2 a LAB 2 que também a deputada Jandira está relatando que deverá também ser votada e nós precisamos o que é emergencial hoje esta casa hoje é quinta-feira concluir a votação do PL e o de ontem o 442 dos jogos de azar e imediatamente nós votarmos a lei Paulo Gustavo os estados estão mobilizados as pessoas estão pedindo aos parlamentares e rogo senhor presidente deputado Célio Moura do nosso querido Tocantins que preside esta sessão o meu apelo é que a matéria entre em pauta para que todos possam votar virtualmente esse foi o compromisso que esta casa assumiu independente de ter deputado A ou deputado B contrário essa lei é necessária para o país ela tem fonte não é recurso novo são recursos que estão lá parados no ministério da economia recurso do audiovisual e do fundo nacional de cultura não estamos tirando dinheiro de nada é apenas redirecionando aqueles recursos que já estão previstos no orçamento geral da união é por isso senhor presidente hoje é quinta-feira estamos aqui de prontidão apelando para que esta casa possa hoje daqui até o final da tarde encaminhar essa votação concluirmos a votação dos destaques de ontem imediatamente presidente Sérgio Gora nós votarmos porque esse é o apelo que a cultura brasileira faz a todos nós parlamentares é uma causa é uma causa suprapartidária não é de ninguém deputado A ou deputado B é do país porque a cultura pede socorro nesse momento e por isso a lei a lei Paulo Gustavo precisa ser emergencialmente aprovada é o apelo que faço nesse momento senhor presidente nesta quinta-feira diretamente antes do carnaval diretamente aqui do plenário Ulisses Guimarães muito obrigado deputado Sérgio Gora obrigado deputado deputado Guimarães é muito importante mesmo a lei Paulo Gustavo ser votada hoje foi boa sua fala vou ouvir agora em plenário estar conosco aqui vindo lá do nosso querido Pernambuco deputado Fernando Rodolfo Fernando Rodolfo é com você senhor presidente senhoras e senhores deputados que nos acompanham através do sistema Infoleg é com muita alegria senhor presidente que eu venho hoje a essa tribuna registrar e compartilhar com os professores brasileiros o novo exemplar da constituição federal que traz já na versão impressa a emenda constitucional 114 a emenda constitucional 114 é uma emenda que garante ao professor o direito de receber 60% dos precatórios do fundef os professores brasileiros sabem da nossa luta desde o começo desse mandato desde o começo dessa legislatura para garantir que eles recebessem os 60% o que é direito da categoria esse assunto já está resolvido aqui no parlamento temos agora alguns problemas pontuais nos municípios que estamos resolvendo através da justiça mas ainda há muito que se fazer pelo professor brasileiro aqui neste parlamento temos aí o reajuste que foi dado pelo presidente da república na ordem de 33% que nem todos os prefeitos estão cumprindo aliás poucos prefeitos estão cumprindo pelo país afora poucos governadores estão cumprindo temos que trazer essa discussão também para esse parlamento no sentido de incluir na constituição federal o direito do professor a receber esse reajuste com a punição para o prefeito que não pagar eu quero aqui senhor presidente fazer um apelo a todos os prefeitos que cumpram o reajuste do professor na ordem de 33% que deem de forma linear que não façam a categoria sofrer se humilhar fazer paralisação fazer greve para conquistar esse direito que já foi dado através de decreto do presidente da república portanto defender o professor aqui neste parlamento é compromisso do nosso mandato e os professores sabem muito bem disso essa emenda constitucional que eu falei aqui dando ao professor e 60% dos precatórios do fundef é uma luta que eu tenho muito orgulho de dizer que foi uma luta que nós abraçamos com unhas e dentes aqui neste parlamento aqui neste mandato e assim será porque mexeu com o professor mexeu comigo mas muito obrigado senhor presidente e eu peço o registro na voz do Brasil será atendido o nobre deputado Fernando Rodolfo vamos ouvir agora lá de Minas Gerais lá da nossa querida cidade de governador Valadares deputado Leonardo Monteiro com o senhor oi presidente Sérgio quero te cumprimentar parabenizar pela presidência da sessão neste momento peço que o meu pronunciamento possa ser divulgado nos órgãos de comunicação da casa eu queria também presidente Sérgio mais uma vez manifestar nesses três que eu tenho sobre a a importância da lei Paulo Gustavo e isso vai votar no Senado é o PLP 73 2021 está na pauta da Câmara dos Deputados na nossa pauta para ser votado hoje aqui na Câmara quero pedir o esforço de todos meus colegas deputados a presidência da Câmara colocar em pauta a votação deste projeto projeto 23 barra 2021 que é a lei Paulo Gustavo e também a lei Aldir Blanc 2 15 18 de 2021 também é muito importante esses dois projetos é muito importante para a produção da cultura no nosso país a produção de filmes isso foi fomento a pandemia para contribuir com os trabalhadores e trabalhadoras melhorar a vida dessas pessoas melhorar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras no início portanto o meu empenho como deputado federal para que a gente possa garantir a aprovação da lei Paulo Gustavo e garante 3.8 bi ou seja 3 bilhões e 800 bilhões que vão sair do fundo nacional de cultura e do é de do de audiovisual dos dois fundos portanto não é um recurso do governo federal é um recurso que já está previsto que nós já temos ele separado no fundo sobretudo o fundo nacional de cultura ou seja são 3.8 de reais para garantir o incentivo à cultura produtores de filme para melhorar a vida das pessoas no momento da pandemia então nosso meu apelo aqui que a presidência da câmara a mesma a educação do movimento cultural no nosso país e votarmos hoje sabendo que hoje tem alguns destaques que se votar em relação ao projeto de votar os homens mas que nós possamos priorizar aprovar hoje a lei Paulo do TNP 73 de março 2021 obrigado presidente bom que pronunciamento seja divulgado nos órgãos de comunicação da casa obrigado será atendido o nobre deputado de Leonardo e vamos ouvir agora lá de Minas Gerais também conterrâneo deputado federal líder do partido dos trabalhadores deputado Reginaldo Lopes ausente deputado Reginaldo Lopes vamos ouvir agora a o companheiro Valmir Assunção do PT da Bahia na pauta do dia hoje nós teremos apreciação do projeto de lei complementar apelidado de lei Paulo Gustavo que direciona um superávit financeiro do Fundo Nacional da Cultura Estados e Municípios para fomento de atividades e produções culturais em razão dos efeitos econômicos sociais da pandemia da Covid-19 você continua acompanhando o Espírito de Breves Comunicações ao vivo aqui conosco na TV e também na Rádio Câmara direto do Plenário Ulisses Guimarães 10 horas e 46 minutos deputado Célio Moura PT de Tocantins presidindo a sessão neste momento 362 deputados já registraram presença no Infoleg da Câmara dos Deputados de Tocantins de Tocantins de Tocantins do Distrito Federal ausente da Sala Visual vamos ouvir o deputado lá da Bahia meu amigo deputado Charles Fernandes ausente da Sala Virtual vamos ouvir a deputada Alê Silva de Minas Gerais com você deputada Alê libera o microfone deputada seu telefone pronto pronto eu volto o seu tempo deputada peraí só um minutinho por favor a mesa que não está chegou aí agora o meu áudio chegou tá normal pode falar deputado presidente obrigada bom dia bom dia colegas bom dia Brasil e já peço de antemão que o meu tempo seja crescido os 30 segundos afinal de contas ontem um deputado que me antecedeu ele gastou 7 minutos de seu tempo e eu fui abrutamente cortada porque nessa desvantagem da conta e peço também que a minha fala aqui conte de todos anais de comunicação da Câmara de Deputados Federais bom amigos eu como todo mundo já sabe sou mineira e aqui em Minas Gerais nós estamos vivendo um problema com relação a recomposição salarial das forças de segurança pública do nosso estado sim o nosso estado que é o estado mais seguro do Brasil segundo apontamentos recentes esses mulheres e homens essas mulheres e esses homens de qualidade que tem dado sua vida e seu sangue pela segurança dos cidadãos desse estado porém o nosso governador senhor Romeu Zema fez um acordo pelo pagamento da recomposição salarial dividiu o valor em três parcelas mas até então pagou apenas a primeira parcela todos os prazos já se exauriram todas as possibilidades de negociações já se exauriram e agora recentemente dia 21 tivemos uma manifestação em Belo Horizonte onde tivemos a presença de pelo menos 30 mil profissionais da segurança polícia civil polícia militar agente sócio-educativo policiais penais então aqui fica meu apelo senhor governador Zema quando o senhor firmou o acordo com todas as categorias o senhor não impôs nenhuma condição o senhor não impôs nenhuma permuta então não é certo que agora o senhor venha impor que outra coisa senhor governador saia da bolha venha o senhor mesmo negociar venha o senhor mesmo conversar com os profissionais de segurança pública de estado de Minas Gerais não terceirize a sua responsabilidade por favor converse sente dialogue esse é o melhor caminho e o caminho também é cumprir o prometido porque senhor governador eu sou do tempo que as promessas elas eram garantidas por apenas um fio de bigode e nesse caso aqui nós temos até mais do que isso nós temos papéis assinados reuniões nós temos a crença desses homens e dessas mulheres guerreiros e guerreiras que estão aí na batalha que acreditaram no senhor que acreditaram que receberiam suas composições salariais e agora estão desacreditados senhor governador sente na mesa o senhor negocia o senhor por favor obrigado aí presidente até mais obrigada deputada Ale seguindo vamos ouvir o deputado Helder Salomão do PT do Espírito Santo senhor presidente caros parlamentares quero nesta manhã de quinta-feira me pronunciar sobre a votação que nós tivemos ontem à noite nesta casa sobre o PL que pretende a legalização dos jogos de azar eu quero dizer que eu estou alinhado àqueles que estão contrários a este debate num momento em que nós estamos em sessões virtuais estamos nos aproximando do processo eleitoral e este debate não pode ser feito desta maneira de forma assurada e com argumentos falaciosos por isso eu quero parabenizar a CNBB que divulgou uma nota contra a legalização dos jogos de azar porque o que está em jogo e nós votamos ontem infelizmente o projeto foi aprovado mas ainda há uma etapa no processo legislativo e nós esperamos que isso ainda seja revertido hoje vamos votar os destaques é preciso dizer que por trás do discurso dos defensores da legalização dos jogos de azar no Brasil pingos cassinos jogo de bicho apostas esportivas estão interesses inconfessáveis é preciso dizer que não é na direção que alguns estão defendendo dizendo que isso vai aumentar o número de empregos dinamizar o turismo é preciso denunciar que há interesses econômicos e acima de tudo há sim uma possibilidade de nós ampliarmos a participação do crime organizado e a liberação desses jogos desta maneira pode favorecer e muito a lavagem de dinheiro o crime organizado e é preciso que a gente coloque a aprovação desta lei que nós ainda esperamos reverter porque ainda tem um processo pela frente é um ataque aos valores fundamentais da pessoa humana esse atende apenas aos ricos e exclui ainda mais os pobres esse debate não deveria estar acontecendo neste momento eu queria muito que nós tivéssemos discutido ontem à noite políticas públicas de geração de emprego medidas governamentais para acelerar o processo de vacinação para enfrentarmos a pandemia eu gostaria que nós estivéssemos discutindo ações para fortalecer o SUS para combater a fome para enfrentar os graves problemas sociais mas a base do governo e outros parlamentares preferem senhor presidente só para concluir mais 30 segundos por favor mas alguns defensores desse projeto preferem desviar a atenção do povo para os graves problemas sociais não podemos concordar que esse seja um debate prioritário por isso em defesa dos valores fundamentais da pessoa humana em defesa dos mais pobres das famílias brasileiras em defesa da vida nosso voto foi contra esse projeto muito obrigado obrigado deputado Helder lá do nosso querido Espírito Santo e agora vamos ouvir lá o conterrâneo padre João do PT de Minas Gerais 10 horas e 56 minutos deputado padre João um prazer ter com excelência conduzindo os trabalhos esperamos em breve possamos retomar a direção também dessa casa para em sintonia com certeza com o executivo responsável comprometido com o povo a gente retomar o estado brasileiro e ir ao encontro das pessoas com políticas públicas com programas que garantam dignidade para o nosso povo do campo e da cidade emprego renda isso que tanto o poder executivo e o legislativo deveria ter como prioridade né eu quero e eu quero ensomar também ao companheiro colega deputado Helder Salomão presidente dizer que não pode ser prioridade mesmo nas deliberações remotas ou híbridas né estar legalizando jogos priorizando uma minoria para construir os grandes cassinos e levar as pessoas a uma ilusão o nosso povo precisa de políticas públicas tanto o congresso quanto o executivo tem que estar rediscutindo o PA o programa de aquisição de alimento a economia solidária na geração de emprego garantia de renda renda a microeconomia a economia mais local mas tem que estar discutindo a questão da água tantas coisas sérias importantes nosso povo está morrendo de fome de fome e o congresso indo até madrugada até noite adentro discutindo a legalização de jogos por isso que também votei contra votei contra quantos projetos de lei são na verdade milhares que sim de interesse do povo eu mesmo tenho dezenas de projetos de lei da agricultura urbana hiperurbana combate ao uso do agrotóxico de barraginhas seja na produção de água que além de conter enchentes e tudo a gente possibilita a revitalização perinização de nascentes possibilitando irrigação possibilitando irrigação de peixes as agroindústrias familiares temos muitas matérias bem mais urgente então aqui é mais me posicionando foi o meu voto contrário e sendo assim ao Lira e aos nossos líderes que nós temos falta nós temos vários projetos de lei que reviram de fato ao encontro para a dignidade do nosso povo com renda com alimento alimentação saudável com saúde mais educação mais cultura então fica aqui o nosso protesto a essa pauta que é montada atropelando os interesses do nosso povo então eu quero aqui mais uma vez registrar também essa indignação do povo e encerro presidente vendo esse nosso povo está claro para o nosso povo que o rumo que tem que dar o executivo que a retomada do estado brasileiro com certeza com o Lula mas nós temos que retornar esse congresso também com uma pauta com uma agenda mais comprometida com o nosso povo muito obrigado solicito a vossa excelência que dê conversão também meu pronunciamento na voz do Brasil será atendido o nobre deputado padre João vamos chamar agora a deputada Érica Cocay que foi chamada anteriormente mas não estava presente o plenário hoje pode votar mais um projeto que está na pauta permite a administração pública usar regras específicas para a contratação de publicidade na licitação de serviços de comunicação digital deputada Érica Cocay já está na tribuna nós temos que trazer uma discussão que seja uma discussão honesta com a população aqueles que dizem que isso vai estimular o turismo negam os dados dão o exemplo por exemplo da África do Sul mas a África do Sul o grande implemento no turismo ele se deu depois da retirada das sanções com a libertação de Mandela a eleição de Mandela esses foram os elementos foram esses os elementos fundamentais para que nós tivéssemos uma implementação do turismo na África do Sul e para além disso se a gente analisar os dados de 1995 a 2014 nós tivemos um crescimento de 112.8% do turismo na África do Sul mas no Brasil foi 223% não é verdadeira a afirmação de que a legalização dos jogos vai trazer um aumento do turismo no Brasil as variáveis são outras fundamentais para que nós estimulamos o turismo aí se fala mas vai aumentar a receita mas vai diminuir outras receitas o que nós temos nos jogos é que eles absorvem a pessoa de forma muito inteira e hoje nós temos um lazer serviços as pessoas saem para o cinema vão para o shopping enfim vão para o zoológico e tal mas quando você tem o cassino quando você tem os jogos essas pessoas deixam de exercer outras atividades fundamentais para o estímulo da própria economia então não é verdadeira a fala de que isso vai estimular a própria economia aliás há dados que apontam que você gastará muito mais do que se prevê até porque tem que ter um processo de fiscalização os jogos eles têm associação com a lavagem de dinheiro associação com caixa 2 com tantas mazelas para que os jogos sejam legalizados é fundamental que você tenha uma outra estrutura de fiscalização mas para além de tudo isso deputado Célio é você colocar o lazer você colocar o lazer aprisionado pelo mercado pelo vil metal porque o que são os jogos o que estimula uma pessoa a jogar é a possibilidade do dinheiro é a possibilidade de conseguir recursos nas apostas e aí digo eu não há que se mercadorizar o lazer não há que se mercadorizar o entretenimento chega de mercadorização da vida chega de mercadorização da vida portanto nós temos aqui uma lógica que está perpassada nas falas do dia de ontem e que seguramente continuarão com apreciação da matéria que primeiro não resgatam todos os dados segundo não encaram que a organização mundial de saúde já estabeleceu que há uma ludopatia e que se não é a maioria das pessoas que jogam que tem uma utilização ou uma relação abusiva e aprisionadora com o próprio jogo a receita que vem das pessoas que não tem uma relação saudável com os jogos ela é absolutamente concreta e substancial então portanto é preciso discutir a elevação da própria cultura é preciso discutir que nós tenhamos um turismo enfim a partir das nossas belezas naturais que tenhamos uma cadeia de turismo estabelecida e não tenhamos essa mercantilização diria eu do entretenimento essa mercantilização do próprio sensação é de bem estar ou seja que se quer estimular a partir do jogo o Brasil não pode virar um grande cassino o Brasil tem que ter políticas públicas e tem que ter estrutura de fiscalização para impedir a lavagem de dinheiro para impedir é que nós tenhamos esta relação com os jogos que tem uma confiação aliás as pesquisas indicam que onde se estabeleceu os jogos aumentou a própria violência aumentou a violência e que as as propriedades que estão que estão nas cercanias de onde está estabelecido os jogos também tiveram uma queda na sua qualidade de vida e no seu próprio valor por isso a posição do PT é muito clara vamos trabalhar com o desenvolvimento da cultura com o desenvolvimento do lazer com o desenvolvimento do turismo a partir do enfrentamento à própria violência porque nós somos presidente da república que afasta afasta os turistas ao estar se posicionando como párea nas relações internacionais destruindo a Amazônia e com todas as suas arrobos fascistas sendo comumente exarados então vamos trabalhar com estruturas que sejam estruturas estruturantes obrigado deputada Érica Cocay pela sua palavra vossa excelência como sempre atualizadíssima com os problemas do Brasil vamos ouvir lá do Sergipe o companheiro João Daniel presidente Célio Moura queria saudar com muito carinho esta presidência neste momento e dizer que você orgulha a nossa bancada o povo brasileiro mas em especial o povo do Tocantins que deve ter orgulho de ter um grande parlamentar das causas da sociedade brasileira presidente eu gostaria de deixar nossa opinião também como ouvir outros companheiros parlamentares sobre este tema dos jogos de azar parabenizar a CNBB uma instituição que tem credibilidade e sabe quais são os interesses que estão por trás dos jogos de azar o que está ocorrendo é que a elite brasileira ligada à elite internacional se aproveita de um momento que tem controle do executivo para aprovar todos os projetos de interesses econômicos assim é os interesses dos jogos de azar interessa a grandes corporações que fazem lavagem de dinheiro que utilizam para acumular riqueza e para a minoria rica se festejar e utilizar locais da nossa mais linda e rica natureza brasileira por isso votamos e somos contra esse projeto mas nós vemos aí o projeto da grilagem de terra nós vemos aí o projeto dos venenos porque tudo isso está sendo aprovado contra os interesses ambientais contra os interesses nacionais e contra os interesses do povo brasileiro porque o executivo do nosso país desde o golpe por Temer contra a presidenta Dilma nossa presidenta eleita legítima de lá para cá o executivo passou a ser um espaço da elite brasileira para aprovar projetos e legalizar os seus interesses vem a emenda 95 vem a reforma trabalhista vem todos os projetos de interesse para acumular dinheiro para os bancos para o sistema financeiro para a grilagem de terra e para os interesses nacionais e internacionais econômicos como o brasileiro passando fome desempregado o alimento nosso poluído pelos venenos e agrotóxicos a nossa economia paralisada mas esse não é o debate o debate é aprovar projetos de interesse da elite porque presidente Sérgio Moura o tempo está encurtando e nós teremos este ano eleição e o povo brasileiro haverá de dar a resposta para eleger um presidente à altura desse país para eleger um homem que ama esta pátria e este povo e colocará em primeiro lugar o povo brasileiro pobre trabalhador para que tenha direitos trabalhistas para que seja tratado como gente como cidadão e não os interesses econômicos das grandes corporações está aí este momento uma turbulência internacional onde está o chefe de estado brasileiro nenhuma força moral nenhuma palavra porque a ele é o desgaste internacional pior da história da república brasileira por isso nós como parlamentares e como povo brasileiro precisamos resgatar a autoestima deste povo a soberania nacional debater a saúde pública a educação pública a volta dos empregos a volta de uma economia que cuide das pessoas a volta de um país que primeiro cuida dos homens e mulheres das nossas crianças dos idosos que faça com que haja um debate sobre esse triste drama da violência concluo seu presidente concluo deputado vamos convidar para fazer o uso da fala a deputada Joênia Wapchana obrigada seu presidente muito obrigada seu presidente primeiramente eu queria lamentar toda a situação que o mundo está assistindo hoje de um anúncio de um ataque de uma invasão à Ucrânia guerra não faz bem para ninguém é lamentável que vá por esse caminho o mundo precisa de paz o mundo precisa de compreensão de união de tolerância de respeito aos direitos humanos é nessa mensagem que eu gostaria de iniciar porque é lamentável a gente ter que ouvir mais uma vez uma tentativa de uma guerra segundo seu presidente eu gostaria de reafirmar que é importante pautar hoje o projeto Paulo Gustavo no sentido de incentivar os setores culturais do país dos artistas dos artesãos daqueles que vivem da arte e como os povos indígenas também tem esse mundo da arte é importante que vá o projeto na linha de apoio a esse terceiro seu presidente eu queria compartilhar informações que hoje na reunião do colégio de líderes vou encaminhar dois PLs que na minha no meu entendimento uma única deputada federal indígena e aí eu faço referência hoje a conquista do voto feminino muito importante na inclusão das mulheres muito importante para o mundo essa diversidade pluralidade respeito ao gênero e como a única mulher indígena eu gostaria muito que os líderes pudessem também estar apoiando um é o projeto do Penegate esse projeto ele institui a política nacional de gestão territorial ambiental em terras indígenas enquanto muitos querem arrendamento abrir garimpo aqui eu estou apresentando o objetivo de garantir e promover a proteção e recuperação conservação e uso sustentável dos recursos naturais das terras e territórios indígenas através de uma política pública séria responsável e que vai de encontro ao interesse dos povos indígenas pela integridade do patrimônio indígena e o segundo seria justamente para que nesse momento de pandemia houvesse a flexibilidade de atender o direito das crianças a terem acesso à vacinação eu tive para minha surpresa esse mês uma denúncia de uma criança de uma família que não pode vacinar seu filho porque não tinha caderneta de vacinação quando foram procurar vacina para o seu filho e esse projeto é justamente para que não haja essa exigência na hora da vacinação a gente sabe que ocorre desastre ocorre problemas as crianças perdem ou a família perde por algum motivo é muito comum em comunidade indígena perder documentos quando está viajando no rio ou por algum problema some a caderneta mas isso não é motivo de negar a vacinação quando não tem a caderneta a gente tem hoje a flexibilidade de ter outro documento então essa proposta é justamente para que as crianças não tenham negado seu direito a acesso à vacinação por não apresentarem no momento a caderneta muitos queimam se perdem é importante que o Estado esteja preparado para essa situação e é justamente nesse sentido que vou apresentar essas duas propostas como prioritária e eu peço que os líderes e os demais parlamentares possam estar apoiando e presidente muito obrigada eu gostaria que esse pronunciamento fosse incluído no meio de comunicação na casa iremos publicar sim senhora deputada Joane Wapichana sempre brilhante representando os indígenas de todo o Brasil e vamos convidar para fazer uso da fala o deputado federal da Bahia companheiro Cláudio Cajado ausente vamos vou convidar o deputado Zé Ricardo do PT do Amazonas ausente da sala virtual deputado Leonardo Monteiro do PT de Minas Gerais deputado Sérgio Moura chamando os deputados nominalmente para fazerem seus pronunciamentos em breve comunicações 386 deputados já registraram presença o secretário-geral da mesa já está sentado ali ao lado do presidente dentro de alguns minutos devemos ter o início da ordem do dia vários projetos estão na pauta dentre eles o projeto que regulariza os jogos cassinos no Brasil hoje teremos a continuidade da votação deste projeto hoje com apreciação dos destaques o deputado Celso Maldânia com relação a esse projeto 442 dos bingos e jogos de azar o plenário aprovou ontem o texto básico que ainda pode ser alterado você pode acessar mais informações direcionando o seu celular para este código QR que se encontra na tela do seu televisor nas imagens da TV Câmara ou acesse camara.leg.br e obtenha mais informações vamos a mais um pronunciamento deputado colega do nosso partido o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras pois eu quero me dirigir ao Brasil hoje com alerta do que acontece no mundo essa situação que envolve Rússia e Ucrânia e as posições que o Brasil deve tomar do meu ponto de vista nós devemos ser um país que ao cumprirmos a nossa constituição nos posicionemos contra todos os ataques armados contra toda forma de abordagem armada de um país contra outro o Brasil tem na sua constituição o princípio da não agressão o princípio da autodeterminação dos povos sabemos que aquela região tem sido muito tomada por forças de extrema direita sabemos que no âmbito nacional ucraniano forças que também são bélicas e ofensivas tem se posicionado de forma absolutamente agressiva ao longo do último período mas é inegável que qualquer início qualquer agressão como acontece agora da Rússia em direção à Ucrânia ou ameaças da Ucrânia em direção à Rússia acontecem de forma a serem enfrentadas pela comunidade internacional e também pelo Brasil que deve propor sempre e invariavelmente que relações diplomáticas ocupem um espaço superior e não sejam jamais rompidas com o início de qualquer agressão de caráter bélico de qualquer ofensiva bélica a defesa da paz e da autodeterminação compõe a Constituição brasileira como disse nosso ex-presidente Lula que foi brilhante no seu período de governo inclusive ao situar o Brasil nos debates internacionais e ele também quando o presidente enfrentou e posicionou muito bem o Brasil quando da guerra do Iraque nós devemos sempre investir na dimensão diplomática cabe às Nações Unidas nesse atual momento colocar-se assim como a comunidade das nações colocar-se à disposição da busca da paz e do entendimento da não agressão e da construção de valores que sejam democráticos nenhuma guerra é positiva para nenhum povo e neste momento nós nos solidarizamos com todos aqueles e aquelas que por ventura possam estar atingidos por mísseis ataques pelo rompimento de relações diplomáticas nos posicionarmos contra a guerra e pela paz é uma missão constitucional do Brasil esperemos que no governo brasileiro não exista a aventura de um posicionamento favorável a qualquer agressão militar e o próprio Brasil se preocupe mais também com questões aqui nossas eu não consigo entender presidente Célio Moura porque ontem e hoje nós estamos votando o projeto dos Jogos e não estamos votando o projeto Paulo Gustavo eu realmente me impacta e me indigna que uma questão totalmente secundária diante de outra tão importante tenha sido priorizada pela votação do projeto Paulo Gustavo nós devemos como Câmara dos Deputados dar uma resposta não há apenas uma comunidade cultural observando a Câmara dos Deputados mas o Brasil inteiro que pergunta qual é a prioridade quando dois projetos estão colocados aqui porque Jogos se transformaram em prioridade quando nós estaremos falando de teatro do cinema da música da dança de integração das comunidades e da geração de emprego e renda e melhoria das comunidades porque a cultura também é economia criativa gente fica o meu recado paz no mundo e aqui no Brasil prioridades obrigada deputada Maria do Rosário eu vou chamar o deputado Eli Borges deputado Eli Borges que tinha me pedido porque parece que ia pegar o voo então vamos chamar o deputado Ottoni de Paula ausente da sala deputado Eli Borges com vossa excelência tribuna deputado Eli Borges representando o povo do Tocantins deputado Eli Borges se dirigindo a tribuna para o seu pronunciamento eu lhe parabenizo o senhor é um amigo do Tocantins uma pessoa centrada e de posição firme um grande advogado presidente ontem não foi um dia muito feliz para o deputado federal Eli Borges me decepcionei com algumas coisas e como vossa excelência sabe eu não tenho passe em Brasília subserviente eu tenho passe em Brasília de postura sempre fui assim como vereador sempre fui assim como deputado estadual e em Brasília não sou diferente eu oro e voto Deus e o povo do estado são os verdadeiros donos de meu voto a aprovação inicial dos jogos do azar foi um dos maiores desastres sociais que nós provocamos nessa legislatura todos sabem que os números sociais no maior exemplo de jogo do mundo em Las Vegas são horríveis estupro roubo prostituição tráfico e etc todos sabem que os números da segurança são horríveis nem os Estados Unidos dá conta de controlar coisas erradas que acontecem ali todos sabem que o turismo de jogos é um turismo canibal como muito bem disse a deputada da Érica a pessoa estaria gastando no turismo A e migram para o turismo B do jogo então é um turismo canibal todos sabem também que quem joga mais são velhos e aposentados que deixam as suas famílias em casa e comprometem as suas rendas mensais e os seus patrimônios de forma direta ou indireta e todos sabem que os números também revelam de que de cada um dólar que se arrecada se gasta três dólares com os problemas que ficam além do problema da doença ludopatia que o cidadão joga como alguém independente da jogatina é lamentável esse parlamento com 513 homens de paletó e gravata mais de 200 deles aceitaram a jogatina no Brasil eu não tenho que fazer as coisas presidente porque os outros países fazem se fosse tão bom assim todos os estados americanos tinham junto e não tem então nós ficamos copiando muito o modelo lá de fora mas eu vou externar uma decepção aqui o líder do governo Bolsonaro ontem deveria ter tido a grandeza de compreender que a bancada evangélica que mais tem respaldado o presidente nesta casa deveria ter dele a honra e o respeito de encaminhar contra os jogos no Brasil ficou na minha cabeça uma pergunta e a quem interessar possa fica outra pergunta eu sou firme nas minhas posições eu aguardava uma posição mais firme do governo não apenas de dizer que vai vetar amanhã mas de nos ajudar neste momento ainda é o meu presidente ainda tem muita coisa dele que comemoro mas ontem na questão do jogo deveria ter sido diferente como deveria ter sido diferente na comissão especial que tratou da liberação do plantio do Marconi do Brasil eu acho que deveria ter uma força maior vinda lá do comando maior então é preciso agora de dar nome aos bois e definir e redefinir posições e o time que efetivamente está no segmento conservador desta nação a minha posição não muda não mudou e não mudará obrigado peço registro na voz do Brasil será registrado o nome deputado Eli Borges representando o estado do Tocantins eu que conheço vossa excelência como vereador da capital e depois um brilhante deputado estadual e agora honra o nosso estado do Tocantins com uma presença firme com uma presença que mostra que o Tocantins está bem representado nessa casa presidente é só um registro a minha fala desta vez eu sou uma das duas vozes da frente do plenário mas a minha fala desta vez é exclusivamente do deputado Eli Borges essa é a minha posição não é naturalmente porque não combinei a posição da frente esse registro presidente obrigado fica registrado a fala do deputado Eli Borges com todo respeito que tem por vossa excelência vamos convidar agora eu gostaria de convidar o deputado vice-presidente aqui da câmara dos deputados esse brilhante amazonense que orgulha muita gente agora encampando a luta contra a fome do Brasil deputado Marcelo Ramos com vossa excelência a palavra deputado obrigado deputado Célio e é justamente sobre a fome que eu quero falar neste breve discurso deputado Célio Moura eu fiz uma viagem de férias de carro com a minha esposa e meus dois filhos a Marcela de oito e o José de seis e não programei direito o momento da parada do almoço em determinado momento as duas crianças começaram a reclamar que estavam com fome eu sabia naquele momento que o que distanciava os meus filhos de um prato de comida eram alguns quilômetros porque nós chegaríamos a um restaurante mas naquele momento eu pude sentir no meu coração o que é para um pai o que é para uma mãe ouvir um pedido de comida de um filho seu ouvir um filho seu dizer que sente fome e não está separado de um prato de comida apenas por alguns quilômetros de distância e sim estar separado de um prato de comida pela profunda desigualdade social do nosso país pela profunda crise econômica que atinge o nosso país pela inflação de mais de 30% sobre os itens básicos da cesta básica sobre a inflação de mais de 30% sobre o gás de cozinha e aquele momento foi um sinal de alerta para o desafio de enfrentar a fome o enfrentamento da fome não tem ideologia o combate a fome não é de esquerda não é de direita não é conservador não é progressista o combate a fome é humanitário o combate a fome é civilizatório e por isso deve unir a todos unir a todos no objetivo da construção de políticas públicas que combatam a extrema pobreza unir a todos na construção de medidas legislativas que combatam a extrema pobreza e combatam a fome em especial na primeira infância o que é tema prioritário da deputada Leandre mas também o combate a fome no esforço de mobilização solidária como fez Betinho num passado recente eu não posso dizer para quem não tem um prato de comida que eu vou desenvolver uma política pública para daqui a alguns anos ele venha a ter um prato de comida não eu preciso de esforços solidários para que esse prato de comida chegue imediatamente na mesa desse cidadão dessa cidadã diante disso senhor presidente eu peço 30 segundos de vossa excelência para concluir diante disso eu quero aqui prestar contas de que no exercício do mandato fruto dessa mobilização nós já distribuímos mais de 5 mil cestas básicas no estado do Amazonas mas mais do que isso destinei 19 milhões e 900 mil reais das minhas emendas de bancada para construir restaurantes populares no interior do Amazonas nos municípios de mais baixo IDH e portanto quero anunciar aqui seu presidente peço mais 30 segundos e prometo que serei disciplinado dessa vez quero concluir anunciando aqui que os municípios de Atalaia do Norte Barreirinha Benjamin Constant Codajás Envira Fonte Boa Itacoatiara Nova Olinda do Norte Presidente Figueiredo Santo Antônio do Içá Tapauá e Uarini receberão restaurantes populares fruto de emenda do deputado Marcelo Ramos agregando a isso outros 22 municípios que receberão restaurantes populares do estado do Amazonas através do trabalho da secretária de assistência social deputada da Alessandra Campelo a fome tem pressa a fome não pode esperar e é nosso desafio combatê-la muito obrigado muito obrigado deputado Marcelo Ramos nosso vice-presidente da Câmara parabéns pela reunião de ontem que tratou desse assunto e aqui eu quero render minha homenagem a vossa excelência que encampa um assunto tão interessante tão importante na atualidade que é a questão da fome parabéns a vossa excelência pelo trabalho desenvolvido na Amazonas e agora com certeza ajudando a frente parlamentar de combate à fome e à miséria nós teremos bons resultados mas eu gostaria nesse momento de convidar para fazer uso da palavra o colega deputado lá do PT de Alagoas deputado paulão bom dia senhor presidente deputado cego é uma honra ver o presidente presidindo esta carta senhor presidente o motivo da minha fala é respeito do desmonte do estado do leu principalmente das estatais as estatais que tem um projeto estratégico para o Brasil principalmente desde a época quando Getúlio Vargas assumiu o último governo e compreendeu que teria que criar algumas estatais primeiro a Petrobras que foi um movimento importante do povo do petróleo nosso enfrentando as multinacionais e ele cria a Petrobras o segundo movimento estratégico foi a criação da Eletrobras o setor elétrico como um setor estratégico a exemplo do que ocorre no mundo e o terceiro foi a parte do aço quando ele cria Volta Redonda infelizmente este governo que é responsável pelo desmonte do estado brasileiro com aval da maioria dos parlamentares que estão nessa casa junto com as forças armadas que não tem hoje na sua maioria nenhuma visão de soberania nacional eles querem colocar na pacia das almas a privatização da Petrobras da Eletrobras dos Correios Banco do Brasil Caixa Econômica Céculo Data Preve citando várias empresas que em qualquer país que tem uma visão de estado não deveria ocorrer é por isso que o presidente Lula com a sua sapiense diz que é necessário que os investidores analisem com calma esse processo de desmonte das estatais que tem um papel fundamental para alavancar a economia os bancos públicos tem um papel fundamental Caixa Econômica Banco do Brasil na minha região PNB esses bancos são balizadores para enfrentar essa agiotagem internacional que é feita por alguns bancos a exemplo do Itaú Bradesco e o Santander esses que praticamente controla a taxa de juros onde o endividamento do povo brasileiro está próximo a 70% tanto o endividamento individual como as micos pequenas e grandes empresas então é fundamental você ter o balizador de banco então a gente espera sim e é por isso que dá um frisom dá urticária num grande meio financeiro quando o Lula mais uma vez inclusive em pesquisa de opinião de jornais conservadores ele continua em primeiro lugar claro isso aí com muita paciência não existe o Jagnô mas a sociedade começa a perceber que tem que voltar a racionalidade tem que voltar uma gestão que tem um compromisso do ponto de vista econômico e principalmente social e essa figura ela tem o nome Luiz Inácio Lula da Silva governou o Brasil com competência com tolerância é por isso que ele tem respeito pelo povo brasileiro e principalmente ele é um estadista num plano nacional diferente desse paria e está no poder por tudo isso presidente é importante a volta de Lula é importante a volta de um projeto democrático popular para dar esperança ao povo brasileiro que hoje está massacrado massacrado por uma inflação alta que atinge principalmente os mais pobres onde as pessoas começam a comer osso e cabeça de galinha o desemprego atingindo a juventude tirando a sua esperança e o desmonte dos programas sociais a volta da fome que este governo foi o capitão da fome eu gostaria a sua presidente que pudesse ser divulgado no meio de comunicação grande abraço Presidente Célio é deputada Perpetua Almeida será divulgado sim o deputado Perpetua eu vou ouvir agora o Paulo Teixeira também estava atrasado e logo em seguida ouviremos Vossa Excelência Vossa Excelência está seguindo aquela ordem lá de inscrição estamos sim estamos sim porque já foi passado já chamei Vossa Excelência agora vou chamar logo em seguida viu não me chamou ainda eu estava na frente do deputado Paulo ah do Paulo Teixeira não do deputado que acaba de falar mas pode chamar o deputado Paulo Teixeira eu aguardo não tem problema ah justamente deputado justamente tá desculpa com a palavra o nosso companheiro deputado Paulo Teixeira é um prazer falar com Vossa Excelência Presidente ilustre deputado que tão bem representa o estado de Tocantins deputado Célio Moura deputada Érica Cocay senhoras e senhores vê essa tribuna para pedir ao Superior Tribunal de Justiça ou STJ que vote a favor dos segurados dos planos de saúde para lhes garantir cobertura ampla face aos planos de saúde hoje hoje nós vivemos no Brasil uma regulação muito frouxa em relação aos planos de saúde vejam o que está acontecendo com a Amil a Amil abandonou deputada Érica Cocay milhares milhares de segurados e não está dando a cobertura por uma frouxidão deste governo e vejam os sócios da Amil entraram no rol dos bilionários da revista Forbes e estão deixando segurados os planos de saúde sem cobertura nesse momento o STJ está discutindo deputado Célio Moura se os planos de saúde tem que cobrir aquelas doenças que estão no contrato ou deveriam cobrir o segurado nas doenças que ele tiver e eu creio que nós devamos pedir ao STJ que a cobertura seja nas doenças que o segurado tenha o segurado não pode planejar a sua saúde conforme o que está escrito no plano de saúde o segurado planeja o seu tratamento conforme a vida conduz a sua saúde e é por isso que esse debate no STJ se divide entre aqueles que acham que a cobertura tem que ser taxativa exclusivamente daquelas cláusulas que estão no plano de saúde ou a cobertura deva ser exemplificativa isto é aquilo é um exemplo mas outras doenças devam ter a cobertura e o consumidor deve ter a proteção da legislação o consumidor deve ter a proteção ele paga às vezes anos e anos a fio seu plano de saúde sem utilizá-lo sem ter qualquer ele não recorre durante anos ao plano de saúde e quando ele vai recorrer que ele está hospitalizado o plano de saúde deixa de dar a cobertura devida ao segurado por isso eu espero que o STJ possa dizer que o rol das doenças que está nos contratos é um rol apenas exemplificativo e o segurado possa ter a cobertura do plano de saúde quando ele requer na doença que ele tenha porque ninguém tem uma doença seguindo o rol taxativo dos planos de saúde está um a um o ministro votou pelo rol taxativo uma ministra votou pelo rol exemplificativo e eu espero que faça maioria para que a cobertura seja compreendida no rol exemplificativo a favor do usuário dos planos de saúde com cobertura ampla porque o usuário dos planos de saúde fazem uma contribuição que permite aos planos de saúde uma capitalização para lhe dar a cobertura quando ele requerer é muito triste assim termina o deputado Célio quando um paciente vai para um hospital e chega no hospital o plano de saúde diz que não vai dar a cobertura ao tratamento ora aquele tratamento é o tratamento indicado pela equipe médica daquele hospital e esse paciente normalmente ele acamado a sua família tem que ir à justiça pedir a cobertura do plano de saúde isso tem que acabar no Brasil e por isso eu espero que o STJ definha esse conflito decidindo que a cobertura tem um caráter exemplificativo e todos os os associados aos planos de saúde possam ter uma cobertura plena no nosso país muito obrigado senhor presidente obrigado deputado agora eu vou seguir aqui desculpa os deputados que estão aí na fila infelizmente eu perdi um pouco o controle gostaria de convidar a deputada Bia Kis de Brasília do Distrito Federal bom dia bom dia senhor presidente obrigada por me passar a palavra obrigada bom dia a todos os colegas e aqueles que nos assistem primeiramente eu gostaria de fazer um registro do tanto que lamento a investida de Putin das forças de guerra da Rússia sobre a Ucrânia é muito lamentável a gente não pode de forma alguma celebrar as mortes que já decorrem desse ataque e também nesse momento fico sabendo que o ministro da defesa de Taiwan acaba também de informar que nove aviões militares chineses também já invadem no seu território e isso faz com que a gente pense que nesse momento forças militares estão testando estão testando os demais países e a resposta dos países ocidentais a gente lamenta profundamente que nesse momento tenhamos líderes fracos que tenham possibilitado que o presidente Putin ouse agora fazer essa investida contra a Ucrânia eu quero aqui desejar que de alguma forma a paz possa reinar quero desejar ainda que seja um pensamento mágico que nesse momento a população civil da Ucrânia não tenha tantas baixas e que a gente possa encontrar a paz mas lembrar que a Rússia os Estados Unidos e a Grã-Bretanha assinaram em 5 de dezembro de 94 com a Ucrânia um acordo para que esses três países garantissem a unidade territorial dessa ex-república soviética em troca que a mesma renunciasse às armas nucleares o desarmamento pelo visto não funcionou e é por isso que a gente tem que pensar que se queremos a paz temos que nos preparar para a guerra o desarmamento da mesma forma de civis apenas possibilita que governos tiranos avancem sobre os direitos da população então aqui quero mais uma vez lembrar que precisamos mexer no estatuto do desarmamento que violou a vontade soberana do povo brasileiro e apoiar uma política de que as armas possam ser usadas como instrumento de defesa na mão de pessoas que não querem agredir ninguém mas não querem ficar nas mãos de bandidos e para concluir mudando totalmente de assunto eu quero aqui celebrar essa que foi né essa esse documento único agora de identidade que foi lançado pelo governo federal o CPF que trará uma enorme desburocratização desburocratização e facilitará a vida do cidadão brasileiro assim tem sido as ações do governo federal do governo Bolsonaro em prol da desburocratização em prol das liberdades e é isso que nós temos que também buscar reconhecer uma vez que não contamos com o reconhecimento de boa parte da mídia muito obrigado senhor presidente peço que o meu pronunciamento possa constar da voz do Brasil dos meios de comunicação um ótimo dia a todos vamos convidar agora a deputada perpétua Almeida e logo em seguida já o presidente da câmara do deputado deputado Arthur Lira já vai assumir o comando aqui da casa esse é o lugar do nosso presidente Arthur Lira com a palavra deputada perpétua Almeida muito obrigada senhor presidente e colegas parlamentares gostaríamos hoje de registrar a conquista do voto feminino no Brasil 90 anos nos separam daqueles grandes movimentos das mulheres sufragistas que lutavam pelo direito e igualdade do voto das mulheres no Brasil o Rio Grande do Sul inclusive foi o estado do Brasil que saiu da frente que não fez nenhuma distinção entre o voto de homens e o voto de mulheres aqui do Acre também em 1932 as mulheres do município de Sena Madureira escreveram uma carta ao presidente Getúlio Vargas pedindo para votar e são histórias como estas que nos enriquecem porque são histórias bonitas as mulheres começaram a votar a partir da sua luta e são exatamente 90 anos no voto feminino do Brasil agora a gente percebe que de lá para cá a participação das mulheres na política tem sido ainda uma participação pequena uma participação com representação pífia no sentido de números quando você olha nós temos hoje o Brasil um dos países da América do Sul com a sua economia mais desenvolvida mas um dos mais atrasados na participação de mulheres na política aqui no Rio Grande do Sul aliás aqui na América do Sul nós ganhamos apenas do Paraguai apenas Paraguai é o único país que está atrás de nós na participação das mulheres os demais países da América do Sul e vários outros países do mundo estão todos na nossa frente quando se refere a participação das mulheres na política enquanto a maioria dos países do mundo a exemplo do que o Chile acabou de fazer discute a paridade de gênero nas casas legislativas do país metade homem e metade de mulheres o Brasil sequer o parlamento brasileiro sequer admite 30% de participação de mulheres nas cadeiras do parlamento eu mesmo apresentei um projeto de lei que nas disputas do Senado quando forem duas vagas uma vaga seria disputada entre mulheres e uma outra vaga seria disputada entre homens é o mínimo que se pode esperar de igualdade de paridade da participação das mulheres no parlamento brasileiro então é preciso um esforço muito grande do parlamento brasileiro nesta comemoração dos 90 anos do voto para menino no Brasil para que a gente possa aumentar a participação de mulheres na política as mulheres podem e devem estar na política porque lugar de mulher é onde ela quiser inclusive melhorando a política que hoje no Brasil é um espaço praticamente masculinizado é um espaço onde nós precisamos ter mais mulheres então senhor presidente colegas parlamentares vamos intensificar a nossa luta por mais mulheres na política deputado Arthur Lira presidente da casa assume os trabalhos nesse momento deve abrir a ordem do dia daqui a pouco a votação continuação dos destaques do projeto de ontem e na sequência a nossa pauta deputado Júlio Lopes como último orador presidente senhoras e senhores deputados gostaria de mais uma vez agradecer a câmara dos deputados e a nossa trajetória política de apoio e daqueles mesmos que foram contrários para a nossa construção do número único do brasileiro esse processo começou em 2002 em 2017 virou lei em 2018 foi decretado pelo presidente da república e agora esse ano consegui que o ministro Queiroga fizesse a portaria de regulamentação do decreto criando então o número único da saúde brasileira que economizará bilhões de reais na gestão no acompanhamento de cada cidadão cada cidadão agora terá um só número e por ele será monitorado todas as suas doenças todos os seus remédios toda a sua anamnese médica tudo enfim será acompanhado por um só mecanismo uma só relação entre o cidadão o estado e reciprocamente assim desburocratizamos a vida brasileira desburocratizamos o Brasil e vamos facilitar empreendimentos inclusive o empreendimento do jogo que acabamos de aprovar ontem com o cpf único muito mais facilmente nós teremos monitoramento daqueles que não podem jogar daqueles que são viciados daqueles que tem problemas e que poderão ser controlados assim como se controlará também os recursos que acessam o jogo para que paguem impostos para que contribuam com o Brasil assim essa carteira digital eletrônica que foi lançada ontem pela presidência da república significa um passo definitivo no avanço do Brasil digital o Brasil que construiu ao longo desses últimos anos uma verdadeira revolução digital atingindo o quarto posto de país mais digital do mundo na realidade é o sétimo mas o primeiro da América Latina e o quarto entre os países mais desenvolvidos a gente tem conseguido avançar muito a gente tem feito uma verdadeira revolução digital e ela precisa continuar agora com o número único ela fica facilitada ela fica ainda mais fácil e mais próxima de cada cidadão para contribuir com esse avanço do Brasil era isso senhor presidente muito obrigado senhoras e senhores deputados a lista de presença registra o acesso de 398 senhoras deputadas e senhores deputados passa-se a ordem do dia continuação da votação em turno único do projeto lei número 442 de 91 que revoga os dispositivos legais que menciona referentes ao marco regulatório dos jogos no Brasil passa-se a continuação da votação a mesa declara que embora concedido o prazo para ajustes de versão da emenda de número 38 de autoria do senhor Marcelo Ramos permanece ainda vício formal na sua concepção declaro portanto prejudicado o destaque 19 senhor presidente só para registrar como eu já disse na sessão anterior a emenda foi feita com base no texto que foi mudado em plenário diante disso eu farei o recurso para a CCJ e só registro uma questão pontualmente que eu acho que é importante atenção já conversei com o relator deputado Felipe Carreiras nós vamos ter três modalidades de jogos que é cassino jogo do bicho e bingo sob modalidade de licença e vamos ter uma modalidade que são as apostas esportivas sob modalidade de serviço exclusivo da união concedido vai ser uma concessão pública então é importante que a casa civil quando da regulamentação possa ter atenção para isso para que a gente não crie três modalidades num formato de licença e uma modalidade num formato de serviço exclusivo da união por concessão pública mas eu agradeço a deferência de vossa excelência o gesto de vossa excelência ontem e ainda que respeitosamente discorre da decisão de hoje tomarei as providências regimentais recorrendo a CCJ muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Marcelo agradeço a compreensão de vossa excelência destaque de bancada número 13 do pessoal para encaminhar a favor do requerimento a deputada Sâmia Bonfim para encaminhar o requerimento contra deputado Ildo Rocha neste momento inicia-se a continuidade da votação do projeto de lei 442 o primeiro destaque a ser apreciado o destaque número 13 do pessoal estamos no período de discussão da matéria o PT me parece que essa emenda ela é extremamente republicana e ela segura a transparência e as condições de não ter qualquer tipo de favorecimento o que que diz a emenda que tem o nosso apoio ela diz que é preciso fazer um processo de licitação precedida de leilões ou outro procedimento competitivo que vai estabelecer o processo competitivo a licitação que aliás é uma norma nesse país e agora se busca se flexibilizar é inadmissível isso por isso a emenda ela é extremamente meritória ela estabelece igualdade de disputa publicidade sobre os critérios de escolha que se escolha a melhor proposta e que se valorize portanto o que é patrimônio do povo brasileiro como é possível aqui você ter flexibilidade no que diz respeito a um processo de licitação já estamos aqui aprovando jogos que tem toda uma relação com a lavagem de dinheiro sem estrutura fiscalizatória o PT vota sim não havendo oradores para discutir a matéria o presidente já passa a orientação de bancada onde os líderes informam seus parlamentares como votar deputado Marcelo Ramos senhor presidente eu acabei até de abordar essa questão trazida pelo destaque do PT veja só do pessoal isso no caso do pessoal a opção feita pelo relator foi uma opção de um modelo de licença com licença não tem como você fazer processo licitatório para concessão de uma licença que é uma autorização precária que pode ser caçada a qualquer momento inclusive sem necessidade de indenização se nós tivéssemos optado pelo modelo que foi optado na legislação anterior de 2018 que era de serviço público concedido ou autorizado aí sim nós poderíamos falar em licitação mas na modalidade de licença com autorização precária não cabe licitação a maioria os partidos que compõem a maioria orientam ou não presidente deputado Busco presidente eu entendo a posição mas o PN libera a bancada presidente PN libera o MDB vai pela maioria MDB pela maioria PSDB pela maioria PSDB PSDB desculpe deputado Samuel não tinha ouvido aí no virtual perdão PSDB não senhor presidente não emenda PSDB não o PSB tudo bom PSDB PDT sobre uma relatoria presidente eu já dou a posição do PDT presidente nós estamos acertando os detalhes aqui como orienta a presidência solicita as senhoras deputadas e os senhores deputados que registrem seus votos no infoleg parlamentar está iniciada a votação como orienta presidente a oposição já chegou aí deputado republicano deputado Vinícius o republicano encaminha o voto não a emenda presidente obrigado deputado Vinícius como orienta o PSOL deputada Sâmia é sim a emenda presidente ela visa garantir que haja um processo de concorrência de licitação para poder que empresas tenham acesso a licença para realizar os jogos no Brasil porque os critérios para que esse negócio possa ser aberto já são muito restritivos como por exemplo a exigência de no mínimo 500 mil reais 500 milhões de reais perdão de capital inicial então considerando que são poucas as empresas que tem a possibilidade de entrar nessa competição nada mais justo de que pelo menos haja um processo claro e transparência de licitatório se não vai necessariamente significar o favorecimento de empresas que tem essas condições muito restritivas impostas aprovadas nesse projeto é para que tenha possibilidade de transparência de clareza sobre o processo e porque a gente está falando de licenças públicas para empresas funcionarem em grandes negócios presidente Arthur Vinícius o novo ato falho de minha parte nós estamos no destaque do PSOL então nós vamos encaminhar sim a esse destaque o republicano encaminha sim como orienta o novo novo orienta não presidente o novo orienta não como orienta o PCdoB presidente o PCdoB considera meritória essa emenda apresentada pelo PSOL ela inclusive constava na primeira versão apresentada no relatório hoje ela não está presente no relatório atual e ao meu ver isso traz um prejuízo muito grande porque nós necessitamos o Brasil necessita que esse processo de legalização dos jogos seja feito de maneira transparente seja feito de maneira a que as empresas possam concorrer disputar é necessário ou um leilão ou uma licitação ou alguma outra modalidade que se encontre para que não seja um jogo de cartas marcadas eu acho a emenda do PSOL muito importante e o PCdoB encaminha o voto sim PDT presidente PDT deputado senhor presidente o PDT tem entendido que a emenda prevê como requisito a expedição de licença para operação de jogos e apostas com exigência prévia de procedimento competitivo ou seja os requisitos propostos pelo relator a saber é a exigência de capital social mínimo expressivo milionário e a limitação de quantitativos das operadoras de jogos por número de habitantes limitando a possibilidade de operação de forma legalizada o que fica restrita aos grandes grupos econômicos então por isso nós precisamos assim democratizar presidente esse acesso e que não fique só os grandes então que haja mais transparência e via de consequência que haja uma licitação é por isso que o PDT acompanha o voto sim tem emenda e tem a inserção peraí ele já falou o PV a rede como orienta a maioria já orientou perdão a minoria presidente a minoria acompanha a emenda do PSOL porque entende que de fato nós precisamos garantir transparência nesse processo e não há nada mais importante que de fato o processo licitatório então a minoria encaminha sim a oposição a oposição acha que a emenda do PSOL é extremamente importante porque ela faz com que a licença seja precedida por um processo de seleção ou por um leilão licitação enfim possibilita primeiro a transparência eu fico impressionada como o governo ele tem medo da transparência tem medo da transparência coloca sobre sigilo qualquer coisa colocou sobre sigilo o valor e as condições de um contrato de publicidade que foi feito com um cantador de rodeio amigo do presidente da república para algumas peças digitais colocou sobre sigilo e agora não se quer transparência agora não se quer que o conjunto da sociedade tenha a oportunidade de ver se foi realmente escolhida a melhor empresa o que melhor atende aos interesses do próprio Brasil se quer isso assim na calada da noite nas escuras portanto a oposição vota como orienta o governo senhor presidente ontem o governo liberou as bancadas para a votação e declarou que o presidente Bolsonaro vetará o projeto se aprovado na câmara e no senado nós não indicaremos orientação nos destaques desse projeto e eu votarei com orientação do meu partido progressistas então esta é a posição do governo para esta matéria vota alguém mais orientar antes que eu encerro a votação a gente orienta sim senhor presidente acompanhando o destaque do pessoal neste momento está sendo apreciado o destaque de número 13 do pessoal ao projeto de lei que legaliza bingos e cassinos o texto base foi aprovado ontem o texto base do relator Felipe Carreiras PSB de Pernambuco neste momento os deputados já estão no processo nominal de votação os líderes estão encaminhando as suas bancadas e dentro de alguns minutos o presidente deputado Arthur Lira deve divulgar o resultado dessa votação dessa primeira votação de quinta-feira dessa manhã de quinta-feira o destaque de número 13 tem um delay aí incomodando eu falo aqui um delay saindo minha posição pessoal em relação a invasão à Ucrânia eu acho que é inaceitável injustificável que no pleno século 21 prevaleça a guerra e não a diplomacia nós precisamos de outro pacto civilizatório direito internacional garante a soberania da Ucrânia e qualquer conflito deve prevalecer sempre o diálogo a diplomacia porque na verdade vai ser uma guerra que mata inocentes e portanto nós não podemos aceitar então quero que repudiar eu acho que seria sensato a retirada das tropas da Ucrânia 367 deputados e deputadas já registraram presença e já se encontram votando ou melhor dizendo 368 deputados já votaram ou melhor dizendo este destaque de número 13 apresentado pelo pessoal ao projeto de lei que legaliza os jogos no Brasil tais como cassinos, bingos jogo do bicho e jogos online deputado Arthur Lira está presidindo os trabalhos o texto principal foi aprovado ontem o texto do relator Felipe Carreiras do PSB de Pernambuco e hoje nós estamos acompanhando a apreciação dos destaques temos oito destaques para serem apreciados a este projeto de lei o 442 deputado Arthur Lira está aguardando para para divulgar o resultado desta votação do primeiro destaque de bancada bancada do pessoal 374 deputados já votaram esse projeto o texto principal desse projeto prevê que os cassinos poderão ser instalados em resortes como parte de complexo integrado de lazer deputado Dereca Cocay que hoje nós comemoramos o voto feminino no Brasil voto feminino as mulheres tiveram o direito de votar ainda com restrições ou seja o voto não obrigatório a obrigatória apenas para as que tinham rendas mulheres casadas mesmo com renda tinham que pedir autorização aos seus maridos e lembrar aqui que nós temos uma única governadora mulher no Rio Grande Norte e por que falo do Rio Grande Norte porque antes disso o Rio Grande Norte teve a primeira eleitora mulher em função da administração estadual e a primeira prefeita primeira mulher prefeita da história deste país e hoje temos a única governadora que faz um excelente mandato ali no Rio Grande Norte mas é bom lembrar que nós que lutamos tanto para termos o direito de votar hoje queremos que sejamos votadas em nome da democracia acabar com a subrepresentação de gênero nas casas legislativas agora em Brasília são 10 horas ou melhor 10 horas 12 horas e 12 minutos 12 e 12 da tarde desta quinta-feira muito obrigado pela sua companhia vocês que estão conosco aqui na TV e também na rádio câmara acompanhando esta votação de hoje os destaques do projeto de lei que legaliza jogos no Brasil os bingos e os cassinos além de outras modalidades de jogos bom o texto aprovado ontem do deputado Felipe Carreiras do PSB de Pernambuco ele regulamenta a abertura de cassinos de acordo com o texto o poder executivo deverá considerar a existência de patrimônio turístico potencial econômico e social na região para abertura dos mesmos sim 162 não 224 está rejeitada a emenda destaque de bancada número 18 do novo para encaminhar a favor deputado Gilson Marques obrigado presidente o objetivo desse destaque é suprimir o artigo 53 onde a lei através de uma ideia centralizada dos políticos querem delimitar qual é a quantidade de cassinos que será disponível nos estados qual é o problema disso é que ela vem impedir a eventual demanda por exemplo Roraima tem 630 mil habitantes Bahia tem 14.9 milhões de habitantes por que que Bahia pode só ter um e Roraima também só pode ter um se a quantidade de habitantes foi considerada para receber mais cassinos por exemplo São Paulo pode receber três cassinos de qualquer forma essa é uma regra ruim porque eventualmente Roraima pode vir a querer ser referência em cassinos e ter dois ou três que define quantos cassinos vai ter é o empreendedor e a demanda logicamente o empreendedor não vai fazer aonde não tem demanda então essa limitação e essa arquitetura através de uma lei aqui de Brasília não consegue identificar de uma maneira justa e ideal qual vai ser o objeto ou qual vai ser o sucesso desses empreendedores distribuídos no Brasil eventualmente Rio de Janeiro pode ter mais mas a lei prevê que São Paulo deva ter mais o que define nunca deveria ser o político deveria ser a demanda porque eventualmente estados mesmo que populosos eles possam não ter interesse em fazer um cassino até porque o objetivo como bem dito por muitos parlamentares é trazer estrangeiros é ativar o turismo então toda essa limitação toda essa restrição toda essa arquitetura pensada pelos políticos através dessa lei não faz nenhum sentido então o nosso objetivo é tirar é suprimir toda essa limitação de cassinos por habitante por estado que essa lei regulamenta por isso nós pedimos a aprovação do destaque obrigado presidente orientação de bancadas como orienta o destaque de bancada número 18 o deputado Gilson já sustentou eu não sei o destaque orientação de bancada como orienta o União Brasil presidente no caso na ausência do representante do União Brasil mas em nome da bancada do PP de toda a base e a maioria eu queria orientar o voto sim pela manutenção do texto base do relator União base a presidência solicita senhores deputados e senhores deputados que registre seus votos no infoleg parlamentar está iniciada a votação como orienta o PT deputado Reginaldo o PT orienta sim também ao texto entendemos que nós queremos de fato ter uma legislação forte que regulamenta mas não que libera geral então de fato permitir mais cassinos sem uma regra sem um regramento nós vamos transformar o Brasil no país da jogatina nós queremos que o país seja e tenha também pelas nossas riquezas naturais tenha um turismo diversificado então isso seria prejudicial então acho que precisa de regras já que foi essa opção da maioria desta casa eu votei contra compreendendo as dificuldades e a fragilidade desse projeto de responder algumas perguntas da sociedade brasileira mas agora a emenda do novo busca liberar geral e eu acho isso prejudicial a regra que esta casa fez opção pelo voto sim então sim ao texto presidente para orientar pelo PSD pelo PSD deputado Marcelo senhor presidente eu entendo e tem lógica com o pensamento do novo o destaque mas obviamente o Brasil é um país profundamente desigual se nós formos só induzido pelas forças da economia nós teremos cassino e jogos apenas em dois três estados da federação onde está concentrado toda a riqueza quando a lógica de todos os países que autorizaram o jogo é o inverso é colocar o cassino em locais que tem dificuldade de desenvolvimento econômico para que ele seja o vetor do desenvolvimento portanto a despeito de ser coerente com o pensamento do novo o destaque é absolutamente incoerente com o jogo como um instrumento de desenvolvimento de locais de baixo desenvolvimento então acho que o mecanismo adotado pelo relator foi um mecanismo equilibrado e por isso o PSD orienta assim presidente quem chamou presidente o PSD libera deputado o PSD libera a bancada presidente obrigado deputado PSB PDT presidente para nós do PDT presidente nós temos a convicção de que os cassinos enfim a liberação dos jogos mas especialmente os cassinos a razão de ser é que eles possam levar o desenvolvimento onde existem regiões pactadas que ele possa estimular o turismo onde tem regiões que tem vocação para o turismo ou seja nós não podemos limitar simplesmente a dois três estados ou capitais de grande porte aí nós estamos invertendo a lógica quem tem mais vai ganhar mais e quem tem menos vai ficar tão ruim quanto estava então nós não podemos aceitar essa lógica por isso a emenda do novo ela não é positiva eu diria assim o projeto na sua originalidade ele é melhor mais abrangente mais amplo porque vai levar cassinos para áreas impactadas para pontos turísticos que interessa ao país e ao desenvolvimento da nação por isso é assim como orienta o pessoal destaque em apreciação nesse momento é o destaque de número 18 do novo no meu ver um erro de interpretação o artigo como está é que limita o desenvolvimento dos estados caso eles queiram colocar mais um cassino por exemplo pela legislação a maioria dos estados do Brasil pode ter só um cassino retirando suprimindo essa limitação dessa lei do jeito que está aí sim é possível construir mais cassinos então a razão o motivo o vetor de crescimento e desenvolvimento como dito pelo Pompeu de Matos pelo Marcelo Ramos está impedido pela legislação ah mas aí as pessoas vão fazer os cassinos só nos estados maiores não é verdade porque os empreendimentos são feitos conforme a demanda se tiver mais cassinos do que demanda não vai abrir não vai funcionar então é lógico que para ter mais desenvolvimento nós precisamos deixar que os estados decidam por si os empreendedores e a demanda também orienta não portanto contra o texto a favor do destaque o presidente o texto porque ele delimita um limite de números de cassinos de acordo com a quantidade de habitantes nos territórios e também tem um aspecto que garante que um grupo econômico não pode ter mais de um cassino ou seja tem alguma regra alguma delimitação a gente acha que isso é melhor do que ter esse trecho suprimido porque daí fica completamente sem controle sem nenhum tipo de leilão de licitação e isso necessariamente garante o fortalecimento de grandes conglomerados econômicos vira um processo já bastante enviesado de partida por isso é sim ao texto presidente Vinícius Carvalho do republicano por favor deputado Vinícius presidente senhor companheira nós botando sim ao texto como aqui está nós estamos mantendo o texto do relator e não ao destaque do novo correto o senhor na orientação que está no painel o senhor está mantendo o texto que foi aprovado não ao destaque perfeito obrigado presidente presidente eu gostaria de solicitar que colocasse a orientação sim do PSDB e que a gente a partir de agora pudesse fazer de forma nominal ok só como forma de orientação o que estava acontecendo deputado ador fora porque os líderes da base não estavam assim da maioria não estavam em plenário PV PC do B deputado venido presidente nós vamos votar contra a emenda do novo no que pese o argumento levantado pelo novo ele está equivocado nós temos dois caminhos um caminho é o de você não fixar o número de cassinos aí não precisa de leilão quem quiser montar cassino monte o que pode ocorrer é você ter uma quantidade grande de cassinos e como negócio isso ficar inviabilizado se você fixa o número de cassinos um por estado ou para cada 15 milhões de habitantes é evidente que tem que ter um leilão porque senão de quem será o cassino quem é que será o dono desse cassino é evidente que há que ter um processo de concorrência que creio que o leilão talvez seja o mais adequado então a emenda e o destaque apresentado pelo novo não se sustenta tecnicamente o PCdoB vota sim o PCdoB vota sim ao texto como orienta o PV rede a rede a rede é sim ao texto e não destaque senhor presidente minoria oposição verdade presidente o texto ele assegura alguns critérios o primeiro é um critério que impede o monopólio e eu não entendo como alguém que defende a livre concorrência aqui está defendendo qualquer restrição ao monopólio porque se você retira isso do texto é possível o monopólio teoricamente é possível que um único grupo seja dono de todos os cassinos atuarem no Brasil e óbvio que nós defendemos e apoiamos a emenda do PSOL para ter leilão para todas as modalidades e obviamente que queremos manter o leilão que já está no texto para os cassinos porque isso assegura a democracia a publicidade e o bem cuidar do erário público e para além disso é importante que nós tenhamos também uma relação entre a existência de cassinos o número de cassinos por isso presidente a minoria vota sim ao texto porque o texto assegura esses três aspectos leilão para os cassinos queríamos que fossem para todos por isso votamos com a emenda do PSOL ao mesmo tempo estabelece a vedação a monopólios e estabelece também alguma lógica de existência de cassino proporcional ao número de habitantes de cada uma das unidades da federação minoria vota sim presidente pelo PSB PSB orienta sim PSB sim PV minoria oposição aqui para nós governo está encerrada a votação é demais 355 sim 36 não 5 abstenções está mantido o texto destaque da bancada número 6 do partido dos trabalhadores para encaminhar a favor o deputado Reginaldo Lopes segundo destaque foi rejeitar destaque do novo vamos ao terceiro destaque apresentado pelo PT para discursar a favor defender o destaque deputado Reginaldo Lopes que propõe uma distância de 20 quilômetros nas áreas de proteção ambiental nós entendemos que é positivo relator Felipe Carreiras por causa da proteção do nosso meio ambiente eu acho que os impactos de grandes empreendimentos pode prejudicar a preservação ambiental nós somos um país muito rico do ponto de vista das riquezas naturais e nós precisamos de fato diversificar o nosso turismo então nessa perspectiva de que de fato aqueles que defenderam a aprovação e a legalização dos jogos e apostas é importante também que o Brasil pudesse ofertar para além dos jogos e apostas apresentar esta riqueza para todos os turistas internacionais e também do próprio país portanto nós acreditamos que para evitar esses impactos é esta emenda seria extremamente positivo para o desenvolvimento do nosso país é bom lembrar que infelizmente nosso governo presidente Lula chegou a investir em propaganda estímulo ao turismo no país investimentos internacionais mais de 2 bilhões por ano e agora o governo Bolsonaro desmontou todos os investimentos no sentido da divulgação das nossas riquezas no planeta terra portanto tem a ver também com a diminuição e o fluxo de turistas internacionais no nosso país a política também do atual governo Bolsonaro por isso não justifica que apenas a liberação dos jogos e apostas vai conseguir aumentar esse fluxo de turistas estrangeiros no nosso país tendo em vista que talvez o Brasil seja um dos países a nossa grande costa a nossa riqueza a nossa diversidade de biomas a nossa riqueza não tem sido capaz de atrair tantos turistas tem a ver também de uma falta de uma política ou de uma política que foi destruída pelo governo Bolsonaro do ponto de vista dos estímulos portanto pedimos aqui aos novos colegas apoiamento a esta emenda em apreciação neste momento na fase de discussão o destaque apresentado pelo PT destaque de número 6 o destaque apresentado pelo PT tem como objetivo suprimido o texto principal apresentado pelo relator que um cassino turístico não poderá estar localizado a menos de 100 quilômetros de distância de qualquer cassino integrado de complexo de lazer orientação de bancada como orienta o União Brasil maioria não emenda presidente como nós votamos não a emenda não ao destaque sim ao texto a presidência solicita senhoras deputadas e senhores deputados que registrem seus votos no infolec parlamentar está iniciada a votação como orienta o PT o PT vota é autor da da emenda e penso presidente que seria sim a emenda então o PT vota sim a emenda e veja todas as pesquisas indicam que onde se instala o jogo os cassinos há um impacto imenso imenso sobre as cercanias um impacto imenso sobre a vida das pessoas há um crescimento inclusive da violência e o impacto ao meio ambiente o que se busca com essa emenda é assegurar uma distância para que o meio ambiente não seja impactado para que nós possamos preservar a biodiversidade preservar aquilo que o governo Bolsonaro quer colocar sobre as patas das boiadas e quer ferir todos os dias para que nós possamos preservar as áreas de proteção possamos preservar o modo de viver de comunidades tradicionais de comunidades nativas ou seja a emenda é em defesa da vida PT vota sim em Brasília meio-dia e trinta e dois você acompanha aqui pela TV também pela Rádio Câmara a votação continuidade da votação do projeto de lei que legaliza bingos e cassinos deputado Carreiras o PSB deputado Carreiras o PSB presidente o PSB libera a bancada mas eu quero registrar que a emenda que o PT mesmo respeitando colocou qualquer tipo de empreendimento hoteleiro de entretenimento tem que respeitar as questões ambientais seja do governo federal a legislação federal dos governos estaduais e municipais ora nós não temos como na minha visão particularizar um empreendimento se nós já temos uma legislação ambiental no país então a gente vai liberar a bancada do PSB mas não poderia deixar de fazer esse registro presidente PDT deputado Pompeu presidente o PDT presidente compreende a emenda do PT mas para nós é muito claro que é impossível ser cumprida essa exigência de que os cassinos não possam ser instalados em praias ou que seja 20 quilômetros de uma praia 20 quilômetros de áreas ambientais 20 quilômetros de comunidades tradicionais todos nós sabemos que resortes grandes empreendimentos estão exatamente nas partes costeiras do Brasil e 20 quilômetros às vezes é fora de uma cidade importante consequentemente deslocaria todo o projeto impediria que todo o projeto pudesse ser implementado e de mais a mais qualquer empreendimento precisa licença ambiental ou do município do estado até mesmo conforme o caso da união então deixa para a lei ordinária regrar isso no que diz respeito à licença e não colocar uma exigência que não pode ser cumprida por isso nós votamos não a emenda como orienta o pessoal presidente o PL quer orientar presidente o PL deputado como orienta o PL libera a bancada presidente lembrando que sim aprova a emenda não rejeita a emenda mas o PL libera a bancada presidente o PL libera como orienta o PSOL deputado assame como orienta o novo deputado Gilson presidente o novo vai orientar não a emenda pelo motivo muito simples essas regras já existem de uma maneira muito gigantesca no Brasil de proteção então não tem sentido fazer uma norma específica para os cassinos e genérica para o Brasil inteiro então conforme a regra já existente específica de proteção ambiental vai precisar de uma licença específica àquele empreendimento então não faz sentido nós fazermos uma regra de 20 km num país que tem uma costa tão grande como no Brasil evidentemente nós podemos ter um empreendimento que perca o interesse de vir aqui em uma área que seja turisticamente mais atrativa onde tenha mais demanda então prejudica muito o projeto essa emenda o novo orienta não o PSOL presidente orienta sim a emenda que ela é importantíssima porque visa garantir a preservação ambiental no país há poucos dias infelizmente a Câmara aprovou uma PEC que possibilita a privatização de áreas posteiras literâneas no Brasil litorâneas no Brasil acompanhado com esse projeto de legalização dos jogos de azar de regularização aliás significa que podem ter inclusive empreendimentos casados em áreas de proteção permanente de preservação ambiental então essa emenda esse destaque garante que há 20 km de locais assim não sejam constituídos esses locais organizados por magnatas para fazerem grandes negócios desrespeitando o nosso meio ambiente isso não dá para admitir portanto é um destaque muito importante voto sim como orienta o PC do B deputado Renil presidente eu olhei muito para essa emenda de cima para baixo de baixo para cima achei a emenda muito muito complicada porque é evidente que um estabelecimento importante como esse ele tem que seguir todas as regras existentes no país de preservação à questão ambiental eu achei esse 20 km uma distância muito grande de qualquer maneira respeitando a intenção do partido dos trabalhadores e os esforços feitos pela assessoria do PT e pelo Reginaldo nós vamos dar aqui um voto de confiança um crédito aos estudos que eles fizeram e as preocupações com os impactos ambientais que poderão ser gerados então nós vamos acompanhar a emenda nós vamos votar sim isso aí eu tenho para mim que participou uma cúpula federativa a federação funcionando minoria rede rede senhor presidente eu vou encaminhar pela minoria a federação na parte pela mesma linha que foi aqui conduzida pelos partidos na linha de buscar o respeito à preservação ambiental e às populações tradicionais mesmo que o distanciamento de 20 km inclusive aí está contido praias também o que nós achamos que não é adequado no entanto a questão ambiental e a questão do respeito às populações tradicionais nos levam a encaminhar favoravelmente a emenda apresentada pelo partido dos trabalhadores portanto a minoria encaminha sim a rede também encaminha sim senhor presidente justamente porque melhora o texto e dá maior proteção às populações tradicionais oposição presidente veja existe um economista especialista em gestão pública que ele pontua que a perda com a legalização dos bingos será de 4,5 bilhões em impostos e por que isso? porque você vai reduzir outras formas de consumo outras formas de efetivar serviços então você vai tirar impostos de outros segmentos da sociedade e nós não podemos é uma canibalização os jogos que ele tenta ser o único empreendimento a ser posto é óbvio que a minoria a oposição vai liberar porque existe divergência na própria base mas é muito importante que nós tenhamos a clareza de que os jogos não podem invadir as praias de que os jogos não podem invadir o ecoturismo de que os jogos não podem ser a única forma de entretenimento e que não pode se aprisionar o lazer e o entretenimento a lógica monetária a minoria liberta está encerrada a votação vamos então ao resultado 5 abstenção 7 total 401 está rejeitada a emenda mantido o texto destaque de bancada número 14 do PCdoB para encaminhar a favor do requerimento do deputado Daniel Almeida mais um destaque rejeitado o terceiro destaque destaque de número 6 do PT foi rejeitado este destaque ele pretendia um distanciamento mínimo de 20 km de áreas ambientais para serem instalados os cassinos suprimir a expressão sem a incidência de quaisquer outras contribuições ou impostos sobre o faturamento a renda ou lucro decorrentes da exploração de jogos e aportes no nosso entender essa expressão precisa ser retirada do projeto porque ela causa uma incoerência enorme com a legislação existente no país tem uma parte do projeto que diz que das apostas em média 80% serão devolvidas em prêmios 80% devolvidas em prêmios trata-se de apostas isso é uma média resta portanto 20% irá incidir 17% sobre esses 20% que vai corresponder a aproximadamente 3,4 dos valores apostados da movimentação que foi feita nesse estabelecimento 3,4 presidente é muito pouco porque até as empresas que estão no simples que são beneficiadas por um imposto vamos dizer assim menor ou reduzido pagam na faixa de 10 12% então 3,4 é muito pouco não podemos aceitar que a taxação seja tão baixa além do mais nós achamos que essa expressão comete uma inconstitucionalidade porque ela fere o inciso 3 do artigo 151 da constituição federal porque ela acaba dando isenção a impostos que pertencem a estados e pertencem a municípios nós não temos possibilidade de fazer isso essa lei avança sobre o pacto federativo avança sobre o que está estabelecido na constituição no seu artigo 151 portanto além de ser injusta uma taxação tão baixa de apenas 13,4% ela ainda fere a constituição brasileira por isso nós apresentamos a emenda sustentamos o destaque e pedimos a reflexão dos líderes da casa e dos parlamentares para que a gente possa aprovar esta emenda para contraditar o relator deputado carreiras o PSB orienta não ao destaque não a excelência nós não temos orientação a excelência tem me pedido para encaminhar contrário ao destaque isso desculpa presidente encaminhar contrário ao destaque é importante mesmo reconhecendo o destaque do PCdoB a gente está tratando da indústria dos jogos como entretenimento no Brasil a legislação fiscal a carga tributária sobre o setor de entretenimento do empresa de lucro presumido incide 16,33% repito as empresas de entretenimento no país pagam uma carga tributária de 16,33% incidindo o IRPJ o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica o CSLL Contribuição sobre Lucro Líquido PIS Confins e ISS quando o município cobra 5% de ISS existem vários municípios no Brasil que cobram 2% ou seja em várias cidades do Brasil nós temos empresas de entretenimento que pagam 13,33% de impostos a sugestão do texto do novo segmento a ser explorado no país de jogos sendo tratado como entretenimento vai pagar uma carga tributária maior e esta carga tributária vai ter um carimbo de destinação para setores que são carentes de recursos públicos nós vamos colocar uma carga tributária maior do que a carga tributária hoje prevista no setor de entretenimento no país e vamos dar destino a cultura a saúde ao esporte a recursos para verba de prevenção de desastres naturais para segurança pública para o direito animal para Embratur para Embratur deixar de ser apenas um CNPJ e cumprir com seu papel de promover turisticamente o Brasil lá fora que hoje a Embratur não tem um centavo para fazer promoção turística do Brasil é importante que se diga que enquanto o Brasil não investe nada para divulgar os seus destinos turísticos o México investe por ano 500 milhões de dólares repito o México investe 500 milhões de dólares o Brasil nada a Argentina 80 milhões de dólares a Colômbia 50 milhões de dólares e o Brasil é o último lugar no quesito promoção turística então esse recurso vai divulgar o Brasil e trazer renda para nós ouvimos aí o relator da proposta deputado Felipe Carreiras em apreciação neste momento o destaque do PCdoB União Brasil acompanha o PCdoB essa discussão é importante eu falei pessoalmente na nossa reunião de bancada com o relator que eu quero agradecer a participação na nossa reunião de bancada Felipe Carreiras mas de fato o modelo de tributação é muito generoso com os jogos portanto acredito que 17% é uma alíquota pequena para o resultado do jogo para aquilo que for faturado pela empresa pelo cassino nós apresentamos aqui uma emenda propondo 30% de CID e também deveria ou incidir os outros tributos também na operação mas de fato 17% perante a carga tributária tão injusta com os outros setores econômicos eu acho pequena orientar pelo PSD senhor presidente orientação pelo PSD deputado Marcelo Ramos senhor presidente veja só eu sou daqueles que concordo que a alíquota do CID de 17% é uma alíquota baixa esse é o destaque seguinte até citei ontem que a alíquota do arroz do feijão do macarrão do ICMS é maior porque é 18% no entanto esse destaque em especial ele parte da premissa de que só terá a incidência do CID e não é isso tem toda a cadeia de tributos além da CID então discutir que a CID é baixa eu acho que a discussão que vale é o próximo destaque mas esse destaque ele não tem sentido porque não é só a CID é só a cesta nós temos um sistema tributário que incide sobre o serviço sobre o qual todos os operadores de jogos estarão submetidos então acho que o debate ele é no próximo destaque e não nesse então o PSD orienta sim republicanos republicanos senhor presidente republicanos vota não pela supressão do texto do do relator republicanos é não PSDB PL libera a bancada presidente PL libera PSB deputado Carreiras PSB orienta sim pela manutenção do texto PDT deputado Pompeu presidente o PDT vota sim ao texto presidente e é importante que se diga que realmente a CID chamada CID jogos incide em uma taxa de 17% mas não é só a CID tem também a CSL a contribuição sobre o grupo líquido tem aí a questão do imposto de renda que também tem uma incidência ou seja tem uma cesta de impostos em cima dos jogos ou seja é uma carga tributária por via de regra é uma carga tributária que tem sobre toda a atividade infelizmente toda a atividade no Brasil e os jogos não vão ficar fora disso vão pagar até na média um pouco mais alto por isso essa nossa avaliação e essa é a razão de ser que nós votamos sim nós achamos sim que os jogos tem que pagar imposto precisa pagar imposto porque esses impostos vão para a saúde vão para a educação vão para melhorar a vida do povo mais pobre presidente é muito importante deixar claro esse debate eu acho que é o ponto um dos pontos mais sensíveis da votação um dos destaques principais aqui o deputado Marcelo Ramos e o deputado Pompeu defenderam com muita propriedade deixar claro que há incidência dos demais impostos então se nós acatarmos esse destaque que causou insegurança tributária e deixar também aqui mais claro ainda que ainda há um longo debate sobre a matéria e qualquer dúvida existente será sem dúvida nenhuma corrigida ainda no cenário do federal e depois do retorno dessa matéria caso existam mudanças aqui na Câmara para o debate final então esse essa é a interpretação do texto portanto o MDB mantém a orientação Obrigado como orienta o pessoal o pessoal o pessoal acompanha o destaque porque o CID jogos ele vai incitir somente sobre o lucro emitido não sobre a receita bruta vai ser a diferença da receita bruta com o valor dos prêmios e é só de 17% então é uma cobrança tributária muito baixa é interessante que no dia de ontem o principal argumento para a aprovação desse projeto seria a suposta o suposto aumento de contribuição tributária ou seja de benefícios que essa arrecadação geraria para o Brasil só que na verdade se criando um regime fiscal um regime tributário diferente privilegiado porque não se diria os demais impostos que todas as demais empresas precisam pagar no Brasil como por exemplo o próprio imposto patronal previdenciário são pessoas que vão ganhar muito dinheiro são mega negócios e vão ter ainda privilégios tributários perante as demais empresas no Brasil para ter aqui um paraíso da lucratividade por isso é um destaque muito necessário que nós acompanhamos em apreciação neste momento destaque 14 do PCdoB esse destaque prevê votação em separada expressão sem a incidência de quaisquer outras contribuições ou impostos sobre o faturamento a renda ou o lucro decorrentes da exploração de jogos e apostas os líderes estão encaminhando as suas bancadas neste momento orientar não porque ele retira uma possível distorção ele diz sem a incidência de quaisquer contribuições ou seja em permanecendo o texto como está não vai ser possível a incidência de qualquer contribuição imposto enfim trazendo para o setor criado agora um privilégio que os outros não têm a exemplo por exemplo dos medicamentos conforme o ICTQ a carga tributária sobre medicamentos é em torno de 33% então não faz sentido nós isentarmos conforme o texto original está da incidência de quaisquer outras contribuições que é o que pretende destaque fazer a supressão dessa expressão não orienta não orienta PC do B presidente pelas argumentações aqui levantadas houve uma confusão que eu acho que reflete uma pouca compreensão do que está dito no projeto além de inconstitucional porque fere o artigo 151 da constituição ao avançar com isenções sobre tributos que são estaduais e que são municipais então isso gera uma inconstitucionalidade nós precisamos considerar o que disse aqui o relator que aqui ele disse que a indústria do entretenimento incide sobre ela o imposto entre 16 e 17% 16 e alguma coisa mas é sobre todo o faturamento e não apenas sobre 20 como trata esse projeto porque esse projeto diz que vai devolver 80% em média em premiação então os impostos estão incididos sobre 20 e não sobre o faturamento todo conforme o PCdoB encaminha o voto não ele minoria senhor presidente a rede é não senhor presidente o destaque do PCdoB busca da isonomia e busca respeitar a constituição de fato o projeto invade legislações estaduais e municipais que estão estabelecidas em norma constitucional e como nós vamos enfrentar inclusive o próximo destaque que nós vamos discutir a contribuição específica do projeto nós estamos trabalhando aqui com 20% do faturamento nós não estamos discutindo neste momento inclusive a globalidade do faturamento nós estamos discutindo impostos que tributam apenas 20% do faturamento portanto é correto o destaque do PCdoB e a minoria encaminha não ao texto sim ao destaque portanto a minoria encaminha não como orienta a oposição tem divergência na base da oposição mas eu tenho uma compreensão particular da importância desse destaque do PCdoB nós estamos falando de uma cadeia produtiva que vai incidir sobre ela outros impostos mas nós estamos falando aqui de um lucro o lucro de uma atividade e este lucro dessa atividade ele não pode impedir por exemplo ou não podemos ter uma legislação que impeça que o município possa legislar sobre esse lucro ou que o Estado possa fazê-lo aliás como disse deputada Jandiro isso invade competências invade competências e aqui você está dizendo que só cabe sobre isto um único imposto e não um conjunto de outros impostos alguns deles inclusive sobre a este de estados e de municípios por isso o destaque ele tem sentido de existência e ele é importante está encerrado a votação sim 234 não 175 abstenção 9 total 418 está mantido o texto destaque de bancada número 7 do PT para encaminhar o requerimento a favor deputado Reginaldo Lopes então presidente esse é o grande debate daqueles que defenderam a legalização dos jogos e apostas com argumento que de fato seria muito positivo para o Brasil e para as políticas públicas de fato o relator ele estabeleceu um amplo diálogo nesta casa e atendeu vários setores e demandas inclusive pedido da nossa bancada que votamos contra por exemplo prevê um recurso para o fundo nacional de enfrentamento aos desastres naturais como também atendeu aqueles que defendem a proteção animal como também dinheiro dinheiro para a política de financiamento estudantil recursos para a cultura que é extremamente importante nós vamos debater a matéria posterior a esta matéria do sentido de transformar a lei Aldir Blanc numa lei permanente da cultura brasileira como também a descentralização emergencial da lei Paulo Gustavo dinheiro para os estados para os municípios para a saúde pública mas de fato 17% CID em relação aos jogos é uma taxa muito generosa muito generosa deputado eu acho que um cidadão que ganha dois três salários mínimos são tributados no imposto de renda 27,5 e são roubados em 60% de uma carga tributária o Brasil tem a pior carga tributária do planeta Terra impostos regressivos indiretos o sistema tributário deputado Alice Portugal virou uma máquina de produzir milhões de super pobres para produzir centenas de milionários que sequer paga sobre lucros e dividendos inclusive os donos dos cassinos não pagarão lucros e dividendos em relação ao faturamento dos jogos portanto eu faço um apelo a esse plenário esta emenda propõe 30% eu acho que é extremamente justo 30% esse país tributa quem emprega a gente a folha de pagamento 20 e tantos por cento eu sou contra tributar trabalho e esse país tributa consumidor cidadão que ganha mil e duzentos e doze reais é roubado em 600 reais por mês nos impostos indiretos para fazer justiça para criar uma condição para o Estado brasileiro implementar políticas públicas e para que essa legalização tenha políticas que justifica os pontos negativos da jogatina no Brasil nós precisamos ter uma compensação o Estado brasileiro precisa ser compensado o povo brasileiro precisa ser compensado e com 17% é impossível é inaceitável então peço aqui o apoiamento para a CID de 30 eu peço aqui o apoiamento de todos para a gente elevar esse percentual para a casa de 30% aí sim nós vamos estar sendo ilesizando de forma firme ao mesmo tempo enfrenta o problema recorrece que existe e busca a legalização mas também busca a compensação para distribuir esse recurso na forma de políticas públicas obrigado para contraditar deputado carreiras colegas deputados e deputadas presidente eu acho que os colegas não estão compreendendo o texto do nosso relatório vejam bem número um eu acho que é convicção que a carga tributária do nosso país é gigante eu defenderia inclusive que existisse um imposto único e baixo para poder gerar emprego gerar renda ter uma distribuição mais justa de renda mas pois bem a carga tributária no Brasil mesmo sendo muito elevada a gente quer criar instrumentos para investimentos no nosso relatório a gente quer trazer investimentos para gerar emprego e gerar renda e vejam bem o setor de entretenimento a política tributária no Brasil tem uma carga de 16.33% eu vou repetir o setor de entretenimento no país um cinema um evento a carga tributária já incide 16.33% com imposto de renda de pessoa jurídica contribuição sobre lucro líquido IPI PIS com fins ISS em algumas cidades do Brasil esse imposto cai para 13,3% o nosso relatório nós colocamos uma carga tributária de 17% se assim nós entendermos que a atividade de jogo é entretenimento na nossa visão é entretenimento sim então a carga tributária do jogo está acima do que é hoje cobrado para o setor de entretenimento então eu peço essa reflexão eu acho que a gente também respeitando a opinião do querido deputado Marcelo Ramos a gente comparar um quilo de arroz com o setor de entretenimento de jogos a gente não pode são comparações diferentes é comprar o ingresso de cinema e comprar um pacote de feijão o imposto é muito alto do ICMS são impostos estaduais eu acho que era para ser muito mais barato o imposto para o quilo de feijão para o quilo de arroz o mínimo possível mas a gente está tratando de assuntos diferentes de segmentos diferentes e de impostos diferentes no caso imposto estadual e impostos federais então a gente é contrário ao destaque do PT a gente quer incentivar investimentos gerar emprego gerar renda e com uma carga tributária maior do que a já praticada no Brasil para o setor de entretenimento obrigado presidente orientação de bancada como orienta o União Brasil e maioria senhor presidente o PP entende que o sistema usado hoje no Brasil em relação a carga tributária é um dos mais lesivos do mundo a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais se paga impostos hoje em dia em todo o globo terrestre então não é justo que nós tenhamos que penalizar um sistema em detrimento de outro aumentar de 17% para 30% não é plausível nem possível no nosso ponto de vista então é por isso que a gente vota pela rejeição e orienta aos demais partidos que votem não para o destaque para a emenda desculpa como orienta o PT a presidência solicita presidente o PT a presidência solicita senhoras deputadas e senhores deputados que registrem seus votos no infolec parlamentar está iniciada a votação o PT como orienta o deputado Presidente o relator até tentou explicar que a carga tributária é alta mas vamos lá então nós temos que reduzir a carga tributária o setor de empreendimentos que não vai ter o jogo porque ele não tem essa possibilidade ele não vai ter esse serviço o que nós estamos discutindo aqui é que ele ganhou um novo produto está sendo legalizado e nós vamos cobrar apenas 17% não é correto não é correto um trabalhador que ganha um salário mínimo 1.212 reais ele é tributado mais de 50% na energia elétrica é 44% se ele tiver uma motinha um litro de gasolina somando tudo dá mais de 60% no transporte coletivo nos remédios na cesta básica se a gente reduzisse o imposto indireto sobre consumo como a OCDE tributa que é 15% o salário mínimo ele ia economizar mais 450 reais é mais um auxílio Brasil mas o Bolsa Família não está correto nós temos que levar para 30% do mínimo a CID sobre os jogos presidente pelo PSB libera a bancada PSB libera MDB o PL libera a bancada presidente o PL libera MDB deputado Isnaldo acompanha a maioria deputado Isnaldo PSD presidente já chega deputado senhor presidente o PSD encaminha não mas eu quero manifestar que o meu voto que nesse caso será divergente com o partido meu querido amigo diligente deputado Felipe Carreiras cerveja paga muito mais tributos do que água ninguém compara tributação incidente sobre cerveja e sobre água da mesma forma não pode comparar sobre o ingresso de cinema ou sobre o jogo uma das características desse tipo de tributo é a seletividade ou seja as atividades mais danosas pagam mais tributos para que as menos danosas paguem menos tributos isso é uma regra básica do direito tributário portanto estabelecer uma contribuição de intervenção no domínio econômico de apenas 17% desculpem vai transformar o Brasil no paraíso fiscal dos jogos porque o mundo inteiro adota 30 40 50% então essa intervenção de domínio econômico ela é muito baixa diante disso já indiquei a orientação do PSD mas nesse caso votarei divergente da orientação do partido voto sim MDB acompanha a maioria orienta não presidente MDB não PDT deputado Pompeu veja bem presidente pontevenda metendo a mão no brasileiro e o presidente Bolsonaro governa o país e a tabela de pontevenda continua aí surrubiando o dinheiro do brasileiro falar é fácil fazer não faz eu entendo que sim que tem que ter um imposto maior no caso dos jogos a emenda para mim ela é exagerada quando chega a 30 podia ter proposto 20 22 23% mas de qualquer sorte eu quero dizer que 17% para mim é pouco mas a minha bancada vai votar não presidente eu vou divergir da minha bancada vou dizer que essa é a posição que o PDT vai votar é não mas eu vou divergir votar sim pessoal deputada pessoal volta sim ao destaque presidente a gente está falando do City Jogos 17% sobre o lucro líquido não sobre a receita a gente está falando de negócios multimilionários a tendência inclusive que seja de monopólios afinal de contas a capacidade de capital inicial ela é muito restrita a poucos investidores de negócio já casado tendo em vista o alto grau de critérios e a não necessidade de licitação para todos os casos e ainda eles não vão precisar pagar imposto como os demais empresários pequenos empresários ou cidadãos e cidadãs brasileiras então é uma distorção muito grande é um paraíso fiscal e da lucratividade para mega negócios que vão acontecer inclusive com possibilidade de impacto ambiental porque o destaque anterior foi refusado então evidentemente nós acompanhamos o destaque como orienta o novo presidente nós entendemos de que o dinheiro ele é muito mais bem aplicado no setor produtivo dos negócios com a população do que no poder público mas é lógico que talvez em comparação com as outras cargas tributárias e produtos até essenciais 17% ele é pouco porém 30% é muito então nós estamos aqui entre 17 e 30 o problema maior é o destaque anterior que conferiu a isenção contudo nós estamos convictos de que essa isenção conferida pelo esse parlamento vai ser rapidamente cassada através de uma ação judicial já que ela é flagrantemente inconstitucional em razão disso nós orientamos não a esse estado obrigado o senhor fica melhor na iniciativa privada republicanos presidente republicanos o republicanos vota sim a emenda destacada republicanos vota sim ele percê do bem perdão deputado Alice perdoado presidente na verdade nós estamos tratando de uma questão de justiça tributária e há uma exorbitante e excepcional um excepcional e exorbitante benefício para o setor dos jogos as operadoras de jogos 17% é muito pouco 17% ele coloca abaixo do que é cobrado da indústria do que é cobrado para o comércio do que é cobrado para todas as áreas que tem lucratividade nesse país então por uma questão de mínima isonomia nós votamos sim a esse destaque do PT compreendemos que não é possível ter um segmento tão privilegiado e como muito bem disse o deputado Marcelo Ramos vamos transformar no paraíso fiscal dos jogos então é necessário garantir isonomia tributária garantir que sem dúvida a legalização dessas casas e operadoras de jogos se dá exatamente para se arrecadar e para se quebrar com o mercado paralelo o estado paralelo dessa área rede a rede acompanha o destaque do PT sim a emenda e sim o destaque justamente para fazer uma previsão dessa alíquota alíquota de 30% da contribuição dessa arrecadação bruta então melhora o sentido de uma permissão mas também ela contribui com essa alíquota a rede orienta sim a emenda minoria senhor presidente nós estamos quebrando nessa votação do projeto um mercado ilegal e é uma área lucrativa e como disse o deputado Marcelo Ramos há que se diferenciar os setores que é uma lei do direito tributário portanto não faz sentido cobrar menos da área dos jogos do que se cobra de uma empresa do simples outras empresas e outros setores econômicos portanto é correto o destaque do PT pelos argumentos do próprio autor pelos argumentos aqui já levantados não faz sentido nenhum se cobrar uma contribuição de intervenção do direito econômico com essa generosidade nós estamos quebrando o mercado legal essa câmara optou por fazer a legalização para regulamentar fiscalizar intervir contra o crime e fazer com que essa legalização traga arrecadação gera emprego e gera uma medida de legalização de um processo que hoje é paralelo portanto a minoria a minoria vai liberar pelas divergências existentes nesse encaminhamento mas eu pessoalmente votarei sim a emenda está ok oposição presidente um trabalhador que ganha por volta de 4.700 reais ele paga 27,5% de imposto de renda sem considerar os impostos embutidos no próprio consumo nós temos aqui no Brasil quase 60% de impostos sobre a cachaça em função do risco que se corre com este produto aqui no Brasil e agora se quer fazer um processo onde a contribuição dos jogos que vai incidir inclusive no aumento da ludopatia que eles cobram só 17% e aí me vem aqui um representante daqueles que dizem que é preciso estimular o mercado porque o mercado gera imposto agora diz não, não o dinheiro não tem que ir para a saúde para a educação para a segurança o dinheiro tem que ficar na iniciativa privada foi expedito aqui pelo representante novo que o dinheiro fica melhor na iniciativa privada gerando lucro do que nas políticas públicas de saúde educação e todas as demais portanto a oposição libera porque há divergências na sua própria base mas nós temos clareza de que é um absurdo o paraíso fiscal da jogatina no Brasil que aliás a legalização dos jogos enganam-se muito e agora nós estamos vendo isso ela vai beneficiar fundamentalmente os grupos empresariais e não o povo brasileiro está encerrada a votação sim 166 não 255 6 abstenções está mantido o texto rejeitado a emenda mais um destaque que não obtém êxito é rejeitado não atinge o quórum mínimo e está mantido o texto esse foi o quinto destaque apresentado e votado no plenário agora o sexto destaque também esse apresentado pelo PT a intenção da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores foi dar continuidade àquele diálogo que nós estabelecemos no final do ano com os desastres com o excesso de chuvas que começou no sul extremo da Bahia que Vossa Excelência elaborou uma solução uma proposta de criar um fundo permanente para os desastres naturais então a partir desta demanda de o Brasil garantir mais previsibilidade ao nosso povo um país que tem um PIB de quase 8 trilhões um orçamento global de 4,8 trilhões e um orçamento primário de 3 trilhões não pode conviver com essa falta de previsibilidade então a nossa intenção é que parte desse recurso da CID da intervenção do domínio econômico possa ser a fonte presidente Arthur Lira para a gente criar o fundo permanente de enfrentamento aos desastres naturais no Brasil eu acredito que é uma ação extremamente importante os municípios hoje tem a desculpa de não fazer um planejamento urbano uma requalificação urbana uma resolver o problema das encostas de contenção de encosta ou de fazer remoção das áreas de risco porque não tem no governo federal e nos estados uma fonte específica para a política de prevenção então é fundamental que a CID possa garantir esta fonte para a gente criar esse fundo a nossa bancada a bancada do partido dos trabalhadores apresentou a proposta de criação do fundo com 0,5 das verbas discricionárias no país em torno de 7,5 bilhões mas entendemos que a CID é uma fonte importante para a criação desse fundo então num diálogo fraterno com o relator Felipe Carreiras ele compreendeu essa importância então ele já atendeu não o percentual que nós estamos apresentando de 20% mas ele atendeu um percentual de 5% então tendo em vista que a nossa bancada já foi atendida nesse pedido nós vamos aqui então retirar o destaque e de fato porque também o destaque teria que fazer um deslocar vários impostos várias destinações da CID de jogos então para contribuir com o debate e agradecendo a compreensão e a importância do relator nós vamos retirar o destaque PT retira o destaque 9 destaque de bancada número 12 do partido liberal para encaminhar a favor deputado Altineu Cortes portanto o pedido de mudança no texto base já aprovado dessa lei que trata da legalização de bingos e cassinos foi retirado pelo partido e agora em análise o último destaque a proposta de mudança apresentada pelo PL presidente cumprindo o compromisso com os demais partidos o PP encaminha pelo voto não essa emenda é salvado o PL é o próprio autor da emenda é salvado o PL a presidência solicita as senhoras deputadas e os senhores deputados que registrem seus votos no Foleg parlamentar está iniciada a votação como orienta o PT deputada o PT vota favorável a emenda o que diz essa emenda essa emenda busca valorizar os profissionais de segurança eu não entendo como algum partido ou algum parlamentar vai se colocar contrário a valorização dos profissionais de segurança porque aqui diz que o percentual que será destinado a segurança pública deve contemplar o aumento dos pisos e o fortalecimento de quem faz a segurança pública segurança pública é feita por homens e mulheres que todos os dias saem às ruas e que elucidam crimes e ao mesmo tempo trabalham na perspectiva de ir defender a vida e defender o patrimônio e tem os seus próprios corpos como escudo e saem muitas vezes e não sabem se vão voltar e portanto como não é possível como é possível acreditar que alguém não quer valorizar estes profissionais PT sim a emenda porque é sim a valorização dos profissionais como orienta o partido liberal o PL o MDB segue a orientação da maioria o MDB segue PSDB deputado Adolfo PSDB orienta não senhor presidente PSDB não PSDB deputado Carreiras PSDB libera PDT presidente veja bem priorizar um ou outro segmento saúde educação segurança pública é aquela velha história da coberta curta veste um santo desveste o outro para colocar na segurança pública vai ter que tirar da saúde e da educação e nesse caso da emenda proposta pelo PT e que eu quero considerar meritória porque vai para segurança pública e nós gostamos que seja valorizada a segurança pública mas o problema é que vai para salário presidente e aí não é correto se fosse para estruturação da segurança pública como a gente propõe estruturação da saúde melhoria da educação mas quando vai para salário aí desvirtua o processo e não é correto o procedimento via de consequência não é a maneira de privilegiar a segurança pública a maneira de privilegiar a segurança pública é dando a estrutura que ela precisa e salário o governo tem que dar tem que pagar para a saúde para a educação para a segurança pública por isso voto é não presidente pessoal deputada deputada Vivi nós do pessoal somos sobre os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras acreditamos inclusive que é importante a regulamentação do piso salarial nacional de policiais civis policiais militares e corpos de bombeiros militares por isso nós somos favoráveis a essa emenda mesmo sabendo que ainda não existe de fato a garantia desse piso salarial nós consideramos a emenda meritória e necessária para que sejam garantidos recursos para o pagamento dos salários desses servidores da segurança pública que são tão importantes para a garantia de direitos da nossa população então nós do pessoal orientamos sim a essa emenda e consideramos que é importante que seja garantido que esse recurso possa subsidiar o pagamento salarial desses trabalhadores e trabalhadoras como orienta o novo presidente o novo orienta não porque o dinheiro não é possível de ser utilizado duas vezes como bem disse o Pompeu de Matos vamos então também criar um percentual para professores também um percentual para enfermeiros por que só para a segurança pública aproveitando espaço para rebater o argumento da representante do PT que discordou de que o dinheiro é melhor aplicado a extensão privada isso não sou eu são os dados que falam em 10 anos as 18 empresas mais ligadas ao governo estatais deram 160 bilhões de prejuízo o estado gasta 13.5 do PIB para a folha de pagamento que é mais do que saúde educação e saneamento básicos juntos e mais aprovou-se 5 bilhões de reais dinheiro público na campanha que é mais do que gastou-se em saneamento básico para o Brasil inteiro em 4 anos se isso é boa aplicação dos recursos pelo setor público então lamento muito as suas escolhas são muito ruins obrigado pelo PL presidente PL deputado presidente deputados brasileiros hoje nós estamos aqui por uma questão de justiça o relator tirou a proposta de emenda do projeto sobre a alegação de que seria matéria inconstitucional mas no mesmo na mesma relatoria ele destaca para outros segmentos para atletas para artistas absolutamente incoerentes hoje nós estamos defendendo aqui por questão de justiça nós estamos já está aprovada a matéria já passou já vamos aqui discutindo aqui as emendas e destaques mas por uma questão de justiça o segmento que mais vai estar no fronte combatendo a lavagem de dinheiro combatendo a criminalidade que setoriza e margeia essa atividade é o segmento de segurança pública então o PL orienta sim para que seja destinado ao piso salarial desses profissionais que vão continuar se dedicando pelo Brasil PCdoB vai votar sim porque o PCdoB é um partido do mundo do trabalho defende os trabalhadores mas nós queremos deixar claro que ontem defendemos e fizemos aqui diversos diálogos que fosse aumentado também a contribuição a contrapartida da legalização dos jogos para a saúde para contemplar senhor presidente o piso da enfermagem a enfermagem está mobilizada e pode parar o Brasil a partir do dia 8 poderíamos ter aumentado o valor para a saúde garantindo a proteção aos adictos que é uma grande saída social no projeto e a garantia também do piso da enfermagem no entanto apenas o piso da segurança pública está previsto nós vamos votar sim por uma questão de compromisso com os trabalhadores mas deixamos aqui a nossa convicção que abre-se o portal para outras contrapartidas sociais prevê rede a rede vai orientar sim senhor presidente sim a este destaque do PL justamente porque entende que é necessário valorizar os profissionais de segurança pública e prevê essa arrecadação vá para o fundo nacional de segurança pública são profissionais que merecem ter o piso salarial assim como demais que é necessário justamente que haja uma valorização dos servidores públicos e principalmente quem vai estar combatendo a violência quem vai atuar na prevenção dos ilícitos que podem ocorrer e é justamente nesse sentido que a rede vai orientar sim o destaque do PL minoria oposição oposição vai falar presidente tem um percentual dos lucros do imposto da CID que irá para a segurança o que está aqui se discutindo então não está se criando nenhuma um imposto específico para uma política pública como há são nove destinações nove destinações algumas que buscam é dar estrutura ao Estado para combater os malefícios que estão postos na legalização do próprio jogo como diz respeito a fortalecimento de saúde criança e adolescente segurança pública agora veja se nós estamos falando de segurança pública como é possível você dizer que o mais importante não é o servidor que ele está colocando em risco a sua própria vida ou que esse servidor tem que ser menosprezado não tem que ser assegurado o piso para que ele possa trabalhar com dignidade nós defendemos o piso inclusive o piso da enfermagem que esta casa esta casa tirou no grupo de trabalho a sua aprovação nós queremos também aprovar o piso da enfermagem o piso para os policiais eu gravei minoria presidente a minoria vota sim eu acho importante defender os trabalhadores trabalhadores e trabalhadoras da segurança pública mas acredito também que os recursos que estão previstos para a área de saúde deveria viabilizar a contrapartida para os hospitais filantrópicos para as prefeituras municipais e para os estados e os procedimentos do SUS na iniciativa privada para a gente garantir uma reivindicação histórica dos profissionais da área da enfermagem para os enfermeiros para os técnicos e para os auxiliares nós precisamos presidente Arthur Lira trazer imediatamente para o plenário depois do grupo de trabalho que estudou o impacto em relação ao piso salarial da categoria da enfermagem é necessário trazer para votar está encerrada a votação sim 166 não 240 está rejeitada a emenda último destaque dessa matéria destaque de bancada número 17 do Patriotas para encaminhar a favor do destaque deputado Fred Costa última proposta de mudança no texto base desse projeto de lei que trata da legalização de bingos e cassinos deputado Fred Costa quero cumprimentar primeiramente o presidente Arthur Lira o relator Felipe Carreiras e aproveitar para agradecê-lo por ter atendido uma demanda tão importante para o bem-estar animal para proteção dos animais que vai ser a maior conquista do ponto de vista da defesa do bem-estar animal que é a destinação de 4% total que for arrecadado então os meus mais sinceros agradecimentos por atender a demanda por me levada deputado federal Felipe Carreiras estou aqui falando em nome daqueles que não tem voz que não tem voto quero também agradecê-lo por ter atendido a solicitação levada por me pelo deputado Cláudio Cajado da Bahia em nome do secretário de defesa civil nacional competente Alexandre e aqui lembrar que infelizmente são várias as vítimas das chuvas no Brasil e através do nosso pedido vossa excelência também está destinando 10% do total arrecadado para a defesa civil trabalhar para a reconstrução dos danos e também para a prevenção e com relação ao meu destaque quero aqui pedir encarecidamente aos colegas infelizmente até o presente momento no nosso país é possível a aposta em corrida de cavalo que sem sombra de dúvida impõe dor sacrifício exploração dos animais eu particularmente repudio fico indignado ao deparar com aquilo que é submetido o animal para simplesmente a alegria de poucos não pode haver alegria com a dor a tristeza o sacrifício dos animais quero destacar que infelizmente vários cavalos sofrem contusões que fazem com que eles sejam sacrificados nessas provas também se submetem a trenos ardilosos que são sim modalidades de maus traços nesse sentido quero aqui fazer o apelo que é uma oportunidade de uma vez por todas proibirmos as apostas nessas corridas de cavalos para que no futuro nós possamos sim proibir a corrida de cavalos todos sabem que sou contra qualquer forma de exploração de animais e maus raços por isso a minha orientação para que a gente possa derrubar essa possibilidade orientação de bancada como orienta o progressista e maioria votamos sim pela manutenção do texto ressalvado o patriota a presidência solicita senhoras deputadas e senhores deputados que registrem seus votos no infoleg parlamentar está iniciada a votação PT como orienta verdade a matriz de opressão do ser humano é a mesma matriz de opressão dos animais nós fazemos parte de uma T de vida e tem razão o deputado Fred quando diz que é preciso preservar preservar o bem estar dos animais a defesa dos direitos dos animais do nosso país para que nós possamos sair desta lógica de rompimento de qualquer marco civilizatório e da barbárie e possamos construir uma sociedade mais justa mas no que diz respeito ao destaque o destaque ele apenas estabelece e é contra o texto quando o texto diz que a autorização para as apostas em corrida de cavalo terá que ser dado pelo serviço do público e o texto e aí o destaque ele quer que seja feito pela coordenadora da criação a coordenadoria da criação do cavalo nacional ou seja o texto ele assegura que o poder público o poder público é que vai fazer essa concessão e não uma entidade ligada a criação eu veja o texto diz que é o poder público que fará a licença para as apostas em cavalo e o destaque que é que isso fique a cargo de uma coordenadoria dos criadores de cavalo numa lógica daqueles que acham que pode se lucrar com a corrida de cavalo portanto nós votamos sem nenhuma dúvida sim ao texto republicanos presidente MDB deputado Isnaldo presidente diante da sustentação do deputado Fred Costa eu queria fazer um breve comentário há um contrasenso tratar a retirada do turf das corridas de cavalo de cavalo que é sem dúvida nenhuma das mais tradicionais do ramo digamos assim de apostas alegando maltratos aos animais essa casa já várias vezes debateu votou e regulamentou a proteção aos animais muito mais de uma forma profunda nos esportes equestres por exemplo de vaquejadas tambor baliza então a rede de proteção e de cuidados com esses animais os critérios é muito grande então não justifica de forma nenhuma a retirada do turf diante da regulamentação dos jogos republicanos volta não presidente presidente o pé libera a bancada presidente o pé libera republicano não mdb sim psdb psdb sim psdb sim psdb sim que é dos mais antigos e mais tradicionais do brasil são as corridas de cavalo aliás só o jane o quadro que suspendeu lá por um tanto então esse é um assunto já debatido um assunto já decidido um assunto já resolvido o que esta emenda propõe é que se encaminhe para acabar com as corridas de cavalo eu diria assim é inusitado nós estamos regulando regulamentando o jogo e vamos desmontar o que já existe e que funciona bem que são os turves corrido de cavalo e já existe no que diz respeito ao bem estar animal regras leis de proteção aos animais como é no Rio Grande do Sul inclusive uma das leis da minha autoria para os rodeios rodeios crioulo enfim o manejo do animal o cuidado a proteção isso já existe então nós votamos sim ao texto contra essa proposta porque os turves corrido de cavalo precisam ser mantidos absolutamente não há nenhum problema algo consolidado no Brasil eu vou lá deixa eu só encaminhar isso aqui pessoal Alice você quer encaminhar isso? pessoal orienta o presidente pessoal sim como orienta o novo o presidente o novo orienta sim como orienta o PC do B o presidente o PC do B vota sim patriota patriota PV minoria presidente minoria vai encaminhar sim compreendemos que de fato aplicar parte dos recursos da CIT na proteção dos animais é um avanço mas acredito que o Brasil deveria avançar nós temos o melhor sistema único de saúde do planeta terra eu acho que o conceito moderno para avançar o SUS é a saúde única é a saúde integrada é a saúde coletiva então hoje eu defendo que o Brasil deveria criar também o sistema único de saúde animal que deveria ter um percap e descentralizar para estados e municípios é assim que nós vamos proteger os animais transformar isso numa política pública do Estado brasileiro entendendo que a saúde é única é fundamental porque é um ecossistema é uma correlação interdependência a saúde do ser humano depende da saúde do animal e da saúde do meio ambiente então pelo sistema único de saúde animal no Brasil está encerrada a votação 323 sim 48 não suas abstenções está mantido o texto declaro inadmitida a emenda de redação número 1 em votação a emenda de redação número 2 aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acha aprovada em votação a redação final aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acha aprovada a matéria vai ao Senado Federal tem comunicação de líder do presidente pelo PDT tempo de líder ao deputado Pompeu de Matos senhor presidente senhoras e senhores parlamentares nós estamos vivendo um drama muito grande no país já vai longe por conta do preço da gasolina do combustível do óleo diesel enfim do gás de cozinha do próprio etanol porque tudo dolarizou no país só que quando aumenta o dólar aumenta a gasolina aumenta o diesel aumenta enfim aumenta o gás aumenta tudo e quando diminui o dólar a relação do preço do dólar ao real aí esquece de diminuir o preço da gasolina tanto que a gasolina no Rio Grande do Sul lá em Bagé é sete reais praticamente lá no Acre é oito na média seis e meio sete reais Rio Grande afora Brasil lá dentro e o brasileiro já não consegue mais pagar essa conta e como explicar presidente que a Petrobras aumenta a gasolina porque aumentou o dólar e não diminui a gasolina quando o dólar diminui a sua cotação é algo assim que não é aceitável algo que não é razoável pelo que nós temos que nos levantar em argumentos em convicção e aí se explica o lucro da Petrobras o ano passado a Petrobras teve um lucro de 7,6 bilhões foi um lucro expressivo esse ano de um ano para o outro um lucro de 106 bilhões ora presidente como você vê como compreender isso tudo mais de mil por cento de aumento na lucratividade da onde sai esse lucro ora do coro saem as correias eles estão tirando as correias do povo do povo brasileiro do caminhoneiro nossos irmãos caminhoneiros do motorista do taxista do Uber do cidadão estão tirando do meu do teu do nosso do vosso de cada um nós estamos pagando essa conta cuja dívida não nos pertence e a Petrobras com esse dinheiro ela está enchendo as burras dos americanos porque os grandes acionistas da Petrobras são os americanos o Brasil como órgão público desses 107 106 bilhões vai ficar com 30 e poucos não fica com 40 bilhões aqui o resto vai para os acionistas os acionistas estão milionários e eles querem cada vez mais mais lucro mais lucro mais lucro e para isso nós temos que pagar uma conta cuja dívida nós não contraímos nós não devemos essa conta e o governo Bolsonaro não enxerga isso vai pagar a conta na política vai pagar a conta na eleição o povo não é bobo se nos cobrarem por bobo devolve de madrugada vão ver que o povo brasileiro devolve não tem nada porque é uma exploração do cidadão da cidadania enfim do trabalhador do empreendedor do empresário do autônomo todo mundo está pagando essa conta da gasolina do diesel do etanol enfim do gás de cozinha a dona de casa está pagando essa conta por isso presidente a nossa indignação contra o preço dos combustíveis do Brasil para finalizar eu quero aqui deixar presidente o meu protesto veemente contra essa guerra absurda que a Rússia está fazendo contra a Ucrânia meu protesto contra a guerra contra o presidente Putin qual é a razão de ser qual é a explicação a maneira como estão invadindo a Ucrânia está muito explícita se pegarem cenas da segunda guerra mundial o Putin está fazendo a mesma coisa que o Hitler fez quando invadiu a Áustria a Polônia invadiu os países do entorno da Alemanha o mesmo procedimento matando irmãos matando a população dizimando agredindo ofendendo isso é uma ação contra contra a humanidade é desumano qual é a razão dessa guerra qual é a motivação por quê mas por quê se muitos inclusive ucranianos que lá estão são descendentes de russo são da mesma família são parentes estão irmanados qual é a razão de ser não dá para aceitar presidente o Putin está fazendo o papel do Hitler parece tal igual qualquer semelhança nas suas atitudes não é mera coincidência e o Brasil tem que repudiar essa guerra o presidente Bolsonaro que esteve na Rússia e se solidarizou com a Rússia tem que dizer agora que não concorda o Brasil não concorda o brasileiro não concorda o mundo não concorda com a guerra e não podemos concordar com essa essa sanha belicosa do Putin que invade o país e mata a população dizima está dizimando a população civil o exército russo contra uma nação independente só porque é mais frágil não tem um poder bélico como a Rússia tem então isso se provalece e ainda ameaçam o mundo presidente se levantar contra a Ucrânia vai experimentar medidas que nunca antes aconteceram ou seja é uma ameaça atômica é uma ameaça de uma guerra geral para o outro mundo então não dá para aceitar não dá para se calar por isso é preciso que todos nós repudiemos e o Brasil tem que fazer isso através do governo brasileiro através do congresso nacional através da câmara dos deputados todas as vozes tem que se levantar repudiando a guerra repudiando a atitude do CUT repudiando este crime contra a humanidade que é a guerra tempo de liderança dos republicanos boa tarde nobres deputados agradecimento senhor presidente deputado Arthur Lira hoje eu pedi a palavra aqui na tribuna para falar a respeito de uma grande empresa brasileira que nos enche de muito orgulho a Itaipu binacional construída na década de 70 e 80 por mais de 40 mil trabalhadores que foram de várias partes do Brasil para a foz do Guaçu no Paraná fronteira com o Paraguai e a Argentina ela se tornou um orgulho nacional internacional de engenharia hoje ela é essencial para o desenvolvimento do Brasil pois 17% da energia elétrica consumida no país vem de Itaipu das águas do Rio Paraná certamente a energia que consumimos nesse momento aqui na Câmara Federal ela foi gerada em uma das 20 unidades geradoras desta empresa que é binacional e que pertence a dois países irmãos Brasil e Paraguai a energia de Itaipu abastece principalmente as regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil reconhecida internacionalmente diante do trabalho que desde o início atua na promoção do desenvolvimento sustentável na região em torno do seu reservatório colocando em prática ações socioambientais que estão na vanguarda das estratégias de desenvolvimento sustentável defendidas pela Organização das Nações Unidas por intermédio dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável na busca do bem-estar da preservação ambiental e da igualdade entre pessoas e em relação a igualdade de pessoas sabemos que toda organização precisa compreender que desenvolver pessoa significa cuidar do seu principal ativo os colaboradores sem eles nada adianta ter instalações modernas não haveria produção de suas mercadorias ou serviços as pessoas que diariamente trabalham ali merecem a nossa consideração para gerar a energia de Itaipu contudo senhores deputados e deputadas esse lado da gestão de pessoas dos direitos dos empregados na Itaipu binacional está deixando a desejar veis que algumas práticas de diretores e superintendentes gestores naquela unidade não foram corretas trago aqui o caso do colaborador Sidney Carlos Mazuquinha Silva admitido em Itaipu em 10 de junho de 1987 Sidney tem uma história de 33 anos de experiência na Itaipu binacional formado em administração bacharel de direito com pós-graduação em auditoria e perícia contábil ele começou sua carreira na diretoria financeira da empresa como auxiliar administrativo na usina também exerceu as funções de auditor interno gerente de departamento de serviços gerais e outro foi sempre um profissional que se dedicou ao máximo pela empresa mas infelizmente com menos infelizmente mesmo depois de mais de 33 anos de carreira foi tratado de uma forma covarde discriminatória sendo incluído forçada incluído forçadamente a participar do programa permanente de desligamento voluntário o caso começou em março de 2018 quando ele foi escolhido como moeda de troca para beneficiar um funcionário de carreira da prefeitura municipal de Foz do Iguaçu a senhora Ana Bieck que seria cedida para Itaipu e de que outro lado era necessário levar um funcionário de Itaipu para a prefeitura nesse caso ele foi escolhido sem mesmo ter sido consultado tão pouco comunicado previamente foi determinado que ele fosse cedido para a prefeitura de Foz do Iguaçu para ocupar a função junto à secretaria municipal de turismo comércio indústrias e projetos estratégicos consequentemente deixaria de prestar serviço na Itaipu mais de três décadas principalmente quatro anos de sua aposentadoria ele foi retirado de uma forma arbitrária senhores deputados lamentavelmente com a recusa de Sidney de aceitar a transferência para a prefeitura começou uma perseguição sem precedentes sendo inclusive ameaçado por favor sendo inclusive ameaçado por um ocupante de cargo político na Itaipu Binacional o senhor Alexandre Teixeira requisitado assistente do diretor geral brasileiro na época então em decorrência da sua postura de se recusar a ser transferido para a prefeitura passou a sofrer perseguições e retaliações que culminaram com o esvaziamento de suas funções que desenvolvia na empresa circunstância que além de abalar sua autoestima gerou humilhação perante os colegas de trabalho sendo então recomendado pelo médico de trabalho de Itaipu que fosse retirado para tratamento psiquiátrico sendo assim em tratamento psiquiátrico foi sumariamente desligado uma coisa que jamais havia acontecido antes na história de tempo de liderança do pessoal deputada deputada da Samia obrigada hoje está na pauta dois projetos muito importantes para a cultura no país e é fundamental que a gente possa apreciar os dois de uma e o primeiro primeiro deles é o diante de Paulo de Paulo de de Paulo O deputado da Sâmia está cortando aqui a sua fala. Melhorou? Será agora, presidente? Voltou. Tá bom, brinca aí. Se possível, recuperar o meu tempo para fazer a fala por completo, por conta da falha do sistema. Obrigada. Como eu dizia, a cultura foi o setor Mário. Que a gente possa, de maneira emergência, atender aos trabalhadores da cultura. Continua difícil a comunicação com a deputada Sâmia Bonfim, que fala pela liderança do pessoal. Vamos continuar tentando. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 trabalhadores do setor e desmontando exatamente a cultura do país alinhado com o esforço renascista, anticiência e anticultura do próprio Jair Bolsonaro por isso, convoca todos os deputados para que a gente possa apreciar o que a cultura precisa o que a cultura merece para o setor a cultura é fundamental para a sociedade brasileira o deputado da Sâmia infelizmente acabou o tempo e a conexão, eu acho projeto de lei complementar número 73 de 21 discussão é turno único do projeto de lei complementar número 73 de 21 que dispõe sobre apoio financeiro da União, dos Estados, do Distrito Federal aos municípios para garantir ações emergenciais voltadas ao setor cultural altera a lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000 para não contabilizar a meta de resultado primário as transferências federais aos demais entes da federação para enfrentamento das consequências sociais e econômicas no setor cultural decorrente de calamidades públicas ou pandemias altera a lei número 8.313 de 23 de dezembro de 1991 para atribuir outras fontes de recurso ao Fundo Nacional da Cultura pendente e parecer das Comissões de Cultura Finanças e Tributação e de Constituição, Justiça e Cidadania Há requerimento sobre a mesa requerimento de retirada de pauta para encaminhar o requerimento a favor do deputado Alex Fontane Presidente, o Partido Novo solicita a retirada de pauta que entende que esse projeto ele não é prioritário a ideia de destinar 3,8 bilhões de reais para os estados e municípios especificamente para a cultura nós entendemos que esses recursos podem ser aproveitados ou devem ser destinados prioritariamente para a educação eventualmente abrir as escolas que até agora não abriram a gente observa que os shows teatro, cinema todas as atividades voltaram as suas atividades o setor cultural já está recuperando as suas atividades e portanto a gente não tem que destinar um recurso tão escasso do estado para uma atividade que já está retomando e o contraditório é que grita a todos nós enquanto os shows as baladas os eventos culturais retornam as escolas continuam com restrições professores se recusando a retornar para as salas de aulas provocando um prejuízo muito grande e estratégico para o Brasil também nos faz o menor sentido essa questão de alterar a lei de responsabilidade fiscal tirando da meta o destino de recursos para a cultura nós devemos pensar que no momento de pandemia e aprovamos uma lei para nesse sentido se pode quebrar algum teto é para a saúde é para a segurança para questões absolutamente prioritárias durante uma pandemia nós não podemos começar a criar exceções e exceções ao teto de forma a rasgar a responsabilidade fiscal porque quem paga por isso somos todos nós brasileiros em forma de impostos de mais cobranças de recessão toda sorte de efeitos negativos na economia que acabam atrapalhando demais portanto o partido novo de forma muito responsável pede e solicita retirar de pauta desse projeto que não vemos como prioridade e também não vemos em qualquer motivo para rasgar a lei de responsabilidade fiscal para um destino de recursos como esse a orientação de bancada como orienta para defender o presidente contra o requerimento rapidinho pode ser mas tem alguém aqui no sistema não aparece se aparecesse eu teria chamado eu tinha solicitado para defender contra o requerimento como o relator vossa excelência pode contraditar porque não tem ninguém escrito no sistema perfeitamente presidente rapidamente eu estou pronto aqui para ler o relatório relatório que nós estamos construindo um acordo inclusive com a liderança do governo e com outros parlamentares que sugeriram emendas e evidentemente essa matéria não pode ser retirada de pauta e chamo a atenção nesse momento senhores parlamentares que o país inteiro está de olho aqui para este momento é um momento especial de toda a mobilização que houve de todo o diálogo que fizemos com as lideranças aqui da casa especialmente com a liderança do governo deputado Ricardo Barros com a quiescência de vossa excelência presidente Arthur Lira e quero testemunhar o teu esforço para que esta matéria fosse incluída na hora e no dia desde a semana passada vossa excelência assumiu o compromisso conosco comigo com o líder do PT que votaria assim que terminasse de votar o 442 e assim vossa excelência está cumprindo e rogo aos meus pares para que nós não tiremos não aprovemos da retirada de pauta esse recurso da lei Paulo Gustavo assim como a lei a LAB 2 que depois a deputada Jandira vai relatar que é o outro projeto de lei que está tramitando esse projeto é emergencialmente para apoiar a cultura brasileira há amplo consenso construído no Senado foi no Senado a lei relatada pelo líder do governo o senador Eduardo Gomes autor da lei o senador Paulo Rosta e foi aprovado por unanimidade essa tem sido a postura desta casa quando nós aprovamos deputada Jandira a lei de Blanque 1 sempre nesses momentos que a cultura pediu esta casa foi sensível a todo o processo de reconstrução da cultura em tempos de pandemia é por isso que eu solicito aos meus pares deputado Ricardo Barros que não retiremos a matéria de pauta votemos a matéria e assim oferecemos ao país esse socorro emergencial a cultura brasileira por isso nós encaminhamos o voto contrário a retirada de pauta senhor presidente senhor presidente o governo também vai contra a retirada de pauta porque fez um acordo com o senhor relator ele incluirá no texto que a secretaria de cultura definirá as diretrizes a serem aplicados os recursos portanto os recursos serão aplicados numa linha definida pelo governo federal porque é deste governo federal o recurso então dentro desse acordo estou fazendo aqui vamos fazer uma redação mais amena para essa questão e nós então vamos contra a retirada de pauta e votaremos a favor do projeto e vamos também pedir ao nosso líder do governo do senado que apoie esse projeto senhor presidente eu gostaria também nesse momento eu fui quatro anos presidente do grupo parlamentar Brasil Ucrânia nessa casa estive na Ucrânia em 2002 com o presidente Fernando Henrique e estive outras vezes também recebemos parlamentares ucranianos aqui no meu estado do Paraná são mais de 500 mil descendentes de ucranianos que lá vivem entre eles o nosso saudoso ex-governador Jaime Lerner portanto temos uma relação muito forte com a Ucrânia com as suas tradições com a sua religiosidade na região sul do Paraná são frequentes as igrejas ortodoxas que representam esta linha então eu queria me solidarizar com a Ucrânia lamentar profundamente a atitude da Rússia em atacar o país vizinho nosso Itamaraty já fez hoje um apelo pelo diálogo pela solução diplomática deste impasse que está estabelecido nós temos muitos portanto muitas pessoas aqui que tem parentes na Ucrânia nós os jogadores de futebol que estão lá estão isolados em um hotel provavelmente em poucas horas estarão já com a luz cortada sem capacidade de se comunicar com seus parentes aqui no Brasil então é muito lamentável que nós tenhamos chegado a esse ponto e nós queremos então deixar aqui a nossa solidariedade dos nossos do povo paranaense que tem tanta integração com os descendentes de ucranianos que chegaram lá ainda como descendentes de poloneses naquele período a Ucrânia atual era parte da antiga Polônia e nós queremos deixar aqui desde já a nossa solidariedade e desejar que não sejam perdidas vidas nesse confronto Muito obrigado Sr. Presidente Presidente Deputado Reginaldo rapidamente Eu quero aqui dialogando e corroborando com a intervenção do líder do governo Ricardo Barros e no parágrafo 2 nós estamos propondo então o relator Guimarães que a Secretaria Especial de Cultura definirá as diretrizes a serem adotadas num prazo máximo de 90 dias considerando um planejamento estratégico que leva em conta quais segmentos culturais carecem de maior ajuda no governo no momento no momento é culturais que carecem levando em conta quais segmentos culturais são prioritários são prioritários é certo vamos ok vamos prosseguir ok orientação de bancada união e maioria orienta não retirada de pauta maioria não retirada de pauta todos a favor da orientação não retirada de pauta presidente precisamos votar hoje esse ano B contra retirada de pauta não com exceção não retirada de pauta aí Paulo Gustavo já a rede é não a retirada senhor presidente eu vou fazer senhor presidente a presidência um minutinho só a presidência solicita as senhoras deputadas e seus deputados que registrem seus votos no infolego parlamentar está iniciada a votação deputado ali senhor presidente eu queria ouvir da parte do relator uma emenda de redação no artigo 17 vai sendo bem encaminha o voto não presidente a gente vai encaminar isso deputado ali depois da decisão da retirada de pauta ou não ótimo MDB deputado MDB presidente em respeito a relevância da matéria e o acordo firmado orienta não a retirada de pauta PSB PDT PDT PSOL PSOL é contra a retirada de pauta nós avaliamos que é importantíssimo que se pode hoje ainda além do Estado e também quero destacar aqui que não existe essa oposição entre a cultura a saúde a educação todos esses setores são importantíssimos para o nosso país inclusive os fazedores e fazedoras de cultura precisam de respeito e valorização e é o equívoco dizer que vai se retirar recursos de outras áreas para colocar na cultura ali coloca de forma muito explícita que o recurso será tirado diretamente do próprio setor cultural vai ser do fundo e não vai ser retirado de outras áreas então nós precisamos destinar esse recurso para aqueles e aquelas que estão construindo cultura arte conhecimento em diversas regiões desse país por isso que nós estamos contra a retirada de pauta e a favor da lei Presidente o PSB orienta não retirada de pauta é PSB não novo Presidente provavelmente o novo orienta sim já uma vez que a solicitação de retirada é da nossa autoria e pelas razões já apresentadas entendemos que os recursos que estão destinados para a cultura não podem infringir a lei de responsabilidade fiscal e precisamos priorizar a educação nas salas de aulas que até hoje estão ainda afastadas como orienta o PV rede minoria minoria presidente minoria presidente nós temos absoluta certeza que nós votaremos e aprovaremos não apenas a lei Paulo Gustavo mas a lei Aldir Blanc hoje essa é a expectativa da sociedade a expectativa da casa e com o seu apoio com a sua parceria com a cultura brasileira eu tenho certeza que a casa não faltará a cultura brasileira na data de hoje então a minoria vota não a retirada de pauta oposição oposição deputado presidente igualmente a oposição quer votar hoje a lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc o segmento cultural no Brasil está esperando essa votação no dia de hoje porque nós precisamos de recursos permanentes para a cultura para que a cultura brasileira possa ter sustentabilidade veja na pandemia o primeiro segmento a paralisar foi o da cultura e talvez seja um dos últimos segmentos que possam vir com mais força por isso a lei Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc é que vão dar esta fonte permanente de financiamento para a cultura brasileira e por isso nós queremos votar no dia de hoje e a oposição é contrária a retirada de pauta desta matéria está encerrada a votação podemos presidente podemos deputado Igor presidente podemos é contrário a retirada de pauta nós entendemos a importância da lei Paulo Gustavo da lei Aldir Blanc e também do PERS que nós precisamos derrubar o veto para que esse setor de cultura eventos enfim possam ter a reparação devida em função de exercício dos primeiros setores que pararam na pandemia e certamente estão sendo os últimos a votar então é de suma importância que o congresso e que a presidência da república possa atender a esse pleito desses segmentos que são tão importantes para a nossa cultura e para a economia do nosso país podemos orientar não a retirada de pauta presidente muito obrigado está encerrada a votação 123 não 328 está rejeitado o requerimento para oferecer e parecer o projeto pelas comissões de cultura finanças tributação e de construção justiça da unia conceda a palavra ao deputado José Guimarães senhor presidente senhoras e senhores parlamentares esse é o momento alto da câmara dos deputados o parlamento está votando uma lei o plp 73 oriundo do senado federal aprovado por unanimidade no senado federal que vai transferir emergencialmente para os entes federados estados capitais e municípios algo em torno de 3,8 bilhões de reais e é emergencial mesmo a lei Paulo Gustavo porque a pandemia ela atingiu fortemente o setor cultural do país todos foram atingidos e essa casa está fazendo história a partir do momento que nós voltamos a LAB1 deputada Jandira aqui conosco da Benedita trabalhamos tanto a LAB1 lá atrás deputado Paulo Teixeira deputado Alice Portugal deputado Tadeu Alencar deputado André Figueiredo do Ceará eu vou citar deputada Érica Cocaia enfim o Enio Verne Cocai desculpa foi uma construção coletiva lá atrás quando aprovamos a LAB1 e deu resultado a cultura brasileira ganhou os artistas os trabalhadores da cultura todos eles se beneficiaram naquele momento depois que a LAB1 foi aprovada veio mais duas importantes iniciativas a primeira delas do Senado Federal a lei Paulo Gustavo até para homenagear esse grande ícone da cultura brasileira foi a homenagem mas é também para homenagear aqueles que tanto precisam da proteção do Estado em tempos de pandemia como é o setor cultural brasileiro e o Senado aprovou esta lei e a partir daí todos aqui na Câmara fora da Câmara iniciaram um processo de mobilização centrado em duas vertentes do pensamento cultural brasileiro primeiro aprovar a Paulo Gustavo a lei emergencial segundo aprovar a LAB2 que também integra essa construção deputado Renino do PCdoB que nós fizemos aqui na Câmara Federal é um momento portanto muito especial para o Brasil e eu quero agradecer preliminarmente o esforço e a parceria com o presidente Arthur Lira presidente quer dizer e anunciar para toda a área cultural do Brasil vossa excelência assumiu o compromisso e estamos chegando nesse momento de votar essa lei desde semana atrasada muitos duvidavam que nós não íamos votar e chegamos nesse momento alto sem risco deputado Alidze sem risco de desaprovação porque vossa excelência também está ajudando na construção do acordo possível para aprovar essa lei se não por unanimidade mas pelo menos por 95% desse plenário Ulisses Guimarães fica aqui como relator da matéria os meus agradecimentos a vossa excelência como presidente do poder legislativo federal agradecer aos líderes a todas as lideranças que nos ajudaram neste acordo possível que quem vai ganhar com isso é o Brasil é a cultura brasileira ao líder do meu partido deputado Reginaldo que tanto nos ajudou nesse momento final Reginaldo para que nós chegássemos a esse acordo ao autor da lei no senado o senador Paulo Rocha ao relator da matéria o senador Eduardo Gomes lá do senado que também ajudou ao líder do governo deputado Ricardo Barros que está passando aqui no plenário que também contribuiu para que nós pudéssemos chegar a esse momento tão decisivo aqui no parlamento brasileiro eu quero dizer senhor presidente que essa lei complementar projeto de lei complementar número 73 barra 2021 oriundo do senado federal tendo sido naquela casa apresentado pelo senador Paulo Rocha e aprovado por unanimidade é um projeto que se enquadra perfeitamente dentro dos regramentos daquilo que preceitua a nossa constituição e o regimento interno desta casa o PLP inspira-se na lei 14 017 de 29 de junho de 2020 que é a lei Aldeblanquium deputado Paulo Teixeira a lei Aldeblanquium que foi a lei de emergência cultural e ela garante a transferência em tempos de pandemia a transferência para os entes federados para os estados e municípios o montante de 3,8 bilhões de reais desse montante que vai ser transferido 2,7 bilhões exclusivamente na modalidade de recursos não reembolsáveis recursos do audiovisual e 1,65 bilhão do fundo nacional de cultura são portanto recursos existentes no tesouro que foi fez integra o superáudio financeiro daquilo que não foi utilizado nos últimos anos e portanto fundamental para socorrer a cultura brasileira aqui neste momento portanto não gera despesa pelo contrário vai gerar renda vai gerar desenvolvimento vai agregar vai somar vai dar apoio aqueles que mais precisam nesse momento de pandemia que são os trabalhadores da cultura eu quero dizer que este projeto PLP de lei complementar ele está profundamente vinculado aquilo que preceitua a lei de diretriz orçamentária aquilo que o prefeito que está dentro da lei orçamentária anual não cria despesa apenas utiliza recursos que não sendo utilizados no âmbito do ministério da cultura e vou assim senhor presidente senhoras e senhores parlamentares amigos e amigas da cultura para o voto porque é o mais importante que necessariamente precisa ser lido feito essas considerações o projeto de lei complementar número 73 autoriza a entrega de 3,8 62 bilhões de reais aos estados ao distrito federal e aos municípios para aplicação em ações emergenciais que visem mitigar os efeitos da pandemia no setor cultural fica portanto autorizada ainda a utilização de superágio financeiro apurado no balanço das fontes de receitas vinculadas ao fundo nacional de cultura o apoio financeiro ainda que custeado com recursos primários arrecadados em anos anteriores repercute no resultado primário do governo central e do teto de gasto do poder executivo federal quanto a observância do resultado primário ressalta-se que o projeto propõe alteração dentro daquilo que preceitou a lei de responsabilidade fiscal e principalmente tendo em vista as consequências sociais e econômicas no setor cultural decorrente de calamidades públicas ou pandemias é portanto senhor presidente diante de tudo isso somos pela adequação orçamentária e financeira ao projeto de lei complementar número 73 de 2021 na forma apresentada apreciação de mérito nas comissões de cultura e de finanças e tributação também se enquadram o parecer das duas comissões do projeto de lei complementar barra 2021 de autoria do senado federal é de suma relevância para o setor cultural do país toma por base o modelo da lei 14 já falei 14.017 2020 portanto a lei Aldeblanc também que inspira essa lei Paulo Gustavo que ora nós estamos aprovando e portanto fortalece o sistema nacional de cultura preceituado na constituição federal de 1988 consideramos portanto mérito meritório o referido projeto de lei complementar razão pela qual somos pela sua aprovação somos pela sua aprovação no âmbito da comissão de cultura e da comissão de finanças e tributação da constitucionalidade juridicidade e técnica legislativa de acordo com o regimento interno da Câmara dos Deputados o exame da constitucionalidade envolve a verificação de legitimidade das iniciativas legislativas da competência para legislar e da adequação das espécies normativas à matéria regulada não há vícios a apontar quanto a adequação da espécie normativa Há que se reconhecer ainda que a matéria integra o rol de competências constitucionais da União a proposição coaduna-se com os princípios e normas que alicerçam o ordenamento jurídico pátrio da nossa querida República Federativa do Brasil os dispositivos nelas os dispositivos nelas disciplinados são oportunos e necessários encontrando razoabilidade e coerência lógica com o direito positivo não há desse modo óbvices a aprovação da matéria aqui relatada quanto a constitucionalidade boa técnica legislativa e juridicidade termino seu presidente garantindo o voto desta relatoria que é um voto construído coletivamente por todos aqueles que têm compromisso com a cultura no nosso país ante o exposto no âmbito da comissão de cultura somos pela aprovação do projeto de lei complementar número 73 de 2021 de autoria do Senado Federal na comissão de finanças e tributação somos pela aprovação no mérito do projeto de lei complementar número 73 de 2021 e pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária da proposição em análise na comissão de constituição e justiça e de cidadania somos pela constitucionalidade juridicidade e boa técnica legislativa ao projeto de lei complementar a ele senhor presidente foram apresentadas duas emendas uma delas de autoria já negociada pelo nosso líder deputado reginaldo de autoria da deputada bia cris foi ela que apresentou negociado com a liderança do governo o deputado ricardo barros é a emenda que nós estamos acolhendo a emenda nos termos da redação que já foi entregue ali a secretaria geral da mesa para ser agregado para ser agregada ao meu relatório a emenda negociada de autoria do deputado da bia cris e negociado com o líder do PT e o deputado do governo ricardo barros eu estou portanto acolhendo essa emenda nos termos da negociação feita estou também acolhendo a emenda parcialmente mas importante do deputado cadê o deputado Eli Lopes Borges perdão 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 exatamente o deputado Eli Borges que tira lá uma emenda de redação tira lá uma expressão que garante na emenda de redação que todas as minorias serão contempladas nesta no arcabouço geral das leis e dos editais a serem a serem disputados do âmbito de todos os estados e municípios brasileiros a emenda de vossa excelência é a emenda de redação que nós estamos incorporando tirando uma frase deixando só a questão contemplando as minorias é uma emenda que também nós acolhemos tem senhor presidente o destaque tem um destaque que foi apresentado mas no momento em que o destaque for apresentado será debatido no outro momento não me cabe por exemplo nesse momento oferecer nem o regimento permite oferecer parecer sobre o destaque será votado no segundo momento no mais senhor presidente eu concluo dizendo aos meus pares a todos e todas aqui que fizemos um trabalho de construção coletiva e muito me engrandece deputada Alice Portugal vossa excelência que é presidenta da comissão de cultura desta casa nesses momentos tão sublimes do parlamento é por isso que eu acredito gosto amo o parlamento vivo o parlamento porque é nessas horas que a gente vê a expressão da cidadania a participação efetiva da sociedade porque se tem leis que nós construímos dentro e fora do parlamento foi a lei Aldir Blanc que nós já aprovamos lá no início e agora a lei Paulo Gustavo além da lei Aldir Blanc 2 eu me sinto senhor presidente muito até emocionado nesse momento porque eu sei o quanto essa lei vai ajudar aqueles que estão lá na ponta precisando desses recursos aqueles que fazem o teatro aqueles trabalhadores braçais da cultura aqueles trabalhadores invisíveis deputada Érica Cocay essa gente toda vai se beneficiar os grandes artistas eu estou recebendo ligações de artistas famosos perguntando quando é que nós iríamos votar se o presidente Arthur Lira incluiria na pauta e está aqui o resultado deputado Paulo Teixeira eu quero dizer que deputada Jandira meus colegas parlamentares de todos os espectros partidários aqui nesta casa nós fizemos o que tinha que ser feito é obrigação nossa fazer aquilo que a sociedade espera de nós presidente Arthur Lira por isso que nesse momento eu quero render as minhas homenagens a todos aqueles e aquelas que procuraram os parlamentares de cada bancada os fóruns nacionais dos secretários de cultura deputada Jandira que tantas conferências fizeram conosco os fóruns das capitais que recentemente também se mobilizou os trabalhadores da cultura anônimos pelo país afólico que entram em contato conosco Jandira e diz vai ser votado não vai esse momento deputado Marcelo Ramos é o momento alto do parlamento e ela esse momento engrandece o parlamento brasileiro porque nós estamos dando ao país uma lei importante são recursos que vão fomentar a cultura vão fomentar renda vão fomentar a ocupação e vão sobretudo fomentar a sobrevivência de todos aqueles que dependem da cultura em todas as áreas portanto eu relato senhor presidente acolhendo essas emendas dizendo da minha alegria de ter partilhado com vossa excelência esses momentos muitas vezes e eu concluo dizendo presidente temos divergências aqui dentro muitas vezes nós temos opiniões divergentes sobre o país sobre várias questões mas tem momentos que o Brasil obriga nós nos unir não é Alice? e foi esse o momento da cultura por isso eu quero render as minhas homenagens vossa excelência e a todos que a doutora Jandira conosco abraçaram esta causa viva a cultura brasileira muito obrigado senhor presidente companheiros e companheiras presidente é apenas uma observação o relator mencionou uma emenda minha que acatou parcialmente claro vai ter um destaque para que eu me posicione com mais liberdade e eu tenho que entender que sendo uma emenda de redação e o avanço que ele fez é um avanço que eu tenho que parabenizá-lo claro que quem busca 100 quer ganhar 100 porque compreende que teria que ser 100 mas ele avançou 50 parabéns pelo avanço e vou fazer um breve debate um minuto no destaque mas vamos construindo isso de maneira muito interessante presidente apenas eu ouvi dele espero que esteja no relatório acredito pela palavra que estará no relatório obrigado passa-se a discussão para discutir a favor deputado Léo de Brito deputado Léo de Brito para discutir deputado Léo de Brito com a palavra nem ouve deputado Léo senhor presidente senhor presidente senhoras e senhores deputados quero primeiro presidente cumprimentar a vossa excelência por ter pautado essa lei tão importante a lei Paulo Gustavo que vai aí vai trazer um benefício de mais de 3 bilhões de reais para movimentar a cultura no nosso país e também o relator novo deputado da nossa bancada Zé Guimarães a iniciativa do autor desse projeto o deputado senador Paulo Rocha do senado federal que já foi aprovado esse projeto que está mobilizando o Brasil nós sabemos que os parlamentares todos os parlamentares que tem aqui tem um compromisso com a cultura do nosso país e com os fazedores de cultura fazedores de cultura que tem ao longo dessa pandemia sofrido muito mas que tiveram um alento inclusive desse parlamento quando nós aprovamos aqui a lei Aldeblanc 1 e agora queremos fazer a lei Aldeblanc 2 aprovar ainda hoje espero para que a gente tenha um momento mais permanente do sistema de cultura que é tão importante nesse país diverso esse país que tem um potencial imenso essa diversidade das 27 unidades da federação e que de fato tem nos seus fazedores de cultura um alento importante para essa população que faz e acontece então eu estou muito feliz de já nessa votação ter visto que a maioria desse plenário absoluta desse plenário está a favor do projeto aqui especificamente para o meu estado do Acre nós estamos falando de mais de 40 milhões de reais vão ser injetados diretamente essa a importância do setor audiovisual que é tão fundamental para a cultura do nosso país e de fato eu queria mandar um abraço muito especial as pessoas que fazem a cultura as fazedores de cultura no nosso Brasil que se mobilizaram que agora no dia de hoje vão ter essa lei aprovada um processo de negociação intensa mas nós estamos no dia de hoje nessa quinta-feira trazendo a lei aqui que vai trazer renda para os fazedores de cultura e que vai trazer muita alegria para a população de um modo geral que precisa de um sistema de cultura fortalecido e para isso precisa de um financiamento de fato efetivo e essa lei está trazendo assim como nós queremos aprovar também a lei Aldir Blanc número 2 então presidente parabéns parabéns a cultura do nosso país e vamos aprovar esse projeto tão importante presidente uma questão de sugestão vossa excelência faço um apelo aos inscritos tá eu sei até para que a gente consiga enfrentar a lei Aldir Blanc também tá esperto ok então eu pedi para tirar as inscrições e votarmos mas tudo bem entendo não eu estou concordando fazendo um apelo também aos inscritos aqueles que concordarem com a matéria ou pelo menos que façam uma fala mais curta os partidos vão encaminhar porque nós temos o objetivo de ainda votar a lei Aldir Blanc se nós esticarmos demais essa votação a gente vai ter dificuldade de enfrentar a próxima eu vou seguir aqui mas tá feito o apelo presidente presidente Marcelo primeiro vê-lo na presidência é uma alegria se posso fazer um registro rápido aqui já que tem esse tema presidente eu quero falar aqui de um artista que está acompanhando essa sessão que ele é autista ele é pintor o nome dele é João Pedro Oliveira Mercês o João Pedro é um artista que autista né e ele está sendo conhecido internacionalmente e aqui no Brasil ele está sendo convidado por todos os blogs sites programas de comentários e ele faz no final o desenho dos participantes como tem no Roda Viva ele faz nesses programas então ele está acompanhando intensamente que é a aprovação dessa lei que é a lei Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo então meu abraço para o João Pedro Oliveira Mercês que é um desenhista o Guimarães o conhece e está mandando um abraço a Jandira Feghali também está mandando um abraço esse plenário manda um abraço obrigado um abraço ao João Pedro também Marcelo também eu tenho um registro de procedimento presidente nessa lei 73 muito importante pode fazer? pois não quem foi o autor do destaque foi o PSC eu estou fazendo contato foi um pleito que fiz eles estão retirando o destaque pelo avanço de redação que houve isso não significa que o deputado Alibóis concorda com a outra parte mas comemora o avanço a nível de redação segundo o relator do que era possível então é a questão de minutos aqui acredito que vou conseguir fazer o contato temos tempo para isso deputada Bia Kicis deputada Perpetua Almeida deputada Bia Vossa Excelência tem a palavra deputada Bia deputada presidente depois Perpetua eu estou aqui remotamente não tinham aberto o microfone para mim presidente eu quero dizer que eu estou inscrita para falar contrariamente mas nós acabamos de fazer um acordo eu apresentei uma emenda que foi discutida e conduzida pelo nosso líder do governo Ricardo Barros você me disse que eu estou participando remotamente porque estou hoje estou no meu último dia de quarentena de covid senão eu estaria pessoalmente mas quero dizer que o relator José Guimarães acatou a minha emenda para que a União a Secretaria de Cultura possa escolher escolher os editais dos destinatários não ficar apenas com uma mera repassadora de recursos então essa emenda foi muito importante e com isso e mais a emenda de redação do deputado Eli Borges que também foi acatada retirando a expressão LGBT porque nós não queremos que a cultura seja usada para fazer qualquer tipo de segregação nós queremos que todos possam ser incluídos todos possam ser beneficiados então com isso eu deixo de me manifestar contrariamente e passo então a concordar com o texto proposto obrigado presidente obrigado deputada Perpetua Almeida muito obrigada senhor presidente colegas parlamentares nós precisamos de fato votar hoje as leis Paulo Gustavo e a lei El de Blanco porque os fazedores de cultura como dizíamos anteriormente foram os mais prejudicados foram os primeiros a encerrar os seus trabalhos quando iniciou a pandemia e até hoje não tiveram esse processo recuperado e nós queremos a devolução do dinheiro que é da cultura veja bem os 3 bilhões que foram contingenciados na cultura é o que nós estamos querendo agora para garantir a lei Paulo Gustavo o dinheiro é dos fazedores de cultura o dinheiro tinha sido usurpado quando o governo resolveu contingenciar o recurso que é da cultura então vejamos o presidente Bolsonaro tira férias gasta 90 mil reais por dia nas suas férias fazendo um total de 900 mil reais em 10 dias de férias e os fazedores de cultura de cultura tem o seu dinheiro bloqueado para que? para sobrar dinheiro para as férias do presidente Bolsonaro nós não podemos aceitar isso então faço um apelo para que de fato a gente aprove hoje a lei Aldi Blanc e a lei Paulo Gustavo porque é isso que nós precisamos levar cultura para o Brasil inteiro nas comunidades mais distantes nos bairros mais distantes nas periferias do Brasil ter cinema fazer com que os trabalhadores do teatro aqueles que vivem de shows que vivem tocar na sua bateriazinha para poder ganhar o seu ganha-pão eles tenham esse dinheiro devolvido para garantir com que a gente tenha cultura nesse país não dá para seguir dessa forma porque é o dinheiro da cultura e aquele secretário lá da cultura se coloca o tempo inteiro contra os artistas do Brasil e faz um processo de bloquear recursos da cultura isso nós não podemos aceitar esse parlamento não pode aceitar calado por isso a importância de se votar hoje a lei Aldi Blanc e agora nesse momento a lei Paulo Gustavo porque o dinheiro que nós estamos devolvendo que foi tomado que foi tirado da cultura e é um direito dos trabalhadores da cultura é um direito dos fazedores de cultura poderem usar o seu recurso portanto seu presidente e colegas parlamentares peço o voto de todos os colegas aqui sim em defesa da cultura pela votação agora da lei Paulo Gustavo e depois seguida a votação da lei Aldi Blanc muito obrigada deputado coronel Tadeu deputado Henrique Fontana deputado Eli Borges deputado Reginaldo Lopes deputada Maria do Rosário só para comunicar a todos os líderes todos os deputados e deputadas que o relatório do PL da lei Aldi Blanc já está no sistema a desse presidente só corrigindo aqui tá estamos confirmando aqui o senhor Aldi Blanc já está no sistema ainda não posso usar da palavra senhor presidente só um pouquinho deputado Bosco pois não deputado Bosco presidente gostaria de falar pela posso usar da palavra com o Espírito eu já já passo para a vossa excelência na liderança do PL vamos só ouvir a deputada Maria do Rosário muito obrigado senhor presidente a votação da lei Paulo Gustavo e da lei Aldi Blanc nessa tarde marcam uma importante vitória do segmento cultural brasileiro mas quando a cultura vence o Brasil vence quando a cultura vence a liberdade vence quando vence a cultura vence um povo capaz de afirmar os seus direitos porque afirma a sua própria identidade é isso que eu vejo no relatório do prezado relator José Guimarães na autoria do senador Paulo Rocha na definição unânime do senado favorável à lei Paulo Gustavo na construção da lei Aldi Blanc 2 e 1 a primeira de autoria da querida Benedita da Silva e agora com as iniciativas de Jandira Pegari relatora inclusive no primeiro momento senhores e senhoras nós precisamos afirmar um Brasil mais livre e este Brasil existe na medida que a cultura é valorizada o que há de importante na lei Paulo Gustavo é em primeiro lugar a descentralização dos recursos não digam por favor que aqui estão sendo retirados recursos da saúde ou da educação este dinheiro é do orçamento da cultura é do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Nacional de Audiovisual o que nós estamos assegurando é que seja liberado que o governo não tranque o recurso porque o governo é contra a cultura mesmo que agora esteja votando a favor em geral o secretário nacional de cultura é um horror contra a cultura mas agora nós queremos o voto de todos de todas no entanto não se apaga que nós estamos aqui sim valorizando e repassando os recursos para estados e municípios que tem uma compreensão mais clara do sistema além disso eu considero fundamental que nessa votação na matéria esteja a valorização dos sistemas de cultura do sistema nacional de cultura porque tem que funcionar como sistema fundo a fundo recursos chegando otimizando os espaços culturais sem preconceitos de nenhuma natureza e vejam que a emenda de redação aqui apresentada ela não trata de conteúdo porque quando nós legislamos sobre matéria cultural nós não podemos legislar sobre conteúdos culturais uma vez que isto é cláusula pétrea da constituição o Brasil não tem censura o Brasil tem liberdade além disto eu quero referir que os recursos significarão grande desenvolvimento e aí presidente eu quero lembrar que a cultura não é só a expressão a arte mas a cultura é também economia sejamos mais inteligentes também como parlamentares como governo como gestores públicos vamos investir mais na cultura porque isso tem um retorno garantido em todos os sentidos positivos ao povo brasileiro muito obrigada presidente tempo de liderança do PL deputado Bolson Costa presidente o relator senhor presidente senhor presidente senhoras deputadas senhoras deputadas senhoras deputadas senhoras deputadas essa lei é de uma importância muito grande para o Brasil para a cultura brasileira a gente sabe que o segmento ou um dos segmentos que foi mais afetado na pandemia foi o segmento da cultura eu vou louvar eu quero parabenizar a todos e a todas que defendem esse projeto quero parabenizar o relator deputado Zé de Marans esse é um projeto presidente que é um projeto de Brasil não é um projeto projeto de lado A ou lado B de partido A ou partido B é um projeto de Brasil então eu uso esse tempo da liderança do PL presidente justamente para parabenizar todos e a todas mas também não poderia deixar presidente de fazer um registro principalmente quando esse projeto está sendo aprovado no dia de hoje um registro de uma perca que não tem limite não tem tamanho para a cultura para a música para o forró Sergipe o Brasil perdeu ontem uma das maiores artistas do forró sergipano e brasileiro Paulinha Abelha Paulinha que trabalhou durante mais de 20 anos em uma banda famosa em Sergipe no Brasil a banda Calcinha Preta ela morre aos 43 anos e deixa uma lacuna no nosso estado no Brasil e no mundo a banda Calcinha Preta não fez sucesso ou não faz sucesso apenas em Sergipe no Brasil eu quero me solidarizar presidente deixar registrado nos anais da Câmara dos Deputados os meus sentimentos os sentimentos da minha família dos fãs de Paulinha Abelha e da banda Calcinha Preta e parabenizar mais uma vez o nosso presidente deputado Artulira por pautar esse projeto de uma importância muito grande para o Brasil e para a cultura brasileira muito obrigado presidente obrigado deputado Bosco deputado 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 Jandira Feghali presidente deputado Jandira deputado Celso presidente já protocolei o relatório 5 a 10 minutos atrás para que a mesa faça recepção sistêmica vai já está disponível deputado Celso em 5 minutos obrigado pelo esforço de vossa excelência sei que estava em viagem mas fez todo o esforço para cumprir esse compromisso feito pelo presidente Arthur deputado Jandira um apelo dado que o relatório acabou de ser protocolado nós teremos muito pouco tempo para poder avaliá-lo acredito que é mais prudente votarmos o projeto um outro dia tem o compromisso do presidente Arthur de fazer essa votação hoje e daqui a pouco ele retornará à mesa se ele retornar ele pode tomar uma decisão diferente mas eu estando aqui eu levarei a votação adiante deputado Jandira senhor presidente eu quero apenas valorizar o dia de hoje um dia histórico simbólico para a cultura brasileira a contribuição para essas duas leis para essas duas legislações foi imensa da sociedade brasileira tanto a lei Paulo Gustavo que tem um caráter emergencial uma lei que foi trazida à Câmara de Deputados a partir do Senado Federal uma lei que tem como fundo principal os fundos setoriais do audiovisual que foram contingenciados perversamente contingenciados pelo governo e que não foram destinados para o seu fim que são filmes aprovados e que não tiveram a sua destinação correta e que nesse momento precisam ser descentralizados para servir a sua destinação e também a lei Eudir Blanc que funcionará como um fudeb da cultura uma lei que terá um caráter perene um caráter de lei de Estado que irrigará o sistema nacional de cultura que levará a diversidade a descentralização como funcionou a lei Eudir Blanc com muito mais densidade com muito mais consistência e contribuíram para esta lei não apenas os gestores estaduais municipais mas todos os coletivos culturais brasileiros que tem trabalhado e se mobilizado pela aprovação da lei de Banco como fizeram em 2020 então a aprovação das duas leis é uma demanda que hoje é fundamental a cultura brasileira precisa a cultura brasileira não tem tido do governo federal apoio não tem tido orçamento não tem tido políticas culturais e nós precisamos a partir do parlamento brasileiro fazer com que isso aconteça por isso nós estamos aqui de plantão articulando construindo fazendo com que isso aconteça e tenho certeza que a mobilização da sociedade dos parlamentares brasileiros fará com que a cultura respire novamente até que a gente possa reconstituir o ministério da cultura ter políticas culturais porque os estados e municípios tem feito isso e ter feito isso com essa prontidão com esse compromisso que o parlamento brasileiro tem demonstrado ao Brasil portanto vamos aprovar as duas leis lei Paulo Gustavo lei Aldir Blanc e fortalecer a cultura brasileira obrigado presidente Obrigado deputado Jandira deputado Jorge Sola deputado Vicentinho deputado Danilo Forte deputado Wildo Rocha deputada Vivi Reis vossa excelência tem a palavra muito obrigada hoje realmente é um dia muito importante para todos os fazedores de cultura hoje nós vamos aprovar duas leis que são fundamentais para que possamos dar condições e valorizar aqueles e aquelas que foram atingidos em cheio pela pandemia os nossos fazedores de cultura foram os primeiros a parar e nesse momento de pandemia muitos dos artistas dos trabalhadores de audiovisual dos trabalhadores da cultura em geral passaram por diversas dificuldades dificuldades inclusive de sofrer a sua própria existência então é muito importante que nós possamos fazer a aprovação desta lei que não vai tirar de nenhum setor que não vai faltar dinheiro para a saúde ou para a educação porque será tirada justamente do Fundo Nacional de Cultura e vai garantir que a cultura receba devidamente o recurso que é voltado para a cultura serão beneficiados diversos segmentos segmentos do artesanato da dança da cultura do hip hop do funk aqui no nosso estado do Pará eu espero que contemple também o brega o carimbó todos aqueles que estão aqui também através do seu trabalho mostrando também o seu corpo político o seu fazer cultural a sua luta por garantia do seu direito da vida que é isso que a maioria hoje do povo trabalhador do nosso país luta para garantir os seus direitos e a vida e nesse contexto eu queria destacar aqui a importância de ter feito esse acordo para que seja votado e aprovado o projeto da lei para o Estado mas eu queria entender também como se tem medo de alguns termos e de uma sigla que hoje em dia é uma sigla grande que para nós representa muito que são os LGBTs e a mais então eu entendo que nos acordos foram feitos várias concessões foram feitos debates mas eu queria destacar aqui que pelo jeito existem deputados e deputadas que tem medo dessa sigla porque sabem que a cultura também é um espaço de fortalecimento da política em defesa dos corpos LGBTQIA+. Então não são apenas não são minorias como se coloca mas são maiorias na sociedade e que lutam para que sejam também escutados que sejam também protagonistas dessa história de cultura mas eu quero aqui deixar desde já o nosso apoio o nosso sim a lei Paulo Gustavo Obrigado deputada Vivi deputada Alice Portugal Senhor presidente com a honra de ter estado esse ano pela segunda vez na presidência da comissão de cultura quero dizer que em meio a pandemia esse parlamento tem sido determinante para a manutenção da cultura viva em nosso país com um orçamento tão baixo para a cultura e com a secretaria que infelizmente turbina uma série de contradições uma má forma na condução das políticas culturais do Brasil quero dizer que termos aprovado a lei Aldir Blanc 1 em 2020 com seus resíduos retirados pelo esforço coletivo desta casa em 2021 e agora estarmos aprovando a lei Paulo Gustavo é algo da maior importância para a cultura nacional a lei Paulo Gustavo de autoria do senador Paulo Rocha que veio votada do senado é uma lei de caráter emergencial está lastreada sobre o Fundo Nacional do Audiovisual que esteve estocado pela inépcia da Secretaria Nacional de Cultura e agora é a hora de dar provimento através desse fundo àqueles que estão punibilizados pela circunstância sanitária por terem sido os primeiros a pararem e os que ainda não conseguiram voltar de maneira plena grandes dificuldades para atuação no mundo da cultura no mundo da música nas artes plásticas na possibilidade da expressão cultural daqueles que estão nos rincões mais longínquos desse país então nós temos que subsidiar o Bumba Melboia Cavalhada as atividades dos mestres griots os que contam as histórias de forma oral e sedimentam a cultura nacional quando a gente fala de alma do povo a gente fala que esta alma precisa ser corporificada em políticas públicas em uma esteira de possibilidades que a lei Aldir Blanc 1 deu e a lei Paulo Gustavo com o mesmo escopo somente que lastreada sobre o fundo nacional do audiovisual dará por isso hoje é um dia de fato importante porque ao aprovar a lei Paulo Gustavo nós garantiremos este auxílio emergencial aos fazedores de cultura e logo a seguir a lei Aldir Blanc 2 é uma espécie deputado Marcelo de fundeb de fundeb da cultura é uma política fundante uma política estruturante permanente para que intempéries de governos passem mas o financiamento da cultura fique prevaleça porque se não tivermos recursos fixos reajustáveis para a cultura nacional essa memória popular morrerá e nosso Brasil ainda jovem mas muito rico e diverso da cultura pretende sem dúvida transformá-la em algo que seja a marca da nossa gente parabéns viva Paulo Gustavo obrigado deputada Érica Cocay Paulo Gustavo dentre tantas frases e ensinamentos nos disse que rir é um ato de resistência eu diria a cultura a cultura sempre carrega a condição de resistir resistir a todos que querem nos nos padronizar resistir a todos que querem nos mediocrizar a cultura é instrumento de resistência de resistência e é coisa de gente porque são os seres humanos que se desenvolvem como seres culturais e quando nós falamos de cultura nós falamos também que a cultura é quem constrói os territórios a nossa territorialidade ela é trançada pelas expressões culturais a partir da cultura nós vamos identificando os sabores cheiros identificando as formas como nós nos colocamos na nossa realidade frente à natureza portanto nós estamos falando de um processo de fortalecimento da cultura que é absolutamente fundamental para que esse Brasil consiga resistir a tantas barbáries tanto é que aqueles que estão no topo do arbítrio e que acham que podem pisotear com os cascos de boi com as botas com as baionetas o que esse Brasil conquistou eles têm muito medo e se sentem muito ameaçados pela própria cultura eles acham que a cultura tem que ser calada pelo peso dos fuzis pelas salas escuras de tortura e nós estamos aqui para aprovarmos uma lei Paulo Gustavo de autoria do senador Paulo Rocha que teve aqui o relatório do deputado Zé Guimarães que significa tirar recursos que estão empoçados recursos que estão não utilizados recursos que estão no fundo de cultura para que eles possam chegar em quem faz cultura para que eles possam chegar nos das pessoas homens e mulheres enfim que representam o campo da cultura 1.2 e 2.7 do PIB brasileiro nós estamos falando de mais de 5 milhões de pessoas que fazem cultura e que resistem e que carregam essa brasilidade que vai fazer com que esse Brasil volte a estar em uma lógica de inclusão por isso o dia de hoje é um dia simólico porque nós estamos aqui valorizando esses que de ponta a ponta no Brasil acompanham esse dia a construíram esse dia com as suas mobilizações nas dobras nas pontas nas pontas deste país construíram esta vitória que se anuncia e a gente diz ah está chegando está chegando e nós vamos já já escutamos os sinais do que é a lei Paulo Gustavo do que é a lei Aldeblanc 2 que representa a permanência no final deputado Merlongo Solano senhor presidente deputado Marcelo Ramos colegas deputadas e deputados quero celebrar a decisão que essa casa tomou ao votar ao discutir e colocar em votação a lei Paulo Gustavo e na sequência a lei Aldeblanc que estabelece o sistema nacional para a nossa cultura criando um fundo regular de financiamento a lei Paulo Gustavo coloca quase 4 bilhões de reais para que estados e municípios possam incentivar atividades audiovisuais atividades artísticas e culturais dentro de um plano de trabalho que inclui a todos aqueles que já participam ativamente das produções culturais mas que também procuram incentivar a maior participação das mulheres dos negros dos indígenas de populações tradicionais enfim é uma lei que ajuda a fazer da cultura um meio de melhoria da nossa autoestima tão abalada pela severa crise que afeta o Brasil e que afeta o mundo ademais trata-se de um setor econômico importante economia criativa que emprega mais de 5 milhões de pessoas e que tem sido relegada ao segundo plano portanto a Câmara dos Deputados o Congresso Nacional está mais uma vez cumprindo a sua missão de fazer algo muito importante para o Brasil no caso aqui apoiar recursos para a cultura do Brasil muito obrigado senhor presidente obrigado deputado deputada professora Rosa Neide Rosa Neide deputada Joênia Muito obrigada senhor presidente primeiro eu quero saudar todos os autores do projeto lei de 73 da lei Paulo Gustavo quero saudar aqui o relator pelo presente texto de reconhecimento de uma área tão importante para nós porque investir na cultura é investir na própria sociedade na própria sociedade brasileira que tem uma mega diversidade a nossa Constituição reconheceu como um dos princípios fundamentais o incentivo o apoio e nós indígenas na Amazônia em várias partes do país temos essa cultura como raiz das nossas próprias identidades então as línguas as artes artesanato os grupos musicais as danças são super importantes para manter isso e a transmissão dos nossos próprios conhecimentos tradicionais então é possível que através dessa lei Paulo Gustavo incentivar encorajar ações que vão no sentido de estimular bem o desenvolver as ações e as progressões das culturas indígenas também por isso quero saudar quero parabenizar ao texto parabenizar os autores que sempre estão encorajando as partes dos artistas também não somente na parte da lei Paulo Gustavo mas também na própria lei Aldir Blanc então senhor presidente eu quero aqui justamente nessa manifestação da rede sustentabilidade saudar todos que trabalham pela cultura e dizer que esse dia para nós além de significativo é uma esperança que a gente está vencendo todos os momentos ruins que nós passamos nessa pandemia que não teve oportunidade de desenvolver a cultura no sentido de estimular a arte e sim e promover e viver a cultura popular indígena cinematográfica audiovisuais e várias formas que se encontram no nosso país essas expressões culturais saudar principalmente aos artistas do Ministério de Roraima que estão aguardando a aprovação desse projeto lei para justamente já desenvolver os seus projetos para justamente estimular esse grande valor na nossa sociedade brasileira que é a cultura parabéns e eu espero que seja aprovado hoje na grande maioria e que o Congresso Nacional aqui nós da Câmara estamos procurando uma proposta positiva no sentido de atender a sociedade brasileira muito obrigada e parabéns a todos que estão votando a favor desse projeto lei obrigado retoma a fala da deputada professora rosa neide professora rosa neide vossa excelente tem a palavra senhor presidente que começou a deixando deixando de se apresentar deixando de expor as suas produções e houve o grande prejuízo da economia criativa do país então nesse momento seu presidente tenho certeza que todos os deputados e deputadas terão sensibilidade em saber que a cultura brasileira ela produz renda ela produz condições de melhor qualidade de vida para toda a população todos aqueles que fazem cultura além de produzir condições para suas existências eles também fazem com que a economia gire outras pessoas trabalham com os agentes da cultura e nesse sentido fazer a diferença nas famílias brasileiras com aqueles que estão com suas atividades paradas é a nossa obrigação nesse momento aqui no estado de Mato Grosso pela previsão inicial são 65 milhões recursos que chegarão aos 141 municípios e que fará com que os agentes de cultura retomem as suas atividades neste momento senhor presidente estou aqui no município de Jangada Mato Grosso essa cidade é considerada a cidade a capital do pastel no estado de Mato Grosso eles fazem um lindo festival estou aqui com a secretária de cultura do meu lado estou com o secretário de educação todos atentos e acompanhando a votação por onde eu passo as pessoas que dia vai votar professora vai sair a votação nós vamos ter o fomento e aí presidente eu sei o quanto o senhor incentiva as causas daqueles que mais precisam por isso essa quinta-feira eu acho que é um dia muito importante para todos nós para toda a economia brasileira porque é o pequeno que faz a diferença são as pessoas que estão no dia a dia comprando no mercado local fazendo aquilo que a sua criatividade permite é que gera condições de que as pessoas vivam mais e vivam melhor parabéns ao deputado Guimarães pela relatoria parabéns aos nossos senadores que deram tanta contribuição e parabéns a todos e todas independente da coloração partidária que hoje se junta para ver a cultura brasileira efetivamente ocupando o seu espaço que essa casa que está desde manhã fazendo discussões que agora conclua o dia de quinta-feira com a votação positiva para que os trabalhos os trabalhadores da cultura sejam cada vez mais respeitados muito obrigada que tenhamos uma excelente votação deputado Marcelo Ramos deputado Marcelo Ramos por favor deputado Pompeu de Matos eu só queria pedir a vossa excelência eu estou todo o tempo aqui acompanhando estou em Brasília mas eu tenho que me deslocar Porto Alegre vossa excelência me dá um minuto só para mim fazer minha participação me encerro hoje um minuto deputado eu quero agradecer presidente e dizer que para nós do PDT é um orgulho muito grande votar a favor da lei Paulo Gustavo da lei da cultura da lei Aldo Blanc agora de maneira mais definitiva recurso de 3,5 bilhões para a cultura para os artistas para as produtoras enfim para que a população volte a respirar cultura valorizar valorizar os seus artistas as pessoas que tem aquela aptidão para mostrar o seu talento e no meu estado Rio Grande do Sul estou aqui presidente de lenço sou gaúcho da gema está aqui a bandeira do Rio Grande as tradições os nossos CTGs também podem se credenciar com esses projetos as nossas prefeituras se apresentarem para também colocarem ali os seus projetos os seus pedidos as suas demandas aquilo que vai fazer a mudança da virada da pandemia presidente nós sofremos muito com a pandemia a cultura foi o que pagou o preço mais caro o setor de serviços dentre os quais inclua a cultura o turismo os eventos obrigado todo esse procedimento nós estamos agora revendo e reverdendo os recursos importantes para a cultura para todo o sistema cultural brasileiro então parabéns muito obrigado e nós estamos juntos obrigado deputado deputado João Daniel não não é o último tá tá no sistema deputado João Daniel é o último presidente presidente me ouve sim perfeitamente deputado obrigado presidente presidente Marcelo Ramos quero saudar vossa excelência e saudar o relator nosso querido colega deputado Guimarães dizer que é fundamental esse projeto é uma homenagem a Paulo Gustavo é um trabalho que a Câmara Federal que o Congresso Nacional o Senado e a Câmara faz em defesa do povo brasileiro e da cultura portanto nós estamos garantindo que recursos possam chegar para aqueles que mais sofreram durante a pandemia nas suas atividades econômicas a área da cultura brasileira mas nós temos em cada canto deste país grupos culturais que nos orgulham que engrandecem o nosso povo e a nossa nação um povo que tem cultura que defende a cultura e respeita as suas origens e toda a sua diversidade cultural é um povo vitorioso e nós precisamos parabenizar toda a área da cultura brasileira em nome de todos os artistas e setores da cultura sergipana quero dizer que nós temos o prazer de nesse momento conclamar a todos os parlamentares a votar a favor defender que este país cada vez mais incentive e apoie projetos da cultura brasileira parabéns a todos os organizadores autores ao nosso relator e a todos que nesse momento se somam a esse projeto que é em defesa mais do que tudo do povo brasileiro e da cultura brasileira e viva Paulo Gustavo homem guerreiro da cultura brasileira muito obrigado senhor presidente essa é a nossa defesa em nome de todos e todas que fazem e defendem e criam esta beleza da cultura popular brasileira obrigado deputado deputado Daniel era o último inscrito antes de encerrar a discussão quero só dizer da minha honra de presidir esse momento tão importante para a cultura do país saudar todos os líderes e o presidente Artulira que construiu o acordo de votação dessa matéria tão urgente a gente costuma olhar para o movimento cultural as pessoas que fazem cultura deputado Guimarães que relata essa matéria ou glamourizando porque são os que a gente enxerga na tv ou tratando como poema esquece que no meio disso tem uma cadeia produtiva uma série de trabalhadores que não são só artistas são montadores de cenário são produtores são trabalhadores com som então essa cadeia que está sendo protegida uma cadeia que estava muito mobilizada e eu quero declarar encerrada a discussão saudando também todo o esforço de todo o movimento cultural do meu estado do Amazonas que se mobilizou bastante nessa pauta passo a palavra ao relator declaro encerrada a discussão o projeto foi emendado para oferecer parecer as emendas de plenário pelas comissões de cultura finanças e tributação e de construção e justiça e de cidadania concedo a palavra ao deputado José Guimarães permissão para falar aqui do plenário não concedida voto relator durante a discussão da matéria foram apresentadas e obtiveram apoio regimental duas emendas de plenário ao projeto de lei complementar no ano 73 barra 2021 diante disso no âmbito da comissão de cultura somos pela aprovação meus queridos e meus queridos esse time aqui já o comento diante disso no âmbito da comissão de cultura somos pela aprovação das emendas de plenário número 1 e 2 na forma da subemenda substitutiva anexada na comissão de finanças e tributação somos pela não implicação sobre as despesas ou receitas públicas das emendas de plenário número 1 quanto a emenda de plenário número 2 e a subemenda substitutiva da comissão de cultura considero-as adequada quanto aos aspectos financeiros e orçamentários no mérito pela aprovação da subemenda substitutiva na comissão de constituição de justiça e de cidadania somos pela constitucionalidade juridicidade e boa técnica legislativa das emendas de plenário números 1 e 2 e da subemenda substitutiva da comissão de cultura esse é o parecer senhor presidente e viva a cultura brasileira muito obrigado viva obrigado parabéns deputado Guimarães e a todos os deputados e deputadas se mobilizarem em torno dessa pauta passa-se a votação lista de encaminhamento sim para todo mundo senhor presidente não ainda não estamos na orientação não ainda tem encaminhamento calma calma aqui você a grande maioria nós temos só dois deputados contra calma que são deputado Alexis deputado Thiago Mitru eu vou sugerir a todos que estão inscritos a favor já falaram na discussão então eu vou sugerir que a gente ouça o deputado Alexis e o deputado Thiago porque são dois e dois e passe direto para a orientação obviamente que se alguns dos inscritos aqui contra a favor quiser falar eu terei que ceder a palavra deputado Alexis deputado Alexis presidente Marcelo Ramos eu venho escutando todas as discussões aqui recebendo informações da nossa assessoria é um ponto que me deixa muito intrigado quando há uma prioridade para determinados grupos que são considerados como minoria aqui e são mulheres negros quilombolas LGBT e mais até bem mencionado por vários dos deputados mas eu acho que não cabe numa lei de cultura começar a priorizar grupos porque quando nós vamos observar a cultura gaúcha do Rio Grande do Sul o Baitaca e tantos outros artistas do CTG eles vão ser excluídos porque não são mulheres não são negros não são LGBT então estamos criando um preconceito ainda maior dentro de uma área onde não deveria haver nenhum preconceito porque os homens brancos ou os homens em geral não podem ter o mesmo tratamento que outros grupos dentro da cultura nós estamos criando esse tipo de diferenciação eu acho isso gritante eu acho isso injusto e eu acho que não há o menor sentido manter esse tipo de tratamento diferenciado na cultura nós percebemos que aqueles que encantam mais sejam homens mulheres negros baixos altos seja de qualquer outra orientação quando fazem a sua cultura sua arte eles são bem apreciados eu não vejo preconceitos de gênero dentro da cultura que podem ter e a gente tem muito discutido isso na própria iniciativa privada nas empresas mas na cultura quando eu vejo esse tipo de proposta dos grupos aqui eu fico realmente assim chocado e excluindo da cultura boa parte daqueles que são geradores de cultura no Brasil portanto eu até faço apelo aqui que a gente retire esse tipo de menção ou esse tipo de discriminação dentro de uma lei cultural pra mim não faz o menor sentido é isso que eu tinha que falar e orientar presidente deputado Thiago Mitrou muito obrigado presidente primeiro eu fico estarrecido com a tranquilidade com que esse congresso discute a destinação de quase 4 bilhões de reais como se fosse troco de pão como se a gente estivesse aqui tratando de um dinheiro que é mísero centavos que temos disponíveis para direcionar para cá ou para lá nós estamos falando de 4 bilhões de reais sendo destinados a um programa emergencial para a pandemia quando como já foi colocado aqui anteriormente nós estamos em fevereiro de 2022 boa parte dos eventos culturais já faltaram se não todos já estão de volta no Brasil com o avançar da vacinação faz sentido o brasileiro pagador de impostos e quem paga mais imposto no Brasil população mais pobre destinar quase 4 bilhões de reais para um programa emergencial relacionado à pandemia é claro que não e me impressiona ainda se bem que depois de 3 anos aqui no congresso já não deveria mais ficar impressionado com essas coisas com discursos dizendo que colocar 4 bilhões de reais em determinada área não está retirando recursos de outras áreas como se não houvesse limitação orçamentária no orçamento da União é claro que está tirando todo o dinheiro que vai para algum lugar sai de outro lugar e é uma incoerência danada eu vi na orientação do projeto no anterior vários dizendo que não isso aqui os policiais a gente não vai colocar porque senão vai tirar dinheiro das outras áreas os mesmos partidos que orientaram dessa forma na votação dos jogos agora dizem que é infinito a fonte de recursos do Brasil e tudo bem a gente destinar 4 bilhões para o programa emergencial da pandemia depois que a pandemia praticamente acabou e daqui a pouco vamos discutir mais 3 bilhões de reais por ano para um outro programa cultural e em um setor presidente em que é duramente criticado por opositores do governo de plantão a forma como o governo destina dinheiro para a cultura durante os anos do PT o hoje presidente Bolsonaro criticou duramente a forma com que o PT direcionava recursos da cultura e hoje a esquerda que não está mais no poder critica a secretaria de cultura muitas vezes com razão tem muito a se criticar da secretaria de cultura do governo Bolsonaro e apesar de criticar está dando um cheque em branco para a secretaria de cultura destinar recursos como quiser como se fosse sair algo de bom de uma secretaria de cultura de Bolsonaro para merecer receber um cheque de quase 4 bi lembrando que há dois anos atrás o ex-secretário de cultura Roberto Alvim queria criar aquele plano nacional das artes onde ele se inspirou em Goebbels na hora de desenhar o seu plano é esse tipo de gente que nós queremos colocar um cheque dessa magnitude para começar a dizer o que é cultura para se influenciando o povo brasileiro cultura que define o povo não é o governo presidente por isso não podemos aprovar esse programa foi o deputado Thiago Mitrô do Novo de Minas Gerais falando contrariamente ao projeto de lei complementar 73 de 2021 que trata da ajuda ao setor cultural a lei Paulo Gustavo sim para todos não para o governo o governo orienta sim tá vamos lá se puder só dizer sim ou não já ajuda um bocado união sim PT presidente o PT é sim porque nós temos um financiamento permanente para a cultura no país a cultura nesse país gera emprego ajuda na identidade nacional a cultura nesse país ajuda a libertar o país e por isso nós precisamos votar sim a favor da lei Paulo Gustavo e parabenizo o líder Zé Guimarães pela relatoria obrigado deputado a presidente solicita senhoras deputadas e senhores deputados que existem seus votos em folégio parlamentar está iniciada a votação vou passar logo a palavra ao governo governo só um pouquinho deputado pois não presidente Marcelo só para confirmar e ratificar aqui que o governo é favorável foi concedido um acordo e obviamente somos tanto o governo como os partidos do bloco inclusive a união favoráveis aos termos dessa subemenda substitutiva ao PLP 73 de 2021 obrigado presidente deputado presidente só um pouquinho deputado deputado presidente o solidariedade encaminha sim eu particularmente percebi o avanço na emenda que fiz que acabou virando uma emenda de redação ressalva que a minha posição contrária a parte da minha emenda que não foi contemplada então voto favorável com essa ressalva da parte da emenda que não foi contemplada esta é a posição de qualquer forma presidente para não ficar tumultuando muito acerca do horário quero agradecer a deputada Jandira Feghali e ao Celso Sabino porque no parágrafo nono inciso décimo da lei Aldi Blanc será votada está inserida a cultura gospel e que o Brasil cristão entenda que foi um avanço obrigado deputada obrigado Celso Sabino era um pleito que havia feito através do PL 1577 que agora foi acatado minha profunda gratidão também neste quesito da lei Aldi Blanc muito obrigado PL presidente pela cultura e pelo Brasil o PL vota sim presidente PL sim PP PSD MDB republicano PSDB PDT solidariedade senhor presidente PSB PSB senhor presidente o PSB vai orientar favoravelmente entendemos que a política cultural no Brasil precisa de apoio e mais do que nunca precisa ser apoiado no país por conta de todo o impacto da pandemia tanto a lei Paulo Gustavo quanto a Aldi Blanc são necessárias e indispensáveis como também é importante que haja a preocupação de priorizar aqueles segmentos que são menos favorecidos da sociedade aqueles segmentos que são excluídos historicamente como as comunidades negras quilombolas indígenas as pessoas com deficiência as mulheres da periferia são esses setores que tem que ser atendidos primeiramente eu falo isso com ênfase porque eu vi aqui um parlamentar que disse que não consegue entender que fica chocado com essa discriminação é porque ele nunca foi discriminado ele tem o privilégio de ser branco e descendente daqueles que dominaram historicamente esse país é por isso que ele não entende mas nós entendemos por isso defendemos PTB PROS pessoal pessoal orientar sim é importantíssimo que possamos aprovar hoje ali pelo Gustavo e defender que sejam contempladas essas diversidades de segmentos da cultura povos indígenas quilombolas mulheres negras periferia povos da Amazônia e é importante destacar também que enquanto o nosso país for um país racista LGBT fóbico machista nós vamos continuar aqui defendendo sim que tenhamos políticas voltadas de forma específica a todos esses sujeitos que com certeza tem muito a contribuir o nosso país através do seu fazer cultural através do seu protagonismo e várias formas de expressão artística pessoal encaminhar sim pessoal sim novo não vou orientar não presidente quero dizer que até pelas falas interiores acho que é inadequado o chamado privilegiado somos todos trabalhadores do Brasil construindo um Brasil que nós queremos com muito trabalho para todos e entendo que a melhor forma de a gente combater os preconceitos e toda a forma de discriminação é a gente poder dar amplo liberdade para todos quando a gente começa a fazer distinções eu acho que a cultura não cabe esse tipo de distinção está sendo afirmado por essa proposição de que há um preconceito dentro da cultura eu acho que dessa forma a gente só fica fomentando ainda mais os problemas a gente tem que resolver os problemas e parar de ficar incitando ódio ou incitando diferenciações então a gente orienta não a esse projeto novo não avante PC do B PC do B presidente hoje é um dia muito importante para a cultura brasileira eu queria em primeiro lugar prestar uma homenagem ao senador Paulo Rocha do partido dos trabalhadores que apresentou esse projeto no senado foi uma grande sacada a lei Paulo Gustavo buscando os recursos na fonte onde ele foi buscar são recursos do audiovisual destinados à cultura em uma política emergencial vamos dizer assim para socorrer um setor que passa por grandes dificuldades em decorrência da pandemia em nosso país e aqui na Câmara dos Deputados tivemos a felicidade de contar com todo o talento do deputado José Guimarães esse expoente da política do Ceará que teve a capacidade de ouvir de dialogar de negociar de ajustar o projeto que gerou praticamente um consenso na Câmara dos Deputados fruto da justeza da matéria e do talento do deputado José Guimarães o PCdoB vota sim o PCdoB sim Podemos deputado Igotimos Podemos Presidente Marcelo o Podemos orienta favoravelmente esse projeto de lei entendendo que a lei Paulo Gustavo é de suma importância justamente para fomentar o estímulo ao setor de cultura que foi fortemente impactado pela pandemia bem como na contribuição para o desenvolvimento econômico do país e na geração de emprego e renda também somos favoráveis à lei Aldir Blanc e precisamos presidente derrubar o veto do PES para que também possamos estimular o setor de eventos foi um dos setores que foi também fortemente impactado pela pandemia um dos primeiros a parar e um dos últimos a voltar podemos é favorável ao projeto de lei só um pouquinho podemos cidadania patriota tv rede deputada joenia presidente hoje é importante dia para a cultura brasileira a lei paula gustavo ela vem justamente nessa linha de mover o incentivo no momento certo da pandemia de recuperação de valorização o país nosso é bastante diverso e rico isso deveria ser uma das prioridades do governo do estado brasileiro nós temos uma riqueza enorme que é pouco valorizada ainda e precisa justamente nesse momento que vem essa lei ser discutida e aprovada fazer com que isso se torne realidade através das ações dos programas e no respeito a essa diversidade ainda existe muito espaço a ser avançado para combater essas discriminações relacionadas a nossa diversidade no país e através da cultura é uma forma de a gente combater também essas violências então parabéns a todos pela lei paula gustavo minoria oposição minoria presidente oposição senhor presidente sua minoria eu quero encaminhar favorável parabenizar também o nosso relator Zé Guimarães pelo trabalho dedicação também o nosso autor amigo companheiro senador Paulo Rocha agradecer que todos os líderes que conjuntamente construímos o consenso para pautar e para votar esta matéria e dizer que de fato é um dia importante é um dia histórico porque estamos aí descentralizando quase 4 milhões de reais para a cultura brasileira nesse momento de pandemia um setor está impactado pela covid e é fundamental que as políticas públicas possam dialogar e possam dar continuidade à arte à cultura à diversidade do nosso povo brasileiro então nossa minoria caminha sim oposição senhor presidente senhor presidente agora eu não sei quem está encaminhando mais deputada perpétua é alguém obrigada senhor presidente colegas parlamentares hoje é um dia de vitória para a cultura brasileira um dia de vitória para todos aqueles que nunca desistiram de defender a cultura a lei Paulo Gustavo ela vem para amenizar os efeitos da pandemia já que a cultura foi a primeira a sair e até agora não teve a sua vida normalizada como outras áreas da economia brasileira então viva a cultura viva todos os fazedores de cultura e a gente precisa comemorar de fato que nós resgatamos aqui na lei Paulo Gustavo um dinheiro que é da cultura e que estava se perdendo ou estava sendo trancado para não colocar à disposição de todos os trabalhadores da cultura eu quero parabenizar também o deputado Zé Guimarães pelo seu esforço de um relatório que conseguiu trazer unanimidade toda esta casa muito obrigada obrigado um minuto deputado Helder Salomão Helder Salomão deputado Helder seu microfone seu presidente eu quero agradecer por essa oportunidade de falar num momento tão importante como esse para a cultura brasileira a votação está em curso ela é fundamental para o desenvolvimento das atividades culturais do nosso país eu quero parabenizar o deputado Zé Guimarães que articulou muito bem a elaboração desse relatório mas também a todos os líderes que compreenderam que este é um momento fundamental para nós valorizarmos os fazedores e fazedoras de cultura em todo o Brasil eu quero parabenizar a todos e dizer que hoje é um dia de celebração uma grande conquista para a cultura brasileira além da votação da lei Paulo Gustavo uma justa homenagem a esse grande artista a este grande colaborador da cultura brasileira também precisamos votar a lei Aldir Blanc 2 parabéns a cultura brasileira contem conosco obrigado deputado Paulo presidente eu gostaria de fazer três homenagens a primeira é o relator José Guimarães que também fez esse trabalho aqui na Câmara dos Deputados enriquecendo esse relatório também é o autor da lei que é o senador Paulo Rocha que trabalhou viabilizou no Senado Federal teve uma votação consensual no Senado Federal e foi o mentor dessa lei e a pessoa que leva o nome da lei que é esse autor Paulo Gustavo que foi um grande ator um grande brasileiro e que perdeu sua vida ainda jovem de covid e que deixou o país consternado inclusive porque ele perdeu a vida pela falta de uma política pública à altura deste combate à covid por isso homenageio esses três autores e inspiradores da lei Paulo Gustavo encerrada a votação 411 votos sim 27 votos não aprovados estão prejudicados a proposição inicial e as emendas ressalvadas os destaques destaques de bancada número 1 requer no estômago do artigo 161 inciso 1 e parágrafo 2 do regimento interno destaque para a votação separada do artigo 31 do PLP 73 2021 convite a sua supressão para encaminhar o requerimento a favor do deputado Thiago Mitrô esse é o deputado Alexis presidente deputado Alexis é bom desculpe presidente eu estou sem a matéria aqui infelizmente não tem problema é possível dar um próximo como é que está isso aí não porque só tem o deputado Thiago Mitrô e vossa excelência eu vou para eu vou para orientação e na orientação vossa excelência fundamento obrigado orientação de bancada como orienta a União Brasil posso botar sim para todos e não só para o novo ok então sim para todo mundo manutenção do texto presidente sim manutenção do texto para todos não para o novo e agora eu passo PSB caminha sim ok PSB sim para todos agora eu passo para a orientação do novo deputado Alexis abre a votação a presidência solicita senhoras e deputados que agite seus votos de Falec parlamentar está iniciada a votação presidente se me permite deputado Alexis ou deputado Thiago Mitrô me ouve não é liga limpo deputado Thiago Mitrô perfeito presidente esse destaque que o novo apresentou é porque a lei o projeto de lei Paulo Gustavo por mais que se trate de um projeto visando um apoio emergencial para o setor de cultura ele altera de forma permanente a lei de responsabilidade fiscal no artigo 31 do projeto de lei que é justamente o artigo o qual queremos destacar aqui com vistas a sua supressão o que esse artigo diz é que não serão contabilizadas na meta do resultado primário da LRF as transferências federais ausentes subnacionais destinadas à cultura quando forem se tratarem de motivos relacionados a calamidades públicas ou pandemias desde que sejam autorizadas em acréscimo previstos na LOA ou seja quase como se nós estivéssemos fazendo aqui o que fez o orçamento de guerra retirando da lei de responsabilidade fiscal esses repasses nós já estamos há dois anos na pandemia presidente a dívida brasileira aumentou muito nesse tempo porque foram necessários a destinação de recursos fora da questão do teto de gastos mas a gente está usando esse artifício agora para inúmeros outros outras destinações orçamentárias que não deveriam ser objeto dessa exceção da pandemia e o recurso oriundo aqui da lei Paulo Gustavo é um recurso que não deveria ser excepcionalizado da LRF a LRF é uma grande conquista do Brasil uma grande conquista daqueles que se preocupam com a sustentabilidade financeira do Estado brasileiro e nós estamos pouco a pouco matando a insumidade fiscal no Brasil excepcionalizando toda e qualquer transferência de recursos como essa aqui por esse motivo presidente nós pedimos aos deputados ainda que tenhamos divergência na questão do mérito do principal que não lapidemos a LRF por conta de um projeto emergencial lembrando esse artigo está permanentemente alterando a LRF com a justificativa de atender um projeto que é tido como emergencial então por isso aqui nós solicitamos o voto de todos não ao texto para salvarmos essa parte da LRF ao menos muito obrigado LRF que o deputado Tiago Mitrou citou é a lei de responsabilidade fiscal esse é o único destaque apresentado a esse projeto de lei a única tentativa de mudança a ser feita no texto base desse projeto de lei que trata da ajuda ao setor cultural o texto base desse projeto de lei foi aprovado agora há pouco pelo plenário da câmara por 411 votos a 27 deputada Érica Cocay são importantes e particularmente a lei Paulo Gustavo porque é um segmento e nós estamos recebendo mensagens de todos os cantos e depoimentos de pessoas que simplesmente foram arrancadas do seu dia a dia em função da pandemia da crise sanitária que atingiu de forma muito violenta o setor cultural tanto a pandemia a crise sanitária como a ausência de políticas públicas que possam realmente valorizar a cultura e a cultura não é qualquer coisa é como o país se contorta é como ele adquire contornos e é como você vai fazendo as tranças necessárias para que um povo se torne povo então portanto todas as linguagens artísticas todas as expressões culturais elas dão contornos a um país e fazem com que o seu povo possa se sentir pertencente por isso a importância dessa lei Paulo Gustavo que obviamente uma situação de calamidade em créditos extraordinários é uma situação extraordinária ela não pode entrar numa lógica conclua por favor não pode entrar na lógica de como se nós não tivéssemos vivenciando o que estamos vivenciando nós estamos em uma pandemia isso é fato não dá para negar e nós estamos com o segmento da cultura extremamente abalado extremamente abalado por isso a necessidade de uma ação emergencial que se tenha os seus limites na condição de ser emergencial e extraordinária por isso não tem sentido esse destaque do novo encerrada a votação senhor presidente encerrada a votação senhor presidente só um pouquinho pois não deputado Samuel pois não não era só para reforçar o nosso encaminhamento houve uma alteração de sim pro não corretamente e eu queria expor porque eu não mas já encerrou a votação não 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 encerrei não vossa excelência tem a palavra ah não encerrou a votação não não vossa excelência tem a palavra senhor presidente nós do PSDB fizemos uma alteração no nosso encaminhamento nós vamos votar a favor do destaque do novo é preciso suprimir esta parte do texto o PSDB é totalmente favorável a esta lei a lei Paulo Gustavo é importante o que não pode presidente veja é importante usar inclusive o superávit dos fundos então usa-se para não ficar lá parado mas ele não pode deixar de ser contabilizado na conta geral do governo no resultado fiscal do governo ele deve ser contabilizado como uma despesa querem retirar isso da contabilidade fiscal ou seja não entrará nas contas para verificar o déficit primário do governo ou superávit primário do governo quer dizer nós vamos utilizar o recurso corretamente mas ele deve ser contabilizado nas contas do governo ele deve entrar como uma despesa ele deve fazer parte do resultado primário é só isso que o novo está alertando e nós do PSDB também super a favor da lei votamos todos a favor da lei agora não é possível deixar de contabilizar no resultado primário esse é um precedente extremamente perigoso e desnecessário por sinal e a regra está sendo permanente não está sendo só para esse caso da pandemia então eu gostaria também de reforçar o destaque do novo de alertar os nossos companheiros e deputados para isso pode concluir deputado a parte final da sua fala foi cortada eu já abri o microfone só peço que o senhor se conclua não só para alertar os nossos companheiros deputados da importância de se contabilizar essa despesa no resultado geral do governo no resultado primário do governo se haverá superado o déficit mas contabilizar o gasto favorável ao projeto mas contra essa parte do texto e favorável ao destaque do novo obrigado eu vou passar a palavra por um minuto ao deputado Jandira ah não não ok só vou já passar o tempo de líder só estou dando um tempinho apenas para que os deputados do PSDB que porventura tenham votado antes de nós corrigirmos a orientação deputado Guimarães só para primeiro dizer o seguinte o projeto como um todo foi amplamente discutido e negociado com o governo a excelência presenciou tivemos a chancela do líder do governo Ricardo Barros segundo se esse destaque de novo foi aprovado é o caminho para declarar a lei inconstitucional evidentemente porque exatamente a lei é para atender a emergência que o país está vivendo sobre a com relação a pandemia portanto meter esse assunto que a obrigatoriedade de constar no resultado primário do governo é dizer o seguinte cultura líder do PSDB não tem recurso não tem nada porque não é emergencial a excepcionalidade é emergência mesmo como o governo tem feito com todas as as ações que tem feito e vossa excelência sabe deputado presidente Marcelo Ramos toda vida que vem a medida provisória vem a excepcionalidade por conta de que meu caro lindo do PSDB da pandemia ora mas veja só é um discurso completamente desnecessário descabido e é o caminho para declarar a lei inconstitucional pelas razões que eu acabei de expor aqui por isso que esse destaque tem que ser derrotado não pode desconstitui o acordo é uma tapa de eu nem sei dizer em todos aqueles que nesse momento estão comemorando essa vitória eu vou eu vou encerrar a votação eu dei tempo a vossa excelência porque é o relator da matéria e porque também deu um tempo maior ao deputado Samuel para que o PSDB pudesse ter ciência da mudança de orientação agora eu vou encerrar a votação está encerrada a votação 368 votos sim 38 votos não está mantido o texto declaro prejudicado as emendas de redação número 1 a 4 em votação a redação final aqueles que forem pela aprovação permaneça como se acha aprovada a matéria retorna ao Senado Federal aprovado portanto o projeto de lei complementar que trata do auxílio da ajuda emergencial ao setor cultural a chamada lei Paulo Gustavo 1518 2021 da senhora Jandira Feghali e outros discussão em turno único do projeto de lei número 1518 2021 que institui a política nacional Aldir Blanc de fomento 2021 e 3.225 2021 o relator desse projeto de lei é o deputado Celso Sabino do PSDB do Pará mais um projeto que trata de ajuda ao setor cultural essa é a lei Aldir Blanc projeto de lei Aldir Blanc 2 agora deputados que defenderam a aprovação da lei Paulo Gustavo posam para uma foto ao lado do presidente da câmara deputado Arthur Lira aqui no plenário da câmara dos deputados Ulisses Guimarães o projeto de lei complementar 7321 a chamada lei Paulo Gustavo direciona 3,8 bilhões de reais do superávit financeiro do fundo nacional de cultura para estados e municípios para o fomento de atividades e produtos culturais em razão dos efeitos econômicos sociais da pandemia de covid-19 deputado Marcelo Ramos para encaminhar o requerimento a favor deputado Tiago Mitrô presidente que leva o novo a pedir retirada de pauta deste projeto de lei são vários motivos primeiro deles presidente aqui o relatório foi colocado no sistema apenas cerca de uma hora nós temos sei que não é regimental mas há um acordo de cavaleiros aqui neste plenário de que os projetos cujos relatórios são colocados em cima da hora eles são deixados para uma outra oportunidade como é sabido por essa casa nós analisamos a fundo cada um dos relatórios que são colocados aqui a própria esquerda que é amplamente favorável a essas destinações aí de bilhões gerais para a cultura inúmeras vezes reclamou quando os relatórios eram colocados com pouco tempo não por acaso ao menos pelo que me foi informado no dia de ontem a votação do PL do jogo só começou após as 21 horas para que se desse tempo de que houvesse 24 horas do protocolo do primeiro relatório do deputado Felipe Carreiras então é muito ruim nós votarmos um projeto cujo texto a ser votado só foi de conhecimento desse plenário há cerca de uma hora atrás além disso presidente reforço aqui o que falei na votação do PL do Paulo Gustavo nós estamos tratando a destinação de bilhões de reais como se fosse troco de pão como se o Brasil tivesse condição no meio da maior crise econômica do século de começar a destinar 3 bilhões para cá 3 bilhões para lá já foram 3.8 bilhões aprovados nessa casa no PL do projeto Paulo Gustavo agora temos mais 3 bilhões anuais sendo colocados para a nova lei Aldir Blanc eu me pergunto quando é que vai sobrar dinheiro para alguma coisa no país já que nós achamos pelo visto de que o orçamento é finito aliás que o orçamento é infinito que basta nós aprovarmos aqui que vamos mandar 2 bilhões para cá 4 para lá 5 para não sei onde 5 para o fundão 5 para tal lugar e o dinheiro vai fazer o que de onde que ele vai vir vão imprimir como alguns candidatos a presidente defendem não esse dinheiro vem do trabalho do suor de cada cidadão brasileiro que agora por decisão dessa casa vai vir uma parcela significativa do orçamento discricionário ser abocanhado por grupos ali que tem uma representação nesse congresso e que exercem pressão em diversos partidos e parlamentares para serem beneficiados em detrimento do restante dos brasileiros então é por isso presidente para que possamos ter uma maior responsabilidade na análise da destinação de bilhões de reais do orçamento e também para que o texto possa ser devidamente analisado uma vez que entrou há pouco no sistema que solicitamos aqui a retirada de pauta para contraditar presidente defender a manutenção na pauta para encaminhar contrário deputado Alice Portugal senhor presidente é necessário manter o projeto na pauta porque esse projeto está há meses na comissão de cultura foi debatido foi trabalhado foi analisado com todos os segmentos da cultura nacional a deputada Jandir autora e nós inclusive uma pléiade de deputados com autores temos a clareza que é necessário constituir uma política estruturante para a cultura brasileira e é isso que a lei Aldir Blanc faz o deputado que defende a retirada de pauta falou que a matéria era troco de pão milhões tratados como troco de pão pois não senhor deputado na verdade é pão para quem não tem pão a Paulo Gustavo e a lei Aldir Blanc 2 constitui o mosaico que regulamenta os recursos e as políticas da cultura nacional a matéria está pronta para votar nós estamos dentro de todos os critérios regimentais e eu solicito que essa casa abrace Aldir Blanc 2 como acabou de abraçar a lei Paulo Gustavo aproveitando para abraçar seus familiares e o senador Paulo Rocha que tão carinhosamente batizou aquela lei com o nome do nosso grande ator humorista aquela figura esplêndida que foi Paulo Gustavo mas Aldir Blanc também nos colocou todo um legado de solidez poética Aldir Blanc nos deixou a garantia de que a vida sem poesia não tem sentido e por isso a estrutura da cultura está na Aldir Blanc 2 e nós precisamos que ela seja votada na tarde de hoje é o Fundeb da cultura para garantir que mesmo diante de intempéries a cultura sobreviva orientação de bancar requerimento de retirada de pauta apresentado pelo NUVO orienta União Brasil em maioria agora a orientação das bancadas para a votação desse requerimento de retirada de pauta deputado Sanderson do União Brasil houvesse a votação como realmente vai haver por isso o governo e esse bloco todo é favorável a votação e contra o requerimento de retirada de pauta Obrigado deputado Sanderson o PT como orienta a presidência solicita aos deputados e deputadas que agissem seus votos de Folec parlamentar se iniciar a votação PT como orienta Presidente o PT orienta não a retirada de pauta nós estamos aqui discutindo um financiamento perene para a cultura no Brasil a cultura no Brasil está vivendo um momento delicadíssimo dada a falta de recursos porque não tem política pública eu não sei dizer hoje quem é o ministro da cultura não tem ministério e a pessoa que ocupa não tem expressão e as políticas estão saindo do parlamento e por essa razão nós somos contrários a retirada de pauta quero dar os parabéns a deputada Jandira Fegali que fez a lei Aldir Blanc 1 pude até ser coautor da Aldir Blanc 1 e agora da Aldir Blanc 2 e por essa razão nós somos contrários a retirada de pauta queremos votar e dar uma satisfação à cultura no Brasil como orienta o MDB o MDB segue a orientação da maioria o PSDB deputado Samuel o PSDB orienta não a retirada de pauta senhor presidente nós votamos todos do PSDB já na lei Paulo Moçavo alertamos para a questão de contabilizar os gastos como despesa é importante esse aspecto nós não podemos deixar de contabilizar no Brasil primário a despesa somos contra acúmulos de recursos nos fundos ficar acumulando saldo resultados positivos do Fundo Nacional de Cultura é preciso que se utilize esse dinheiro especialmente uma área que sofreu tanto com a pandemia a cultura para nós senhor presidente é a melhor forma de se combater o preconceito é a liberdade de expressão a cultura é importante para que cada cidadão possa também associado a ela verificar o quanto é importante combater preconceitos e nós lamentamos como a cultura é tratada nesse país portanto nós queremos votar este projeto sempre também com bastante responsabilidade na transparência da utilização dos recursos o PSDB orienta não a retirada de pauta PSB PSB estamos fazendo justamente aquela afirmação do ditado popular que diz que a crise é uma janela de oportunidades e esta janela se abriu com a lei Aldir Blanc para socorrer a cultura nacional e agora ela se apreendendo aquele modelo nós a tornamos uma política uma política nacional permanente e esta política nacional permanente diferente do que aqui foi dito precisa de muitos recursos não temos ainda nem o necessário mas ela precisa de recursos sim porque a cultura não é só identidade nacional que já justificaria esses recursos mas é acima de tudo um setor um segmento da economia brasileira extremamente dinâmica e que seus trabalhadores estão passando fome estão em profunda dificuldade frente a esta pandemia cultura sim orienta o PDT senhor presidente o PDT orienta não é importante que votemos este projeto e eu gostaria de fazer presidente aqui um registro num dia tão importante para a cultura do Brasil em que esta casa aprova projetos importantes fazer o registro que no meu estado Sergipe hoje é um dia também de tristeza em que está sendo septada uma artista uma artista popular uma cantora do forró o forró estilizado tão importante para a nossa região a cantora Paulinha Abelha de 42 anos que por mais de 20 anos foi vocalista da banda Calcinha Preta que fez sucesso em Sergipe e na Bahia deputada e em vários estados do Brasil Paulinha Abelha São Paulo também ela era minha conterrânea sergipana da cidade de Simão Dias e num dia importante para a cultura do Brasil gostaria de fazer esse registro obrigado presidente como orienta o pessoal o pessoal é contrário a retirada de pauta a gente precisa votar no dia de hoje a lei Aldir Blanc 2 nós agora há pouco aprovamos a lei Paulo Gustavo que tem um caráter emergencial para atender o setor da cultura nesse contexto de crise da pandemia da Covid-19 onde eles foram o setor mais prejudicado da economia e ainda não se recuperaram e precisam desse auxílio porque são milhões de trabalhadoras e trabalhadores que precisam sobreviver e contribuem para o desenvolvimento econômico do país são responsáveis por cerca de 3% do PIB por isso não se trata de bilhões aqui e bilhões ali jogados para qualquer lado como disse o deputado que quer que o projeto seja votado trata de um setor importantíssimo que trabalha e que precisa de auxílio como de outros diversos outros setores tiveram por parte do Estado brasileiro e agora nessa lei ao Gil Blanc 2 a proposta é ter uma política estruturante do setor da cultura no Brasil por isso precisa ser apreciado ainda hoje a cultura precisa ele merece solidariedade presidente solidariedade deputado presidente o solidariedade já tem uma posição explícita no plenário de que é contra a retirada de pauta mas aqui registro a minha alegria de perceber que a cultura gospel do Brasil e eu digo aos meus milhões de irmãos e amigos de norte a sul e de leste a oeste do Brasil que dependia de um decreto governamental para emancipar-se nos valores que constam da lei é o de blanco e agora consta desta lei o direito gospel de fazer parte deste bolo da cultura brasileira fica aqui o registro de gratidão ao nosso relator Celso Sabino a nossa autora deputada Jandira e a vossa excelência que também cooperou muito no sentido e demais deputados que trabalham meu querido deputado Arudo de tal maneira que foi um avanço para a cultura gospel é isto presidente muito obrigado orientação é contra a retirada de pauta orientação de bancada como orienta o novo novo presidente orienta favorável a retirada de pauta e novamente chamamos a atenção para a irresponsabilidade que está sendo cometida aqui por este plenário hoje de destinar quase 7 bilhões de reais para um setor específico orçamento 7 bilhões esse pagos por todos os brasileiros os mais pobres inclusive que não tem condição de aguentar um estado que só aumenta é inacreditável as pautas que são tratadas aqui é piso salarial de 4 mil para milhares de servidores de determinada categoria 7 bi para esse setor a isenção fiscal para cá o Brasil não vai ter cheio não tem nenhuma chance do Brasil dar certo com esse congresso continuando a acreditar que o dinheiro cai do céu e que não temos que ter responsabilidade na sua destinação além do caso já mencionado que faz apenas uma hora que esse relatório entrou no sistema então por isso presidente o novo pede a retirada de pauta desse projeto o presidente da câmara continua acolhendo a orientação das bancadas para a votação desse requerimento de retirada de pauta do projeto de lei que institui uma política permanente de apoio à cultura deputado Renildo Calheiros Ferreira Goulart costumava dizer que a arte existe porque a vida não basta hoje pode entrar para a história como dia da cultura para o Brasil olha que hoje são comemorados 90 anos da conquista do direito ao voto das mulheres e hoje nós aprovamos ainda há pouco a lei Paulo Gustavo que é uma lei emergencial para a cultura essa lei Aldir Blanc 2 de autoria da deputada Jandira Feghali é uma lei que estabelece um financiamento permanente para a cultura é um grande passo para a cultura brasileira que deve ser festejado comemorado e que está unindo este plenário o PCdoB vota não vai ser identidade opa cidadania segue a maioria PV rede a rede não o projeto é importante para dar continuidade e é que seja votado hoje todo mundo está aguardando a aprovação desse PL senhoria senhor presidente esse projeto precisa ser votado e de fato o dinheiro não cai do céu o dinheiro é do povo brasileiro que paga seus tributos e tem cultura como um direito essa lei Aldir Blanc é de minha autoria e de mais de 16 coautores entre eles o deputado Renildo Calheiros e a deputada Alice Portugal e essa lei precisa entrar para o arcabouço jurídico brasileiro porque ela é como um fundeb da cultura é uma lei que estrutura que irriga que vai se manter como uma lei de estado para fomentar a cultura brasileira além de homenagear Aldir Blanc a lei Paulo Gustavo que homenageia Paulo Gustavo é uma lei que foi demandada pela sociedade em função de toda a eficácia e da importância que foi para 2020 2021 a primeira etapa da lei Aldir Blanc portanto ela precisa ser votada e está em debate há mais de um ano na casa a minoria encaminha o voto pela não retirada de pauta oposição oposição vota senhor presidente pode votar a oposição encaminha a não retirada de pauta nós acabamos de votar a lei Paulo Gustavo e ela pega um recurso resgata um recurso que já estava contingenciado a lei Aldir Blanc que é de autoria da nobre deputada Jandira Feghali e da deputada Alice Portugal que é presidente da comissão de cultura duas bravas parlamentares desta casa ligada à cultura é exatamente para você pegar um dinheiro que já é da cultura 3 bilhões de reais em transformar ele no mecanismo permanente de financiamento e apoio à cultura isso é uma conquista para a cultura então é preciso aprovar agora esse projeto de lei sem retirar de pauta qual é o medo de a gente garantir o financiamento da cultura e ajudar os fazedores de cultura no Brasil está encerrada a votação 411 não 31 sim está rejeitado o requerimento para oferecer o projeto pelas comissões de finanças tributação constituição de justiça e cidadania conselho a palavra ao deputado Celso Sabino Sr. Presidente está me ouvindo bem presidente falar deputado parecer de plenário pelas comissões de finanças e tributação de constituição e justiça e cidadania do projeto de lei número 1518 de 2021 eu gostaria inicialmente presidente de fazer referência a importante articulação empenho e acompanhamento deste projeto desde a sua origem da deputada que foi também relatora da lei emergencial Aldir Blanc a deputada Jandira Feghali foi incansável nas conversas com o governo aqui também quero destacar a participação do ministro do governo do estado Ricardo Barros em aquecer em concordar em negociar e hoje chegamos a ter um consenso que o fruto de um grande acordo para aprovação desse projeto tão importante para a cultura do nosso país que movimenta mais de 830 mil empregos diretos outros tantos indiretos tenho certeza que a articulação da deputada Jandira deputado Ricardo Barros deputado líder do meu partido União Brasil Omar deputado Alisson Portugal deputado Henrique Calheira deputado Nidhi Reis do meu estado do Pará deputado Elir Borges e com a sua importante participação também presidente direta na construção deste relatório deste acordo nós vamos hoje entregar um dia de festa para toda a cultura nacional dos quatro cantos do país a sua leitura do relatório o relatório da lei 1518 de 2021 de autoria da ilustre deputada Jandira Pegari e outros pretende instituir uma política nacional intitulada Aldir Blanc para o fomento do setor cultural peço aqui autorização dos meus pares para partir diretamente ao voto deste relatório relatório protocolado para a mesa considero partindo ao voto considero meritório e oportuno o projeto fora examinado tendo em vista que parece atender a necessidade não somente da classe artística nesta época de gradual retirada da pandemia e consequente paralisação de atividades em geral mas a todos os brasileiros nosso país é muito grande as expressões culturais do brasileiro são riquíssimas e essa é uma potencialidade que tem que ser valorizada em cada região do Brasil com a sua cultura precisa ser também valorizada eu posso falar em especial pelo nosso estado do Pará o Cílio de Nazaré o Carimbó e tantas outras expressões como a Marujada a Guitarrada o Sairé e Santarém cada uma das unidades é um mundo que precisa ser e ter um olhar especial deste parlamento a inclusão da cultura gospel sugerida pelo deputado Elir Borges em seu PL é pertinente quanto a compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto texto os comentários a seguir o projeto de lei 1518 de 2021 assim como o substitutivo da comissão de cultura autoriza a União a entregar 3 bilhões de reais aos estados distrito federal e aos municípios para custear a política nacional ao de de fomento ao setor cultural no primeiro ano de vigência a lei a partir do segundo ano de vigência o valor aplicado no ano anterior acrescido da variação do produto interno do seu projeto inicial nos termos do artigo 107 do ato das disposições constitucionais transitórias na redação que lhe deu a emenda constitucional número 95 de 2016 ficam estabelecidos para cada exercício limites individuais para as despesas primárias do poder executivo e demais poderes incluindo os restos a pagar pagos e demais operações que afetam o resultado primário assim a despesa proposta ocorrerá ou concorrerá com outras sujeitas ao teto de gastos do executivo devendo o poder executivo no momento oportuno escolher as despesas que serão reduzidas de modo a compatibilizar as despesas fora citadas por sua vez por sua vez o artigo 113 da ADCP dispõe que a proposição legislativa que crie ou altere despesas obrigatórias ou renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativo do seu impacto orçamentário e financeiro dispõe o artigo 16 da lei de responsabilidade fiscal que a criação expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesas será acompanhado da estimativa de impacto orçamentário no mesmo sentido a LBO além de direitos orçamentários determina que as proposições legislativas e respectivas emendas que direta ou indiretamente importem ou autorizem diminuição de receita ou aumento de despesas da União ser acompanhadas de estimativa desses efeitos nesse contexto em conformidade com os dispositivos supracetados a estimativa de gastos constantes no texto do artigo 5 do PL 18 hora relatado e do artigo 6 do substitutivo da Comissão de Cultura do valor de 3 bilhões no primeiro ano no exercício seguinte haverá acrescido o valor do ano anterior pela variação nominal do PIB assim rege o projeto inicial todavia no inciso o texto do artigo 128 da lei de diretrizes orçamentárias de 2022 considera incompatível com as disposições da LDO proposição que determine ou autorize a indexação ou atualização monetária de despesas públicas deste modo para que a matéria seja aprovada propomos a retirada da indexação fixando em 3 bilhões dos valores anuais que a União deverá entregar aos demais entes quanto a compensação financeira do aumento das despesas propostas pelo aumento permanente da receita prevista no artigo 37 da lei de responsabilidade fiscal e no artigo 125 inciso 2 a linha A da LDO de 2022 verifica-se que o PL e o substitutivo da Comissão de Cultura propõe dentre as fontes recursos dentre as fontes de recursos a utilização de recursos provenientes da arrecadação da Loteria Federal da Cultura a ser criada por lei específica propomos também a inclusão da CID jogos destinados à cultura como fonte de recursos para o presente projeto de lei essa CID sobre os jogos de azar que nós terminamos de votar hoje inclusive no entanto o artigo 134 da LDO de 2022 prevê cláusula de vigência de no máximo 5 anos para proposições legislativas que vinculem receitas a despesas assim fala o artigo 134 as proposições legislativas que vinculem receitas a despesas órgãos ou fundos deverão conter cláusula de vigência de no máximo 5 anos fecha a arte assim para inserir cláusula de vigência máxima permitida propomos alterar o último dispositivo das proposições em exame com a seguinte redação esta lei entra em vigor na data da sua publicação e terá vigência de 5 anos quanto aos PLs 3.225 de 21 e ao PL 1577 de 21 apensados observa-se que possuem caráter normativo e desse modo não há implicação orçamentária e financeira antes exposto somos pela implicação orçamentária e financeira do projeto 3.225 de 2021 e do projeto 1577 de 2021 e pela adequação orçamentária e financeira do projeto 1518 de 2021 e do substitutivo da comissão de cultura nos termos da subemenda substitutiva que apresentamos em anexo quanto a constitucionalidade e juridicidade entendo que nada há nos termos do projeto que mereça crítica negativa a técnica legislativa é adequada não havendo grandes repartes conclusão do voto do presidente e do deputado Marcelo Ramos nobre espada pela comissão de finanças e tributação opino pela não implicação orçamentária e financeira perdão pela comissão de finanças e tributação opino pela não implicação orçamentária e financeira dos projetos de lei 3.225 de 2021 e 1577 de 2021 voto pela compatibilidade e adequação financeira e orçamentária do projeto de lei 1518 de 2021 e do substitutivo da comissão de cultura no mérito voto pela aprovação do projeto de lei número 1518 de 2021 e do substitutivo da comissão de cultura nos termos do substitutivo em anexo e pela rejeição dos projetos de lei 3.225 de 2021 e 1577 de 2021 na comissão de constituição e justiça e cidadania opino pela constitucionalidade juridicidade boa técnica legislativa do projeto de lei 1518 de 2021 dos dois projetos apensados do substitutivo da comissão de cultura desta casa e do substitutivo da CFT hora apresentada é o nosso voto senhor presidente passa-se a discussão uma vez apresentado o relatório pelo deputado Celso Sabino do União Brasil do Pará o deputado Marcelo Ramos dará início à discussão mas o deputado Eli Borges vai apresentar uma questão de ordem fazer um apelo aqui vou já ouvir vossa excelência quero fazer um apelo aqui aos inscritos na discussão para que a gente possa ir direto para a votação deputado Eli Borges senhor presidente no artigo 8º para 4º inseriram a expressão gênero é uma matéria de consenso não havia isso no pacto inicial portanto eu estou pedindo naqueles 10 minutos vou trazer agora o número do artigo que nós temos de direito para poder ponderar no último relatório a não ser que o relator entenda e retire essa expressão o que que diz aí presidente eu gostaria de discutir por gentileza deputado Thiago Mitrô só um pouquinho o deputado Thiago só um pouco volta aí só um pouquinho peraí o deputado Eli Borges de Tocantins manifestou contrariedade com a palavra gênero no relatório final e o deputado Marcelo Ramos está revendo o relatório deputado Thiago Mitrô do Novo de Minas uma coisa que tem chamada atenção é a menção a palavra gênero em algum artigo desse projeto o susto que a palavra gênero dá em vários parlamentares aqui deveria ser muito menor do que o susto que esse congresso dá em cada brasileiro ao colocar bilhões de reais de recursos públicos sendo destinados para grupos específicos setores subsidiados e bases de apoio parlamentar de tantos partidos que estão aqui presentes é isso que deveria requerer uma questão de ordem dos deputados nesse plenário é essa constante captura do orçamento público que deveria fazer as pessoas se alertarem para o que está acontecendo aqui hoje não a presença de uma palavra como essa palavra gênero que causa tanto rebuliço em determinada parte do plenário é lamentável presidente que um projeto um segundo projeto que destina tanto dinheiro para estados e municípios para gastarem sabe-se lá de que forma tem apenas 30 parlamentares consistentemente votando contrário a mais essa captura do orçamento brasileiro mas há de se ressaltar presidente que por um lado fico satisfeito afinal de contas o nosso partido que é o único que está lutando aqui contra essa constante captura do orçamento tem apenas 8 deputados mas ao longo do dia de hoje fomos acompanhados por outros cerca de 22 deputados em cada uma das votações do projeto Paulo Gustavo e agora do projeto Aldir Blanc mostrando a importância do papel que o partido novo cumpre neste congresso porque se não estivéssemos aqui esse projeto ia ser votado sem ninguém falar uma palavra contrária ao absurdo que está acontecendo agradeço aos colegas dos outros partidos que têm acompanhado o novo aqui e peço que outros se juntem a nós contrário a essa captura repito essa captura do orçamento brasileiro que pertence a todo cidadão para grupos específicos eu comentei agora há pouco presidente que às vezes nós aqui do novo nos sentimos como pregando no deserto e complementaram aqui com balbuínos surdos ainda então mas pelo menos eu vi com beduínos surdos aliás mas pelo menos eu vi que não está tão deserto assim tem um grupo de 20 e poucos que temos acompanhado tenho certeza que no ano que vem vai ser maior ainda muito obrigado Obrigado Deputado Ali Presidente em relação só um pouquinho deputado Celso eu vou passar a palavra vossa excelência eu tive o cuidado aqui de ler o texto o texto simplesmente remete a políticas afirmativas com recorte de raça e de gênero gênero é gênero homem gênero mulher gênero masculino e feminino eu sinceramente não entendi eu gostaria até se o deputado Ali pudesse justificar e depois eu passo a palavra ao deputado Celso Sabino Presidente eu estou aguardando aqui o penúltimo relatório e trago a baila a questão de ordem do artigo 157 parágrafo 6º onde eu tenho 10 minutos depois da disponibilização dele estou aguardando o penúltimo relatório onde não constava isso agora aprova-se a lei anterior falando de uma política de minorias e agora vem nesse e insere a palavra gênero fechou a questão não é isso a proposta eu discordo dessa forma aliás essas sessões de quinta-feira está virando um absurdo aqui não é a primeira vez certo não é a primeira vez porque é meio consensual a gente acredita naquilo que afirma em cima e depois temos problema aqui eu estou aguardando para passar para vossa excelência primeiro reivindico os 10 minutos a partir do momento que o relatório foi disponibilizado deputado ele só registrando é a opinião de vossa excelência vossa excelência não está no debate vossa excelência está presidindo essa é a opinião de vossa excelência para mim gênero não vou dar por mim não vou só informar que os 10 minutos são 10 minutos após o relatório de emendas de plenário e esse relatório de emendas de plenário ainda não foi apresentado então vossa excelência está apresentando um artigo que é incabível para o caso concreto eu terei 10 minutos a vossa excelência mas não por fundamento nesse artigo eu darei por liberalidade para que a gente possa chegar a um acordo de texto senhor presidente não é após emenda não quanto ao parecer as emendas de plenário que foi oferecido no que foi da sessão pelo relator agora eu intertiço de 10 minutos após a disponibilização do parecer das emendas de plenário deputado Eli isso não é o parecer das emendas de plenário isso é o parecer da matéria vossa excelência ocorre que este relatório foi alterado ok mas não é o parecer da emenda de plenário vossa excelência terá 10 minutos vossa excelência terá os 10 minutos por liberalidade da mesa vossa excelência terá os 10 minutos mas não com base no artigo 157 vossa excelência interpreta como queira eu sempre fui muito coerente não, não interpreto como queira não eu interpreto como está dito literalmente eu sempre fui coerente nesse plenário inclusive com vossa excelência e eu com vossa excelência deputado Eli e eu com vossa excelência eu estou dando a vossa excelência os 10 minutos eu estou dando a vossa excelência os 10 minutos Posso fazer um registro, presidente? Pode, pois não. Eu queria pedir ao deputado Celso Sabino, nós tivemos a disponibilização de um relatório, que eu vou confirmar que está chegando às minhas mãos agora, que não havia isto. Ora, dentro da visão combinada de que hoje seria matéria consensual, não é justo para um parlamento onde a maioria já viajou que tenhamos uma inovação nesse último relatório. Por favor, é um gesto em que esta casa pratica e que servirá de ponte para, inclusive, outros momentos de coerência do futuro. De outra forma, a insegurança passa a tomar conta do meu coração, porque não é a primeira vez, presidente. Não é a primeira vez. Ou nós temos um pacto na quinta-feira aqui e ele permanece ipsilitem em toda a matéria que foi apresentada, ou nós vamos ter surpresas de último relatório aqui, que eu quero terminantemente discordar, como uma casa madura de pessoas conscientes. E no penúltimo relatório, vou confirmar agora, não tinha gênero, inseriu agora e discordo terminantemente. Deputado Delirio, ontem eu tive a mesma indignação que V. Exª, quando da apresentação do relatório da matéria dos jogos de azar, que também foi alterado em plenário. Só registrando que não discordo da indignação de V. Exª com a mudança de texto de relatório quando da apresentação do texto de relatório em plenário. Só pondero que já há algum tempo esta casa, nas quintas-feiras, vem votando matérias, e não só matérias consensuais. Tanto que nós iniciamos a sessão de hoje votando uma matéria que era absolutamente polêmica, que era a matéria dos destaques dos jogos. Então, hoje não é uma sessão só de pauta consensual. Deputado Celso Sabino. Presidente, eu estou aqui em diálogo com a deputada Jandira Fregalho e ouvindo atentamente a esponeração do deputado Elie Borges. Inclusive, quero agradecer também ao deputado Elie pela contribuição que vai permitir que a cultura gospel, as músicas gospel, e a cultura gospel, de uma forma geral, passe também a ser contemplada pelos benefícios desta lei. E a deputada Jandira Fregalho, pelo que eu entendi da mensagem, é que não se oponha à retirada desta palavra gênero, mantendo aqui as políticas afirmativas, as ações afirmativas. Então, se não houver nenhuma posição contrária, eu posso aqui fazer a ponderação verbal e faço alteração imediatamente no texto retirando a palavra gênero. Consulta a deputada Jandira Fregalho e deputado Elie Borges. Senhor presidente, primeiro, nós vamos definir as políticas afirmativas. Porque as políticas afirmativas, elas podem ser muitas. E isso vai depender do que cada estado e cada município for fazer. Eu só quero apenas dizer o seguinte, deputado Elie, nós não tínhamos também a palavra gospel no texto e nós construímos aqui. Isso também não era um consenso. E nós construímos aqui para Elie atender. Então, o senhor também precisa compreender que as palavras concessão, ela existe. Então, a gente não pode também, a cada momento, mudar o texto de acordo com a vontade de um parlamentar. Nós estamos aqui tentando construir o texto para compor a opinião de um conjunto de forças políticas que há aqui dentro do parlamento brasileiro. O que a gente não pode, a cada momento que o relator apresenta um texto, surgir uma ideia nova e que a gente tem que considerar que isso é um consenso. Também não é assim. Então, nós vamos deixar no texto as políticas afirmativas, porque elas podem ser todas. E cada estado e cada município fará de acordo com a sua visão, com a sua realidade étnica, cultural e da diversidade humana existente. Deputado Elie. Vamos ver aqui a sugestão da deputada Jandira. Presidente, me perdoe pela parte. Então, no parágrafo 4º, ele iria até, deverão estabelecer políticas de ação afirmativa, suprimindo o restante do texto. Poderia ser assim, deputado Elie. Ok, deputado Elie. Já tira no museu. Eu, presidente, quero agradecer outra vez, e o fiz com muita decência, a deputada Jandira Feghali. Ela retirou a palavra. Gênero é o meu pleito. E o deputado Celso Sabino, em sendo assim, presidente, em que pese estar um pouco inseguro com o novo texto geral, mas confiando no relator, que é um homem que tem tido postura, espero que não houver outras alterações que terem surpresas. Eu mantenho a minha posição, portanto, de concordância, agradeço e peço desculpas à vossa excelência, porque, presidente, esse cara aqui tem três mandatos de vereador de deputado de Sadao, que eu combino, eu combino. E ponto final. Eu não gosto de surpresas de última hora. Não farei isso com ninguém se ficar aqui cem anos. Isso não é bom para o parlamento, porque a gente quebra a ponte do futuro. A ponte do relacionamento futuro é quebrada por essas coisas. Eu já estava indo para viajar. Então, por favor, muito obrigado pelo PP, pela visão do nosso relator, pela deputada Jandira. E, assim, confesso que um pouco... A ponte do futuro não deu certo. Eu proponho, presidente... Eu não entendi o que vossa excelência coloca, que é um ardoroso defensor da liberação do plantio de maconha, eu lhe respeito, mas houve esse consenso. A minha segurança, ela é um pouco comprometida, mas é momento de confiar. Fica de bom tamanho neste assunto e nesta colocação. Muito obrigado. Obrigado. Presidente, eu fui mencionado pelo deputado Eli, gostaria de responder. Um minuto, deputado Paulo. Eu me referi a que a ponte para o futuro, que foi o governo Michel Temer, deu errado. Mas ele, sem saber exatamente do que se tratava, falou bobagem. Falou bobagem porque nós aprovamos, contra o voto dele, o uso medicinal da cannabis no Brasil. Contra o voto dele, contra as crianças que têm epilepsia, contra aqueles que têm dores crônicas, contra quem tem Alzheimer, esclerose múltipla. Esperamos que esse plenário vote o recurso, que terá a maioria aqui contra o recurso. Mas eu quero dizer que ele falou bobagem, e ao falar bobagem, eu não vou escutar, presidente. Deputado Paulo, você já respondeu. Mas o senhor interrompeu. Você já respondeu, deputado Paulo. Eu estou no meu tempo. Eu não vou permitir que às 16h37, a gente estabeleça um debate aqui no plenário entre o deputado Paulo e o deputado Eli. Esse debate está encerrado e eu vou voltar para a pauta. Passa-se a discussão, lista de discussão. Ele disse que eu falei bobagem, presidente. Eu entendi que fora o deputado Tiago Mitrô, que usou a palavra, todos os outros abriram mão da fala. Eu quero falar. Então, peraí, a deputada Érica quer falar, então eu vou chamar de um por um. Deputado Léo de Brito, eu vou abrir a palavra para todos. Nós vamos ouvir todos os inscritos. Eu gostaria de fazer um apelo. Deputado Léo de Brito, o apelo já foi feito. Presidente. O apelo já foi feito desde a votação anterior. Aí, paciência. Deputado Léo de Brito. Presidente. Deputado Léo de Brito. Precisa licença. Presidente, peça licença só para esclarecer um ponto. Pois não, deputado Celso. Presidente, eu entendo as ponderações do deputado Eli. É um deputado que muito respeita. Imagino que alguns deputados que estão retornando agora para os Estados, talvez vejam com surpresa também a inclusão da cultura gospel. Mas nós entendemos que é legítimo, que é merecido. Nós não estamos incluindo a cultura gospel, desmerecendo ou desacreditando ou desprestigiando qualquer outra cultura. Esse ajuste na redação, houve aqui um acordo, deputada Jandira aqui fora. Já faço aqui verbalmente, a nossa assessoria já está protocolando essa alteração, essa supressão. Eu gostaria de fazer um apelo, deputada Érica Cocay, deputada Jandira, deputado Paulinho, meu amigo também, a todos que querem ver esse projeto tão importante para a cultura nacional ser aprovado nesta tarde, nesta início de noite. deverá haver, talvez, destaque. A gente possa enfrentar agora os pequenos detalhes, passar por cima disso, em nome de um bem maior. Então, meu pedido é que os deputados que estão inscritos para falar, que possam abrir mão das suas falas e a gente possa, aí, o presidente, entrar logo no processo de votação. É apenas um pedido. Deputado Léo de Brito. Deputado Bia Kicis. Deputado Bia Kicis. Deputado Coronel Tadeu. Deputado Bibo Nunes. Deputado Henrique Fontana. Tiago Mitrou já falou. Deputada Jandira Fegale. Deputada Jandira Fegale. Deputada Maria do Rosário. Maria do Rosário. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nesta tarde tão importante para a cultura, em que o tema da Lei Paulo Gustavo e agora o de Blanck é apreciado por este plenário, nós temos a oportunidade de dizer que as diretrizes para os projetos culturais contam muito com aqueles e aquelas que constroem no cotidiano as ações culturais. Então, eu quero, muito rapidamente, fazer um cumprimento aqui, na Lei Paulo Gustavo, ao senador Paulo Rocha e ao relator José Guimarães. E na Lei Aldir Blanck, deixar registrado meu abraço e apreço pela deputada Jandira Fegale e recuperar que, na Lei Aldir Blanck I, a deputada Benedita da Silva foi a principal autora, sendo Jandira a relatora. Esse trabalho, certamente, é pela liberdade, pela democracia e por direitos e pelo desenvolvimento econômico do Brasil. Viva a cultura do país, foi com cidadania das ações culturais que esses projetos chegaram a este plenário e, com elas, é que nós vamos aprová-los. Eu ainda quero referir que eu fico muito, eu fico pensando que o parlamento precisa melhorar em alguns aspectos, quando a palavra gênero aparece e sempre há um levantar, não crítico, um levantar até acrítico, como se gênero significasse sempre algo ruim. É tão ruim nós estarmos incorporando estes fundamentalismos neste fazer político? Cada um pode ter um credo religioso e nós devemos respeito a todos os credos religiosos, a todas as confissões, a todas, a todas. Simplesmente, a fé é o sagrado e precisa ser respeitada. Eu respeito todos os meus colegas e cada brasileiro e brasileira, independentemente da sua crença religiosa, porque quer um país multireligioso, multirracial, um país múltiplo, aliás, multicultural. Mas eu fico pensando que, quando nós estamos no ambiente de um parlamento, a lei civil é a Constituição e nós devemos procurar, seja na Constituição, seja na ciência, elementos objetivos também que nos façam compreender. Eu entendo a necessidade dos acordos, retirando a palavra gênero, mas eu quero protestar sobre isso, enfim, ainda que cheguemos, e o mais importante nesse momento, num acordo desse tipo, apaga-se tudo aqui, separa-se as diferenças para aprovarmos uma lei que vai fazer bem o Brasil. Um grande abraço a todos e todas que fizeram esse debate e vamos seguir em frente. Muito obrigada, senhor presidente. Presidente, uma questão de ordem. Presidente, eu serei nobre com o colega. Qual é o artigo que se fundamenta a questão de ordem? Eu estou no artigo 74, inciso 7, quando entendo, e aí a questão está ligada ao que penso e ao que faço politicamente, pedi a vossa excelência apenas um minuto para que eu possa educadamente responder o colega, como sempre fiz nesse parlamento. Um minuto, deputado. Eu acho que está muito claro aqui que nem o deputado Paulo é plantador de maconha, como foi dito por vossa excelência, e nem vossa excelência quer o mal de doentes, como foi dito pelo deputado Paulo. Então, foi um calor de um debate que, se a gente ficar esticando aqui, nós vamos esticar isso a tarde toda e não vamos votar o que é importante, que é o mérito da matéria. Vossa excelência tem um minuto. Primeiro, presidente, se vossa excelência cita ele como plantador de maconha, foi vossa excelência, eu falei que ele votou a favor do requerimento que libera o plantio de maconha no Brasil. Não, vossa excelência não disse que ele votou a favor, vossa excelência disse que ele estimula a plantação de maconha. Se vossa excelência quiser, eu rasgato as notas de taquigrafo. Vossa excelência aprendeu a debater com o deputado quando ele tem a fala, e vossa excelência está na presidência e é apenas o árbitro dela. Eu quero dizer ao deputado que ele tem o meu respeito. O fato dele votar favorável, ele tem meu respeito e eu nunca o questionei por isso. Agora, eu votei contra por entender que o Brasil não precisa de marco regulatório de plantio de maconha no Brasil, até porque a área para resolver o problema da cannabis, na minha avaliação, não é maior do que a do Maracanã. Portanto, para o SUS dessa medicação, a quem a obrigação deva cair de dar medicação, basta importar a matéria-prima de fora. Esta foi a minha posição e jamais contra aqueles que são portadores de doença, e ele sabe disso porque eu fiz esse debate no plenário. Mas lá e aqui, ele tem e terá o meu respeito. Ele votou a favor, e eu fui o que eu registrei, do plantio de maconha no Brasil, é a minha visão. Mas eu respeito, ele tem uma visão, eu tenho outra agora. que é um cidadão decente, um grande deputado, nunca usei essa tribuna e imaginei que nunca usaria para fazer esse tipo de tratativa. Obrigado, deputado. O meu respeito ao deputado. E quero continuar, mas é para o uso medicinal, ele omite e mostra, mais uma vez, que não localizou corretamente. Eu quero ajudar o debate cultural, mas dizer, deputado, Vossa Excelência entrou mal no debate, perdeu a votação para o uso medicinal. Deputado Paulo, deputado Paulo, deputado Paulo, deputado Paulo, deputado Paulo, deputado Paulo, para mim e mais ainda, eu vou repetir, para mim e mais ainda. Eu não votei contra o paciente. Esse debate não vai prosseguir. Ele está criando o cenário, eu não votei contra o paciente. Esse debate não vai prosseguir. Esse debate não vai prosseguir. São dois deputados que têm meu carinho, meu respeito, mas eu não vou permitir perseguir esse debate. Vamos seguir as inscrições. Deputado Danilo Forte, deputado Hildo Rocha, deputado Jorge Sola, deputado Alice Portugal. Senhor presidente, eu gostaria primeiro de lhe parabenizar pelo equilíbrio, porque nós estamos hoje na discussão deste projeto, que dá lastro à cultura nacional, que dá uma produção permanente de políticas culturais que interfere positivamente em relação ao orçamento, que não gerará impacto esse ano. Nós discutiremos no orçamento para 2023 como fazer a utilização daquilo que está previsto na Lei Aldir Blanc 2. Portanto, é de fato um texto da maior importância que eu fiz a comparação com o Fundeb. É o Fundeb da cultura, porque garante fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura, porque garante efetivamente uma política perene. Por isso, nós somos a favor da matéria. Vamos seguir com esse debate e constituir depois os momentos das discussões dos demais projetos. Obrigada, presidente. Obrigada. Deputada Erika Cocay. A verdade é que considerar que cultura é uma despesa contra o povo brasileiro é um profundo equívoco, um profundo equívoco. Considerar que cultura não é um direito básico, considerar que cultura não é aquele, o instrumento que se tem para se fazer os recortes de uma nação e um povo se fazer gente, é um profundo equívoco. É um profundo equívoco. Não considerar cultura como um investimento, o investimento de que nós tenhamos uma política permanente e essa proposta, ela assegura uma política permanente de fomento à própria cultura, para que nós possamos, de ponta a ponta neste país, estar valorizando como as pessoas constroem as suas formas de expressão, as suas formas de ser. Cultura significa muita coisa. A cultura fez esse país resistir a tantas casas grandes e senzalas que alguns teimam e não eliminar. Alguns teimam em continuar colocando neste país. Olha, que mundo cinzento que se quer. Eu lembro muito de Marx quando falava que por uma única gota de orvalho a gente consegue ver todas as cores da natureza. E é inadmissível que se queira ver a humanidade com toda a sua diversidade, com todas as suas cores e com todas as suas lutas e formas, que a humanidade seja vista apenas com uma cor cinza. É preciso que nós tenhamos clareza que nós, na nossa humanidade, temos muitas fomes. Temos fomes de pão, mas temos fome de beleza, temos fomes de arte, temos fome de justiça, temos fome de dança, temos fomes de riso, fomes agudizadas por este governo. E, para além disso, é um absurdo que neste século nós tenhamos parlamentares que não resistem à palavra gênero e que têm uma verdadeira gênerofobia. Ao escutar a palavra gênero, reagem sempre da mesma forma. Ora, há o gênero masculino, há o gênero feminino e há uma construção de gênero que subalterniza as mulheres. Subalterniza, mas eles querem arrancar, arrancar das nossas vidas a palavra gênero, arrancar do dicionário da língua portuguesa a palavra gênero. Querem arrancar para poder esconder um preconceito que carregam, que levam a uma discriminação, que se expressa nas estatísticas. Quinto país sem feminicídio, o país que mais mata a população trans, é estas estatísticas que eles querem manter com a discriminação que se expressa nessa gênerofobia. O projeto tem que ser aprovado, é fundamental para o Brasil e ele significa permanência para a cultura nesta nação tão marcada por casas grandes e senzalas que sempre tiveram na cultura a sua resistência e a sua superação. Deputado Merlon Solano, deputada Perpetua Almeida. Está desligado o microfone, deputada Perpetua. Obrigada, Sr. Presidente e colegas parlamentares. Aqui, muito rapidamente, é bom a gente registrar esse dia de hoje, o dia 24 de fevereiro, como o dia da grande vitória da cultura no Parlamento Brasileiro. Porque nós acabamos de aprovar a Lei Paulo Gustavo e agora estamos em debate para a aprovação da Lei Aldeblan. É uma vitória dos fazedores e das fazedoras de cultura. É o recurso direto para os projetos de cultura no Brasil. Eu só posso comemorar esse momento de hoje, de vitória da nossa cultura, de vitória dos trabalhadores que esperaram tanto por esse momento de defesa da cultura no Brasil. Então, viva todos aqueles que não desistiram, que insistiram para que a gente garantisse esta vitória. Queria parabenizar aqui a deputada Jandira Pegalli, que é autora desse projeto que estamos votando agora, da Lei Aldeblan. O nosso querido senador Paulo, que foi o autor da Lei Paulo Gustavo também, o Paulo Rocha. E aqui agora todo o Parlamento que encontra esse momento de consenso para defendermos a cultura. Muito obrigada, Sr. Presidente. Deputado Perpetua, deputada Joênia. Presidente, é somente para referendar a importância da Lei Aldeblan, importância para a sociedade brasileira, para todos que provém a cultura, justamente importante dessas conquistas que vão se avançando, esses direitos que são fundamentais assegurados em nossa Constituição. Ela representa um avanço significativo no reconhecimento da importância de classe, de trabalhadores, de empresas que atuam na cultura, da essência da própria cultura, no meio legítimo que a gente faz, a transmissão de conhecimentos, fortalecimento de nossas raízes brasileiras, raízes históricas que não podem ser esquecidas, as tradições populares e até mesmo de reeducação, de transformação social, através do desenvolvimento da cultura, das ações, nós podemos mudar muitos posicionamentos racistas, de ódio, xenofobia, de feminicídio até, porque as mulheres estão incluídas na cultura. Muitas culturas são repassadas através das mulheres, como as mulheres indígenas, que têm um conhecimento vasto. Então, essa lei Aldebranc, ela vai representar uma continuidade. O que a gente está votando aqui hoje, a lei 1518, ela vai prover com que esse caráter emergencial, ele tenha um efeito mais permanente e que seja recuperado tudo que teve de retrocesso nessa pandemia. Enfim, da mesma forma que é importante a lei Paulo Gustavo, é esse projeto-lei 1518, ele vai promover a sociedade brasileira com incentivo à nossa cultura. Parabéns aí aos autores, parabéns ao relator, parabéns deputada Jandira Pegari, por sua preocupação, suas iniciativas e pela defesa desse projeto que é tão significativo. Aproveitar, senhor presidente, referências a tantos posicionamentos das nossas deputadas que se manifestaram hoje pela defesa da cultura, que hoje fazem 90 anos da conquista do voto feminino. Se não fossem nós, muitas vezes, essa bandeira da questão do gênero, a questão da cultura, da diversidade, da pluralidade, não seria tanto sensibilizada as pessoas e não seria tão marcada a nossa atuação. Então, parabéns a todas as deputadas que defendem a cultura, defendem os direitos humanos e defendem o nosso posicionamento como voto feminino. Muito obrigada. deputado João Daniel deputado Nilton Tato está ausente? declaro encerrada a discussão. O projeto foi emendado para oferecer parecer as emendas de plenário pelas Comissões de Cultura, Finanças, Tributação e Constituição de Justiça e Cidadania. Concedo a palavra ao deputado Celso Sabino. Ofereço parecer as emendas de plenário durante a discussão da matéria foram apresentadas duas emendas de plenário, sendo que ambas obtiveram o devido apoiamento regimental. As emendas número 1 e 2 têm um escopo similar, propondo inserção no rol exemplificativo de manifestações culturais a serem beneficiadas pela política nacional que se deseja implementar expressões da cultura góstica. A emenda número 1 do senhor deputado Eli Borges insere o inciso 25 no capítulo do artigo 9 do projeto de lei 1518 de 2021 com o seguinte teor. Inciso 25. Cultura góstica. Como se pode observar na redação do artigo 9 do PL, em apreciação, o rol de manifestações culturais é exemplificativo. Ou seja, são mencionadas várias expressões culturais, mas que não excluem outras, que não sejam nominalmente citadas no inciso. É que eu peço bem para citar o artigo 9. Segundo, compreende-se como espaços culturais todos aqueles organizados e mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, microempresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com a finalidade cultural, instituições culturais sem fins lucrativos que sejam dedicados à realização de atividades artísticas e culturais. Vírgula, grifos, tais como... Então, faço esse grifo para destacar que é apenas exemplificativo. A sugestão contida na emenda já se encontra contemplada no substitutivo apresentado, razão pela qual somos pela rejeição da emenda número 1, já que foi contemplada no texto do substitutivo. A emenda número 2, dos deputados Osésio Silva e outros, tem sentido similar à número 1, com a diferença que faz inclusão, que remete à cultura góstica, no inciso 10, do citado capítulo do artigo 9º do PL 1518. Inciso 10. Centros artísticos de cultura afro-brasileira, identidade de música góstica e cultura góstica. A partir desta destacada, consiste no acréscimo proposto pela referida emenda. Reiterando a explicação referente à emenda número 1, o teor da proposta já foi contemplado pelo substitutivo apresentado, razão pela qual somos pela rejeição da emenda número 2. Antes o exposto, no âmbito da Comissão de Cultura, somos pela rejeição de todas as emendas de plenário que obtiveram o devido apoiamento regimental. No âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, somos pela não implicação sobre as despesas ou receitas públicas de todas as emendas de plenário referidas. No mérito, as emendas já foram contempladas no substitutivo, de modo que votamos pela rejeição das duas emendas. Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as emendas de plenário mencionadas anteriormente. É o voto, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Passa-se a votação. Encaminhamento, deputado Thiago Mitrú. Presidente, como já mencionei aqui nas discussões anteriores, gostaria de encaminhar contra este projeto, por não acreditar que é criando um repasse anual de três bilhões de reais com dinheiro de todos os brasileiros reunidos no orçamento da União, repassados para estados e municípios, que nós vamos ser bem-sucedidos em fazer a cultura do Brasil avançar. Esse projeto, Presidente, é mais um daqueles projetos que reforçam a máxima de Friedman, de que nada mais permanente do que um programa temporário de governo. O projeto Aldir Blanc foi criado na pandemia como um auxílio emergencial para o setor da cultura, que já se beneficiou de ter um programa próprio, além do programa de auxílio emergencial para todos os brasileiros. Por algum motivo, o ex-Congresso acreditou que os cidadãos brasileiros que estavam em dificuldade na pandemia deveriam receber mais do que outros, caso fossem do setor da cultura, ao invés de buscar garantir isonomia a todos os brasileiros. Essa foi a origem do projeto da Lei Aldir Blanc, que tinha como finalidade somente esse auxílio emergencial complementar aos fazedores de cultura. Esse projeto foi renovado em 2021 e agora está sendo tornado permanente por esse programa de lei. O que significa, presidente, que as próximas gerações de brasileiros que ainda viverão, a depender aqui do tipo de coisa que é aprovada nesse projeto, que ainda viverão em uma crise econômica, nesse plenário, que ainda viverão uma crise econômica grave, já que as reformas estruturantes que o país precisa para sair dessa crise são adiadas indefinidamente e os subsídios e os benefícios setoriais e aqueles projetos que distribuem recursos públicos para grupos específicos são aprovados com uma velocidade incrível, mesmo numa crise econômica como essa. Se o Congresso brasileiro continuar nesse ritmo, as próximas gerações ainda continuarão vivendo em um país pobre, ainda continuarão em uma grave crise econômica e ainda continuarão em um país cujo papel do Estado é ampliar desigualdades. É isso que é feito através desse projeto quando nós estamos determinando que todo cidadão brasileiro, independente da sua condição de renda, está transferindo recursos ao Estado para que sejam repassados somente para aqueles que cumprirem as regras diaditais, que temos pouquíssima clareza de como serão feitos pelos Estados e municípios. Por este motivo, Presidente, por prezar acima de tudo pelo respeito ao dinheiro do cidadão pagador de impostos e pela responsabilidade fiscal, gostaria de encaminhar contra o projeto. Passa-se a votação. Em votação, o substitutivo oferecido pelo relator da Comissão de Finanças e Tributação Projeto de Lei nº 15.18.2021, ressalvado os destaques. Orientação de bancada, como orienta a União Brasil. Presidente, mais uma vez, tanto quanto orientamos, quanto aquele pedido, o requerimento de retirar de pauta, agora o Bloco União Brasil, a maioria e o governo, sobretudo o governo, nós orientamos positivamente, sim, aos termos do projeto, mas quero registrar aqui que não há nenhum compromisso lá na esfera da sanção do presidente, fazer a sanção presidencial, porque tem uma série de quesitos a serem avaliados. Tem as questões técnicas, tem o mérito de oportunidade e conveniência, então, pela liderança do governo, nós apoiamos, concordamos, mas sem nenhum compromisso de haver a sanção presidencial. Obrigado, presidente. Obrigado. Para orientar pelo PT, deputado Paulo. Presidente, o Partido dos Trabalhadores vota favorável a esse projeto. Parabeniza o relator Celso Sabino, Parabenizo também a autora Jandira Feghali, com alegria que sei que sou coautor desse projeto, que é uma lei para garantir um financiamento permanente para a cultura no Brasil. A cultura vai nos ajudar a desenvolver, a cultura vai ajudar a tirar as desigualdades sociais, a cultura precisa de financiamento permanente, assim como a educação, e como a saúde, e como a segurança pública. A cultura não pode viver de pires na mão, pedindo recursos, como acontece hoje no Brasil. E é por isso que destinar permanentemente os recursos é o que libertará o povo brasileiro através da cultura. Um povo culto é um povo desenvolvido. E por isso, o Partido dos Trabalhadores orienta voto sim nesse projeto. PT sim. PSDB. PL. O PSDB orienta sim, senhor presidente. PSDB sim. PL. Presidente, e o PL orienta sim, presidente? PL sim. PSB. Deputado Alídez. Senhor presidente, o PSB também orienta sim, porque acredita na necessidade de termos uma política permanente de fomento e de financiamento da cultura brasileira. quero destacar que o PSB participou de todo esse processo de debate, de luta, desde a Aldeblanc 1 a Paulo Gustavo e agora a Aldeblanc 2, tendo inclusive o nosso líder, Tadeu Alencar, sido relator da matéria na Comissão de Cultura. Nós consideramos que é extremamente importante esta aprovação aqui hoje, especialmente em se tratando do dia em que comemoramos 90 anos do voto feminino e por isso mesmo acreditamos que é uma nova cultura que nós estamos estabelecendo no Brasil, a cultura de reconhecimento da mulher como ser capaz de votar, mas também de ser votada. Portanto, senhor presidente, nós queremos parabenizar a todos os envolvidos, a deputada Jandira Fegala, Fegala e grande relatora, a todos que foram e integraram esse processo de construção e a esta casa extremamente sim. Obrigado, deputado. PSB sim, PDT. A presidência solicita, senhoras deputadas, senhores deputados, que existe seu voto em falar que o parlamentar está iniciada a votação. Podemos, presidente? Podemos. Podemos orientar favoravelmente, presidente, a lei Aldir Blanc, entendendo que é de suma importância esse auxílio que já deveria ter chegado justamente no período de pandemia, mas agora ainda é muito bem-vindo. Podemos orientar sim a lei Aldir Blanc. Pessoal. O presidente e o pessoal orientam sim a lei Aldir Blanc 2, que pode ser fundamental, vai ser fundamental para estruturar as políticas de cultura no Brasil, mas eu quero também lamentar mais uma vez a chantagem que foi feita pelo deputado a percepção, a incompreensão do direito das mulheres, das mulheres de se expressarem e serem objeto de legislação de políticas públicas no Brasil. Isso, inclusive, faz parte, recente, da cultura brasileira, a compreensão de que são pessoas que existem e existem e merecem ser tratadas como são. essa chantagem é de quem tem esse respeito que é de fato a cultura brasileira, mas apesar disso, apesar deles, a cultura resiste e essa lei está sendo aprovada no dia de hoje, sem dúvida, ela vai ser fundamental para estruturar a cultura no Brasil, não só do ponto de vista emergencial, como a lei de Paulo Gustavo, mas de forma permanente, como a lei Aldir Blanc 2. Presidente, o Partido Novo vota contra a mais essa caridade feita com dinheiro de todos os brasileiros, sem que eles tenham sido demandados, questionados se gostariam de destinar tanto dinheiro, voltando aqui aos recursos, 3 bilhões de reais, imagino que poderia ser feito com 3 bilhões de reais para destinar a cada ano esse volume de recurso público para apenas um setor. E o que nós veremos, presidente, ao longo dos próximos anos é naquelas cidades que a esquerda tiver no poder, a direita vai reclamar que a esquerda está privilegiando determinados grupos. Como acontece hoje com o governo Bolsonaro, que tem uma péssima secretaria de cultura, agora a esquerda reclama das políticas de cultura do governo Bolsonaro. Ora, todos vocês estão aprovando que o governo do qual vocês não gostam decidam como que esse dinheiro vai ser direcionado. Então, presidente, por não acreditar que nós devemos fazer isso, o Partido Novo orienta contra. Terceiro do B. Presidente, eu já tive a oportunidade de defender o projeto, queria, na verdade, aqui, agradecer o deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, que foi relator deste projeto na Comissão de Cultura, ouviu vários setores da cultura, não só de Pernambuco, mas do Brasil, e fez um excelente trabalho. Parabéns ao deputado Tadeu Alencar. E parabenizar esta peça que foi produzida pelo deputado Celso Sabino, que usou toda a sua habilidade de negociador, toda a sua inteligência política para produzir praticamente um acordo e um consenso aqui na casa. Enfrentou dificuldade de deslocamento para encontrar um ponto de internet seguro para apresentar o seu relatório e, dessa maneira, escreveu o seu nome na história da cultura brasileira, dando um passo decisivo para aprovação da lei. PCdoB. Para concluir com o voto, presidente, o PCdoB encaminha o voto sim, ao mesmo tempo em que aproveito para dar um grande abraço nessa guerreira da cultura, a nossa música, a nossa baterista, Jandira Feghali, autora do projeto da Lei Aldir Blanc 2. Deputado Paulo Teixeira, deputado Alice Portugal, eu e mais outros tivemos a oportunidade de acompanhar como coautores do projeto. Cidadania, TV e Rede. Minoria. Senhor presidente, eu falo pela liderança da minoria, encaminhando o voto favorável, ao mesmo tempo, como autora do projeto, juntamente com coautores tão qualificados e importantes como o deputado Renil, deputado Alice, tantos outros coautores. Quero aqui também agradecer muitíssimo e com muito louvor ao trabalho importantíssimo do deputado Celso Sabino e com muito esforço, muita dedicação, construir um relatório denso, preciso, importante para a aprovação da lei em nome da cultura brasileira. Ele fez um esforço imenso para poder, no dia de hoje, ter esse relatório lá a partir de Belém. ele estava no interior, construiu esse relatório com muita dedicação, muito compromisso com a lisura, com a ética e com a veracidade dessa construção que foi feita a partir da Comissão de Cultura com todos nós, sem ferir nenhum item dessa construção. sem ferir nenhum item, sem deixar de consultar todo esse coletivo que buscou, demandou e construiu a lei Aldir Blanc. Quero também agradecer a deputada Alice que na Comissão de Cultura permitiu essa construção feita a partir do deputado Tadeu Alencar, que também fez essa ausculta importante à sociedade. e esse dia de hoje que aprova duas leis, aprova a lei Aldir Blanc e esse Fundeb da Cultura de Construção Estruturante. Oposição PDT PDT Deputada Alice, presidente PDT Já vai, calma, PDT Deputado Fábio Henrique Presidente, o PDT é um partido que tem a sua história sempre muito ligada aos movimentos culturais em todo o Brasil e hoje é um dia importante porque duas leis é que vão incentivar fomentar e financiar a cultura do Brasil estão sendo aprovadas. Portanto, o PDT votará sim registrando esse dia histórico do Parlamento brasileiro. PDT vota sim, presidente. Muito bom. PDT sim. Oposição. Presidente, o... Presidente, o... Pelo solidariedade, nós vamos votar sim e eu peço o tempo de líder do partido do deputado Borges. Ele já está aqui ao lado, já está deferido. Após encerrar a votação da matéria e do destaque, eu passarei o tempo de líder do deputado Elie Borges e o tempo de líder do deputado Ottoni. Pela oposição. Oposição. Obrigada, presidente Marcelo. Quero agradecer penhoradamente a condução dos trabalhos que garantiu equilíbrio e chegarmos até este momento onde a autora do projeto, deputada Jandira Fegalho, líder do meu partido, deputado Renino do Calheiros, estão aqui neste momento em plenário. Gostaria muito de agradecer o deputado Artulira, que foi fiador dessas duas matérias. Fiador de uma maneira idêntica à que fez na primeira fase do debate sobre Aldir Blanc 1. Essas duas matérias, elas selam um processo em que o Parlamento brasileiro, apesar de todas as adversidades, conseguiu efetivamente garantir que a cultura tivesse amparo, amparo das ações emergenciais e agora essa perspectiva de um lastro, um leito que seja perine para o processo de financiamento da cultura em nosso país. Senhor presidente, este momento é um momento da mais alta importância, os fazedores de cultura estão nos acompanhando e nós queremos votar sim à Lei Aldir Blanc 2 em defesa da cultura. Obrigado, deputada. Encerrada a votação. Parabéns. 378 votos sim, 29 votos não. Está aprovado o substitutivo e estão prejudicados a proposição inicial, o substitutivo da Comissão de Cultura, as apensadas e as emendas já salvado o destaque. Destaque de bancada número 3, já que é nos termos do artigo 61, inciso 1, parágrafo 2, regimento interno, destaque para votação e separado para o primeiro do artigo 10, substitutivo apresentado ao PL, número 15, 18, 2021, convido a sua supressão para encaminhar o requerimento a favor do deputado Tiago Mitrou. Perfeito, presidente. Dado que, infelizmente, nós não conseguimos aqui derrotar o projeto, mas sou feliz de novamente ter cerca de 30 deputados, os oito do novo, mais vinte e poucos de outros partidos nos acompanhando, mas dado que nós não conseguimos ali o objetivo principal que era impedir a votação do projeto, nós gostaríamos aqui de chamar a atenção do plenário para que ao menos esse destaque do novo fosse aprovado. E antes, de mais nada, primeiro parêntese aqui, agradecer o relator deputado Celso Sabino, o novo havia apresentado um outro destaque que era relacionado ao saldo do fundo de um ano, se automaticamente transposto para o orçamento do ano seguinte, eu queria criar uma bola de neve imensa, eu ia passar a ser mais um daqueles fundos que o dinheiro fica acumulando, acumulando e nunca sai dali, então felizmente não foi necessário o destaque do novo porque o próprio deputado Celso Sabino retirou do seu relatório essa previsão e nós então optamos aqui por fazer um outro destaque que se trata aqui a busca da supressão do parágrafo primeiro do artigo décimo que traz um texto que busca vedar a concessão do benefício a espaços, ambientes e iniciativas artísticos e culturais criados pela administração pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a espaços, ambientes e iniciativas artísticos e culturais vinculados a fundações, institutos ou instituições criados e mantidos por empresas ou grupos de empresas. Olha, presidente, se a lógica desse projeto é destinar recursos por aqueles que trabalham no setor da cultura, por que excluir do acesso ao benefício as fundações culturais vinculadas à administração pública, vinculadas ao setor empresarial? Nós temos no Brasil inúmeras fundações e institutos filantrópicos que fazem um trabalho de excelente nível e que poderiam fazer o uso desse recurso muito melhor do que, às vezes, organizações menos estruturadas. O alcance desse benefício que a maior parte desse plenário julgou pertinente será muito maior se nós permitirmos que organizações como essas que fazem um bom trabalho possam também ter acesso ao recurso. Esse projeto prevê que vão ser criados editais para decidir quem receberá o recurso e quem não receberá. Se vão ter editais de fato criteriosos e que buscam o melhor para a população ao decidir os projetos contemplados, que os editais decidam através da sua comissão julgadora se essas fundações e institutos são merecedoras ou não do recurso. Nós acreditamos que faz sentido a vedação dessas organizações na participação aqui no fundo criado pelo projeto de lei Aldir Blanc. Orientação de bancada. Podemos colocar sim para todos e... Presidente, eu queria só fazer uma ponderação em relação ao destaque? Pois não, deputado Celso. Sim, não, é não. O partido não apresentou o destaque um e o dois. Nós já havíamos retirado o texto aos termos que motivaram o destaque. Em relação a esse destaque número 3, quero destacar que esse dispositivo foi consagrado na lei Aldir Blanc número 1, garantiu a aplicabilidade, a finalidade da lei, funcionou de forma bastante eficiente, uma lei que apresentou inúmeros resultados positivos para a cultura nacional. Portanto, eu gostaria aqui de recomendar aos deputados que façam a rejeição desse destaque mantenha o texto da forma como aprovado. Além disso, presidente, queria aproveitar esta oportunidade para dizer que nós, a despeito de várias críticas ofertadas pelos integrantes e meus colegas do Partido Novo, nós não estamos apenas criando uma nova despesa, nós apresentamos inúmeras fontes e receitas como a nova CID que nós aprovamos hoje e vai incidir sobre os jogos de azar. Nós colocamos aqui o superávit também do Fundo Nacional de Cultura, colocamos também recursos sobre um dos dados de loterias federais, a percentual dos prognósticos das loterias federais, a cultura, loteria da cultura, enfim, nós apresentamos aqui um rol de origem de recursos que tenho certeza que vai superar, inclusive, esse valor previsto nessa lei. Quando nós formos fazer a renovação dessa lei, depois de cinco anos, nós vamos poder, inclusive, aumentar os recursos. Fazer aqui um agradecimento e um reconhecimento à deputada Jandira Feghali, eu venho acompanhando a luta da deputada Jandira Feghali em cima desse projeto já ao longo de alguns meses. Hoje de manhã amaneci com a incumbência de fazer essa relatoria, já vim acompanhando junto com a deputada Jandira, isso me facilitou o trabalho no relatório, mas incansável a deputada Jandira, inclusive, durante todo o dia de hoje, abrindo um permanente canal de comunicação com o governo, com o líder Ricardo Barros, fazendo, inclusive, nas últimas horas algumas concessões, o que garantiu o apoio do governo e garantiu também o compromisso do líder do governo, eu quero destacar, a respeito do que foi mencionado pelo deputado Sanderson, de que não haveria veto ao projeto, salvo a um dispositivo específico que o deputado Sanderson mencionou, que o deputado Ricardo Barros mencionou, que foi informado também a deputada Jandira. Então, eu tenho certeza que se esse acordo for cumprido, nós vamos avançar bastante aqui na casa. Se houver o descumprimento, tenho também a convicção de que o presidente Arthur Guira vai trabalhar para que o veto seja derrubado. Presidente Arthur. Perte, reabro o microfone, deputado Celso, reabro o microfone, deputado Celso, reabro o microfone para concluir, reabro o microfone, deputado Celso, a gente não ouviu a última parte da sua fala. Pode ir. Bom, eu apenas destaquei aqui a participação da deputada Jandira Fegalho durante o dia de hoje, incansável, durante os últimos meses também trabalhando pela aprovação dessa lei e durante o dia de hoje, nas negociações com o governo, depois de várias concessões, conseguimos o compromisso do governo de não veto, salvo um dispositivo específico da lei que ficou acordado com a deputada Jandira Fegalho que o governo poderia vetar ou não. Então, fico aqui fazendo justiça aos acordos feitos e incerteza que o presidente da Câmara, que é um grande cumpridor de acordo e hoje a aprovação destas duas leis demonstram isso, vai trabalhar também para que, se caso haja veto da forma como foi cogitado, nós vamos trabalhar na Câmara para derrubar os vetos. Quero dar mais essas considerações. Obrigado, deputado Celso. Obrigado. Posso colocar sim para todos e não apenas para o novo? Isso, presidente. Ok? Sim para todos, não apenas para o novo, vou fazer a votação simbólica. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham aprovado, mantido o texto. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham aprovado, a matéria vai ao Senado Federal. Tempo de liderança, tempo de liberança, solidariedade, deputado Eli Borges. Antes, um minuto, deputado Jandira Feghali. Presidente, eu quero agradecer a Casa, agradecer enormemente ao deputado Arthur Lira pelo cumprimento do acordo e pela condução de ter chegado até aqui, termos chegado até aqui. A Vossa Excelência que conduziu essa votação também magistralmente. Agradecer muito ao deputado Celso Sabino, inclusive, a esta informação que ele dá. Eu, inclusive, pedi a ele que assim fizesse, porque houve aqui essa contra informação de que não havia compromisso de mérito do governo e de não sancionar, quando houve entre o relator que fez um esforço imenso para que esse acordo com o governo acontecesse e o compromisso do não veto. E quando há um compromisso do não veto, é o que a gente espera, como houve na Lei Aldir Blanc 1, o não veto. E, se isso ocorrer, o compromisso da derrubada do veto. E é isso que nós também esperamos. Então, quero agradecer enormemente ao deputado Arthur Lira, a Vossa Excelência, ao relator Celso Sabino, a todos da Casa, que votaram a lei, aos nossos coautores aqui presentes, deputado Renil, deputada Alice, e toda essa possibilidade de homenajar a cultura brasileira. Obrigada, presidente. Agora vamos ao gênero alimentício ali. Vamos lá. Tempo de liderança de solidariedade, deputado Elie Borges. Presidente, com relação às minhas gratidões feitas a relatório, ao relator e ao bom senso para termos um texto final que eu chamo de coerência, eu já externei isso no primeiro momento. Mas, já na reta final, eu pude ouvir questões de um ilustre deputado, que não vou aqui mencionar o nome, que defendeu o tempo todo na comissão o PL399, que trata do marco regulatório do plantio de maconha no Brasil. É fato que ele tem uma posição e ela está no voto dele nos debates que ele fez e na compreensão dele, eu respeito, mas não concordo. Ele entende que liberar plantio de maconha no Brasil é o caminho para dar o remédio da cannabis para crianças, para adultos, para pessoas que sofrem de diversos mares que ele mesmo citou. Sempre e historicamente aos 61 anos, presidente, eu defendi que o cidadão tenha direito dos benefícios advindos dos órgãos do governo, inclusive da saúde. Com relação às pessoas que sofrem dos males que ele citou, epilepsia, refratária, Alzheimer, deixei claro na comissão e deixei claro aqui, e não é ele que vai mudar porque isso está registrado nos anais da casa, que o SUS tem a obrigação de depois de discutir as questões medicinais dos quase 400 sub-itens que tem no óleo da cannabis e o SUS entendendo que isto é bom, ele tem o dever de medicinalmente, cientificamente atender essas pessoas. e digo mais, a custo zero sem a necessidade, presidente, de abrirmos o precedente do plantio de maconha no Brasil para esta finalidade. Para a vossa excelência ter uma ideia, a área necessária para extrair o óleo da cannabis para atender o que ele chama de necessidade científica e eu não vou discutir, não é maior do que o Maracanã. e se olharem o PL 399 do marco regulatório do plantio de maconha no Brasil, vão perceber que nas entrelinhas está permitido o transporte, está permitido associações, de tal maneira que estaríamos abrindo uma porta extremamente perigosa no Brasil e não exatamente não basta ver todo o texto do marco regulatório do Brasil que foi oferecido pelo relator que hão de perceber que a busca na alma do projeto não é exatamente visando as pessoas que sofrem desses males porque acredito que tanto ele como nós outros sabemos que basta apenas o SUS determinar numa resposta científica e se for necessário importar para atender aqueles que se a medicina entender e dando a receita possa sim dar a medicação foi lá esta minha posição foi aqui várias vezes e continuará sendo se a ciência determinar então que se dê por vias pelo SUS e importante e não abrindo o precedente perigoso do plantio de maconha no Brasil que está muito bem explicitado no PL 399 o deputado me chamou para um debate ele de lá eu de cá eu não sei se tem isso no regimento mas se não tiver presidente eu gosto disso vamos tentar pôr porque ele vai do lado de lá e eu de cá em alto nível nós debateremos muito obrigado peço um registro da voz do Brasil obrigado deputado deferido com a palavra pelo tempo de líder do PSC deputado Ottoni senhor presidente meu amigo Marcelo Ramos eu quero saudar a todos os nossos deputados e deputadas que estão agora em plenário e também na nossa sessão remota eu estou aqui no Rio de Janeiro e quero me dirigir nesse momento presidente aos milhares de brasileiros que estão nos assistindo nesta hora e o objetivo da minha fala desta tribuna virtual da Câmara Federal é me dirigir aos conservadores aos cristãos aos patriotas da nossa nação com o objetivo de esclarecer uma realidade de uma vez por todas ao eleger o presidente Bolsonaro na última eleição presidencial acendeu em nós acendeu no povo brasileiro a esperança de que ao eleger o presidente Bolsonaro nós mudaríamos a história do Brasil o tempo passou e nós começamos a perceber dificuldades por parte do presidente Bolsonaro em colocar em prática algumas coisas que ele prometeu durante o processo eleitoral principalmente as faltas conservadoras e aí começou a criar um sentimento de que o presidente Bolsonaro ele ele estaria de alguma forma não priorizando aquilo que ele mesmo havia prometido eu quero me dirigir ao povo brasileiro para lhes explicar algo aqui não adianta nós elegermos um presidente honesto não adianta nós elegermos um presidente sincero um presidente que queira mudar a história do nosso país se nós não nos atentarmos para uma realidade nós precisamos ter um parlamento sério nós precisamos na próxima eleição eleger um parlamento correto um parlamento de homens e mulheres que não tenham rabo preso nos tribunais de justiça desse país o que eu vi aqui na Câmara Federal é exatamente isso a ameaça dos tentáculos do STF sobre esta casa são é violentíssimo e por quê? porque quando um deputado tem algum processo algum problema na justiça sobre ele vem a ameaça a ameaça de que ele não pode votar o que quer votar a ameaça que ele não pode ter a postura que ele queria ter por isso o povo brasileiro precisa entender não adianta votar em um presidente honesto com uma Câmara que não acompanha este nível moral e este nível de caráter não adianta votar em um presidente honesto e não elegermos também um senado federal honesto porque senão nós teremos um presidente honesto que ficará refém de um congresso desonesto e então todas as pautas que queríamos para o Brasil por isso votamos nesse presidente não conseguiremos atingi-las fica então na tribuna virtual da Câmara esse alerta o alerta de que ninguém governará sozinho esse país o presidente sempre vai precisar do parlamento e não adianta o parlamento é a cara do povo brasileiro não adianta votar em Bolsonaro e votar em alguém que não tem os mesmos princípios e o mesmo caráter senhor presidente muito obrigado obrigado deputado nada mais havendo a tratar vou encerrar os trabalhos antes de informar que as presidências convocarão oportunamente sessão deliberativa extraordinária com data orada e ordem do dia serem divulgados ao plenário nos termos regimentais quero registrar ao deputado Eli Borges e também ao deputado Paulo Teixeira que já não está no plenário em alguns momentos temos a dificuldade da condição dos trabalhos principalmente quando a tensão entre os colegas é muito difícil se manter numa linha de imparcialidade mas vossa excelência deputado Eli assim como o deputado Paulo Teixeira sabe o carinho o respeito a admiração que eu tenho por vocês eu peço desculpas de vossa excelência deputado Paulo se em algum momento eu me exaltei na condição dos trabalhos está encerrada essa sessão agora em Brasília 5h33 o deputado Marcelo Ramos primeiro vice-presidente da câmara ele que é do PSD do Amazonas encerra esta sessão deliberativa da câmara dos deputados em que o plenário aprovou dois projetos de lei e um projeto de lei complementar esses três projetos seguem para a análise do senado federal na verdade um deles volta para a análise do senado federal aqui ao meu lado você observa os três projetos que foram aprovados nesta sessão plenária da câmara dos deputados um projeto que legaliza os jogos no Brasil como cassinos bingos jogo do bicho e jogos online mediante licença em caráter permanente ou por prazo determinado um projeto de lei complementar que trata do incentivo da ajuda emergencial ao setor cultural direciona 3,8 bilhões de reais do superávit financeiro do fundo nacional de cultura para estados e municípios para o fomento de atividades e produtos culturais em razão dos efeitos econômicos e sociais da pandemia de covid-19 foi aprovado também o projeto de lei 1518 de 2021 que institui a política nacional permanente ao dire blank de fomento ao setor cultural com repasses anuais de 3 bilhões de reais da união para estados e municípios para ações no setor a nossa equipe de produção conversou agora a pouco com a deputada jandira fegale que encabeçou a lista de autores desse projeto de lei apelidado de lei aldir blank 2 e ela vai então explicar pra gente mais sobre esse projeto um projeto que foi bastante comemorado a sua aprovação agora a pouco aqui no plenário da câmara dos deputados vamos acompanhar então a deputada jandira fegale eu acho que não deu tempo a atividade que sempre existe no brasil o jogo do bicho não deu tempo a entrevista foi gravada agora a pouco com a deputada jandira fegale que já está então retornando ao rio de janeiro como eu disse ela é uma das autoras desse projeto de lei apelidado de lei aldir blank 2 que cria então uma política nacional permanente de apoio de fomento de incentivo ao setor cultural além desse projeto lei aldir blank 2 foi aprovado também o projeto apelidado de lei paulo gustavo que prevê um recurso emergencial para o setor cultural direciona 3,8 bilhões de reais esse projeto de lei paulo gustavo foi relatado pelo deputado josé guimarães do pt do ceará e o projeto de lei aldir blank 2 foi relatado pelo deputado celso sabino do união brasil do pará mas o primeiro projeto aprovado hoje aqui no plenário da câmara dos deputados na verdade o texto base desse projeto foi aprovado ontem à noite e hoje então o plenário analisou os destaques as propostas de mudança no texto base para tentar alterar questões pontuais do texto principal que já havia sido aprovado ontem é o projeto de lei 442 de 91 que legaliza os jogos no Brasil como cassinos bingos jogo do bicho jogos online tudo mesmo